Estão acompanhando aquele prédio, ok? Estão vendo aqui, pai. Estão vendo aqui, quem consegue? Olha aqui. Ganhei, já seei. A gente atirou que eu vou lá em cima. A gente atira algum fatura, né? Muito obrigado por ele estar aí, o Felipe também está jogando agora em cima. Fui parte do mundo, pessoal, foi muito ligada. O que é que ele está com a cor branca? De novo, ele escarpou na branca. O rei também vai com ele. Vai com a bola, só a branca. O branca está... Aí, com a coleta... Mas é esse o nome da ficha, com a coleta. A maioria é chique especial, a gente está com mais cerveja, ele também vai risar. Ele está com mais cerveja. Essa saída, vai ter um desafio. Hoje começaram bem cedo, hein? Hoje chegaram meia-noite, hoje chegaram no meio-dia, e hoje chegaram no meio-dia. Ou seja, eu estava tendo que comer um feijão, e eu fatiguei. Chega dando aquela voadora no like. Que o mundo da senuca chegou na área. Não tem jeito. Chegamos aqui no rodízio dos tacos fortes. rodízio dos tacos mais fortes do Brasil. Vou compartilhar os links nas minhas redes sociais. Enquanto isso, vou pedir para você. E deixando o seu like de casa, um bom domingo a todos. 10 minutos para 6 horas. Ainda estamos na tarde desse domingão, então... Chega dando aquela voadora sinuqueiro. É nóis! Está na mesa. Filipinho, Coelho de Ubá, João Paulo Gladiador, Pernambuquinho, Baianinho de Mauá. Realmente faltou só o Jarbas. Acho que o Vitor está postando por fora, na verdade. O Moranguinho acho que também está participando. Faltou apenas o Michael de Teixeira de Freitas, que está aqui no salão, tá bom? Dos que estão. Vou publicar no nosso grupo secreto do Instagram. Como é que você fica para entrar no grupo, você digita grupo, tá bom? Estou publicando lá no nosso grupo do Telegram exclusivo. Quer participar do grupo? Digita aí grupo. E já vou agradecer, iniciar a live agradecendo meu patrocinador Master a 2SportBets. Na 2SportBets você tem as melhores cotações do Brasil, além de ter garantia de pagamento para você que gosta de fazer uma fezinha esportiva. E vou avisar o pessoal lá do Instagram também, já que às vezes o YouTube não comunica a todo mundo, que estamos ao vivo. Beleza? Galerinha do Instagram, o rodízio mais forte do Brasil. Baianinho, Filipinho e companhia. Vamos que vamos. 300, 500, 600 na lapada. Beleza? Só entrar no canal Mundo da Sinuca. Bora? É isso aí galerinha, já vou dar atenção para vocês, ler os comentários. Vamos compartilhando aí o link da live. Vamos deixando o likezera. E pode colocar na sua Smart TV aí no seu dispositivo favorito. Senta aí. Pede aquela... Cervejinha. Esse aqui não toma uma cervejinha. É... Pega aquela Coca-Cola, aquela suquinho de laranja, aquela aguinha. E vão acompanhar os clássicos aí, os rodízios. Hoje tem muitos jogos pela frente. Primeiro dia eu fiz sete horas de live. Segundo dia eu fiz apenas cinco, né? Os jogos acabaram até que cedo ontem. E hoje... A internet. Hoje começou cedinho. Vamos deixar um like para a gente rapidinho subir no ranking do YouTube. Tá bom? Rapidinho a gente subir no ranking lá. A gente vai rankeando rapidinho. E o Will vai chamando o pessoal pra livezera. Agora sim eu tô vendo os comentários aqui de vocês. Como é mais de quatro, cinco, seis nomes. Vai ficar muito difícil eu fazer aquele placar. Tá bom? É complicado de fazer quando tem mais de cinco, seis nomes na tela. Vamos por enquanto sem placar mesmo. Tá bom? Eu vou deixar o foco na mesa. Pra não ficar oscilando tanto brilho. Aí vai desfocar um pouco o rosto dos jogadores. Mas vai ficar melhor pra vocês. A imagem. Tá bom? Qual o Taco Baianinho está jogando? Eu acho... Deixa eu ver daqui... É o Taco 7. Deixa eu ver... Exatamente. É o Taco 7 do Baianinho de Mauá. Beleza? Apesar da Taco 7 não patrocinar o canal, eu tenho gratidão também pelo pessoal da Taco 7. Sempre parceiros lá. Quando eu vou lá eles fazem questão de me presentear. Às vezes eu vou só querer comprar uma sola, comprar um taco na loja, eles vão lá e me dão outro taco. Os caras são gente boa, beleza? Estamos ao vivo de Caxias do Sul, tá bom? Caxias do Sul. Vou colocar aqui pra vocês. Pra quem entrar agora. Vamos colocar aqui então. Na tela também pra vocês. rodízio. Rodízio. Estamos ao vivasso de Caxias do Sul, tá bom? Já está na capa do vídeo aí. Ao vivo, local. Por isso que eu não estou informando na live em si, né? Fica muita informação redundante. Quem não sabe a informação redundante será aquela informação que se repete várias vezes sem necessidade, tá bom? Bom, o Baianinho acabou de tirar o Filipinho da mesa. Lembrando que os valores estão variando aí de 300 a 500 na lapada, tá? Saem no mínimo 300. E os jogadores têm a liberdade de chamar pra mais individualmente cada um. Tá bom? Mas é 300 de cada. Tá bom? Que totaliza 600 na lapada. 300 de cada? Sim, 300 de cada, né? Aí não tem como calcular assim, né? Claro. É, não, eu não vou colocar o placar, não. Ah, não, você tem 70 cada jogando. É, tem 150 pessoas jogando, não vai ter como colocar o placar, beleza, galerinha? Mas vamos que vamos. Acabamos de abrir aquela live. Os sinuqueiros são brabos mesmo. Os sinuqueiros brabíssimos do mundo da sinuca já chega dando aquela super voadora no like. Mais importante colocar a informação que é... 300 na lapada. Vou deixar 300 pra não dar polêmica, beleza? Porque tem uns tacos que jogam com menos, outros que jogam com mais. Às vezes chama mais, chama menos. O que aconteceu, meu querido? Opa. Acho que tem gente que foi pra tua live. O meu sinal caiu na internet. Vamos contar daqui a pouco. Fechou. Brasil, sinuca, vídeo está na área. Um abraço pra você. Carceiro. Pega, salve, salve. Vini, ex. Vini. É isso, um abraço. É individual, galera. É assim, é rodízio, né? Bota o dinheiro lá, entra. Por que dos tacos fortes? Porque qualquer um que pedir autorização pode entrar. O problema é que quem é que vai querer jogar 300 na lapada com essas onças aí? Somente quem se achar no nível do calibre. Mas se você tiver muito dinheiro, né, e quiser jogar... Não, eu tenho mil reais pra perder aqui três paradas. Você pode entrar ali no rodízio dos tacos fortes. Todo mundo vai te adorar ali, tá bom? No caso, os jogadores. Eles vão falar, seja bem-vindo ao nosso rodízio. Salve, Caio Santos! E passou uma bola ali o Pernambuquinho. Vou começar a narrar o jogo aos pouquinhos e interagir com vocês. Um abraço, Manuel. Se pode ser um com uma arte. Já estamos de volta. As lives não param esse fim de semana. Maravilhoso de lives. Não tivemos jogos expressivamente de mataria que a gente gosta. Aqueles jogos de brilhar o olho, né? Mas tivemos um super jogaço de Jarbas. Esperar o Colibri falar no microfone. Vamos ver o Baianinho mirando nessa bola. Seu Gracil diz nela e, consequentemente, errou a bola aqui. Alvo. E o... O Pernambuquinho vai jogar um seguidão nessa bola aí. Não, não. Ele vai puxando. Então essa bola é leve. Vamos ver. É isso mesmo. A bola é bem levinha. Eita, puxou até demais. Mas vai ter que ir pro meio mesmo. Bom, como eu disse pra vocês, não tiveram jogos de matarias. Eles precisam ver se esse rodízio vai. Pelo jeito, o pessoal tá lá matando bem. Já mais descansado no domingo. Mais treinado, né? Que eles voltaram de férias. Passou a bola. O Pernambuquinho. Todos eles estão passando essa bola pro lado de cá. Dessa caçapa do meio que tende eu acreditar que existe uma pequena descaída ali. Não tô defendendo ninguém. Tô defendendo todos ao mesmo tempo, beleza? E o Baianinho vai pra dentro dessa bola. Vai dar tiro nesse 4. Ave Maria! Baianinho de Mauá! Já começou o domingo com bruxaria. E comemorou bastante o Baianinho, hein? Ele que sentiu falta de firmeza na mataria esse fim de semana. Ele realmente tá comemorando aí. É uma bola que, teoricamente, ele mata com uma frequência. É uma bola difícil nessa mesa, né? Mas você vê que o homem tá comemorando mesmo. É porque ele tá num ferro grande aqui. Perdeu duas séries pro Michael ontem de 10 mil de cada. E perdeu também pro Jarbas do Sul. Uma série de 5 mil de cada. No bola 8, tá bom? É o jogo que... Foi o melhor jogo, né? Desse fim de semana. Foi um jogo muito tático. O Jarbas jogou de forma brilhante pra cima do Baianinho. E o Baianinho até agora não rendeu o que a gente tá acostumado, tá bom? Mas hoje, pelo jeito, o bruxo acordou diferente. Dormiu com a vassoura mágica hoje. Boa noite a todos vocês, sinuqueiros. João Paulo tá na mesa também. Pega a cadeia. Eita. Hoje nós fomos dar um rolê. Vai filmar o Gladiador? Sim. Davidson. Já estamos acertados. Salve meu filho. O Baianinho vai pedir pra puxar na filmagem e quem pegou o dinheiro da mesa, é isso? Aconteceu alguma coisa. Aconteceu uma polêmica aqui, é isso? Tinha 800 e aí sumiu 200, foi isso? Foi isso que eu ouvi. Saiu 250 da mesa. E vão puxar nas filmagens, quem quiser puxar aí os entendidos de... Como é que se diz? O VAR. Às vezes eles pegam enganado. É verdade, né? Às vezes os caras pegam enganado. João Paulo Gladiator. Na mesa. Lembrando que não tá valendo nada essa mataria toda aí, é aquecimento do João Paulo. Oi? Tá aqui o telefone é muito fácil. Acho que a internet chegou. Ó, vai começar agora. Não sei por isso. Qual que... O Banu pegou porque deu pane aqui. Até nem ao vivo eu não tô. Não, a gente tá ao vivo, pede pra eles puxar lá, né? A gente tem que puxar também. Entendeu? É só eles entrarem na nossa live e voltar o tempinho, né? Porque a gente acabou de chegar e tá meio perdido ainda também. Eu tenho medo de opinar nisso aí, porque isso aí tá uma teta do caramba. E aí a responsabilidade é minha se eu opinar. Entendeu? Eles mesmo que são os da tetra vão puxar. Agora, se eu tivesse prestando atenção, eu falava. Tô iniciando... A gente tá iniciando a live, acabamos de enxergar. Não tem como a gente opinar, a gente tá capaz de sair como errado. É, já tão se resolvendo ali, galera, tá bom? Vou abrir um pouco a câmera pra vocês entenderem, ó. O Baianinho tá tirando a dúvida aqui com o rapaz do lado. Tá vendo, ó? No canto inferior direito de vocês, o Baianinho tá tirando a dúvida com o rapaz. O rapaz tá explicando pra ele o que aconteceu. O próprio rapaz de boné cinza aí que vocês tão falando. Beleza? Tão se resolvendo ali. É... Uma boa tarde pra vocês, né? Dezoito horas, já estamos chegando a três mil pessoas ao vivo. Hoje temos... Um rodízio mais forte. Puxa não, pulsa mais nao, né? Foi. O Baianinho pediu pra deixar quieto. O Baianinho pediu pra deixar quieto... O Baianinho pediu pra deixar quieto, que pediu pra não puxar mais não. Porque É Vai ficar com o prejuízo do Parreninho Galera, vou aproveitar pra pegar uma cadeira Pra eu sentar aqui, se eu achar Tem que ter a maior sorte do mundo pra achar uma cadeirinha Chegando atrasado que é sentar Na janelinha, né Mas eu vou ver se eu consigo Descolar uma Uma cadeira aqui pro narrador É mais fácil achar uma nota de 100 reais Do que eu achar uma cadeira Pra eu ficar duas, três, quatro horas em pé aqui Vai ser bem bacana Quatro horas, na verdade não, né Vai ser umas oito horas Toguro na área, meu parceiro E aí, Toguro Chama nós no projetinho, viu O pai tá solteiro E agora eu tenho que fazer o que? Projetinho, não tem jeito Beleza? É o Toguro Cara, eu sou fã dele Então é isso aí Chama nós no projetinho, beleza? Colo lá na mansão Maromba Colo até no Paraguai Concei que você tá lá no Paraguai também Né? E é isso aí, meu parceiro Pra quem não sabe O Toguro já convidou a gente Lá na mansão Maromba O Filipinho já foi O Michael de Teixeira já foi Teve um vídeo estourado lá Com milhões de visualizações Né? Chamando mais gente pro nosso esporte E também Já convidou o Baianinho de Mauro O Baianinho de Mauro está convidado Pra comparecer É na mansão Maromba Eu já informei ele, né? Ele só tem que ser liberado Pela patroa, né? O empresário liberou Quem não liberou foi a patroa Por enquanto as patroas Tá tudo fugindo da mansão Maromba Não tem jeito E vai o João Paulo Gladiador Tentando mexer naquela bolinha ali Não pegou A descolada necessária Bom, essa bola Se não é uma mesa moda Eles já vão frevendo Nessa bola 2 Mas como é uma mesa bem Dificultosa Eles vão defendendo Mas defendeu muito Mal aí o João Paulo Só que ficou difícil Pro Baianinho matar Essa bola azul Tentando colocar Pra essa bola marrom Tanto que ele vai primeiro aqui Só defendendo mesmo A intenção era deixar As duas encavaladas Não deixou Talvez o João Paulo Se sentir bem Vai pra dentro Dessa bola azul Galera, ontem eu criei o grupo No Telegram Pra galera entrar aí Nosso grupinho lá Já estamos com quase mil pessoas Vamos que vamos Pra quem quer entrar no grupo Digita aí grupo Você já vai pro linkzinho Beleza? Estamos só começando a live A live acabou de começar Estamos com 3 mil ao vivo Hoje vamos Cabe 20 mil pessoas ao vivo de novo Vamos meter 20 mil pessoas Ao vivo Na live Caxias do Sul é bonito de ver Caxias do Sul aqui Tá um calor do Do Ceará Falando nisso Mês que vem Estaremos em Campina Grande Na Paraíba Tá bom? Mundo da Sinuca No Nordeste Estaremos No Nordeste João Paulo vai ter A bola que ele passou ali Olha lá Agora ele pegou a batida Mas agora não tá valendo nada Dizem o seguinte A bola que ele sebepou O que o que ele passou A bola que ele fez E a bola quando É a bola que ele fez A bola que ele fez Pega vocês, estarei em Brasília semana que vem? Sim, estarei em Brasília, Camp Nou da Sinoquinha Brasileira, sexta, sábado, domingo, na verdade eu chego na quinta-feira, Taguatinga do Sul, beleza? Estarei por lá, eu, Michael de Teixeira de Freitas, Filipinho, pasmem, o Michael vai dar as brancas para o Filipinho, então vai ser aquele jogo lazarento, que pega fogo, e se tiver sinal, porque lá em Brasília é dificultoso, Camp Nou lá parece que tem um bloqueio de sinal, eu vou estar fazendo live para vocês, tá bom? Rodízio ou na lapada é muito bom fazer live, porque esses são jogos que podem vir a perdurar bastante tempo. 18 horas e 9 minutos, 4000 ao vivo. Deixei um like pessoal, valeu, Caio Santos é isso aí, like, zera na tela, o Baianinho mata essa bola. Não mexeu, então vai deixar um arrocho. Para quem não sabe, quando a gente fala arrocho, seria a defesa aí, né? Uma defesa bem firme, porque você deixa o rapaz arrochado, né? Ou apertado, que é o mesmo significado. Mais um arrocho bem dado. Lembrando que o perfeito arrocho seria uma bola colada e a outra colada, tá bom? As duas coladas no lado oposto da mesa seria a defesa perfeita dos sonhos, né? Nem sempre eles acertam essa defesa, mas o mais próximo disso é o que eles querem. Fabrício Miranda está dizendo, eu te amo, cara. Ô, louco. Declaração de amor aqui na live. Obrigado. Obrigado. Olha o corte do Baianinho. Passou. Passou. Com a faca cegando ali. É o seguinte. Obrigado pelo carinho de vocês. Motiva realmente. Porque, galera, quem trabalha com mídia, quem trabalha com destaque, né? Recebe muita energia negativa também, né? Recebe muita inveja, muita coisa ruim. Tentam fazer golpes na gente, tentam prejudicar a gente tanto pessoalmente quanto pela internet. Então, a força dos fãs, né? O apoio. Conhecer realmente quem é a pessoa que você gosta, admira, acompanha. E apoiar ela é uma forma realmente de incentivar, entendeu? Muito fortemente aí. Olha só o que o Baianinho fez. Tentou matar soltando e essa mesa é o terror. Então, obrigado demais. É claro que a minha energia é inabalável hoje em dia. Eu sou um cara firme. Mas vocês que são a gasolina. E olha só. É... O Moranguinho matou a borca. Tava na boca, né? Mas matou com firmeza. Porque essa mesa é cabulosa. E eu... Quando eu ouvia isso antigamente das pessoas que trabalham com mídia, né? Você pensa assim... Ah, isso aí é besteira, ó. É... Isso aí é papinho pro fã. Mas, na verdade, não. Realmente, a gente às vezes recebe muita coisa negativa. É... Não é fácil se destacar hoje em dia. O Mundo da Sinuca é o maior canal de sinuca do mundo. Então... É... Existem muitas coisas nos bastidores que acontecem. Que venham a tentar complicar o nosso trabalho. Mas a gente é desenrolado, entendeu? Não é qualquer um que vai derrubar o PH, não. Ainda mais que eu tenha a força de vocês do meu lado sempre. Fred Apelão. Manda sim. Salve pro Everton e Fabiane. Tá salvado, meu parceiro. Inclusive, tá aberto o superchat pra galera quiser mandar aí. Quero ver o Sullivan aparecer na tela. E toda vez que chega o superchat, o Sullivan aparece na tela. Beleza? Quem tá ganhando? Olha, pelo que eu vi aqui, galera, vocês contabilizaram desde que eu abri a live. Eu acho que quem ficou mais tempo na mesa foi o Baianinho. Chegou a bater três ou quatro seguidas, não foi isso? Brigado aí, pessoal. Já deu branca na primeira tacada ali. E vai entrando o Vitinho. É o Rodízio... Olha, galera, é 300 na lapada, viu? 300 de cada, tá? Totalizando 600 na lapada. Ó, na verdade, o Vitinho colocou os 300 da lapada. Foi mais 200 por fora. Olha lá. É como se fosse mil na ficha. Olha, ele quer ir mais 300. Olha, ele tá querendo ir mais 600. Só a ficha do Vitinho tá valendo mais de mil reais, tá? Pra ele lucrar em uma parada só. E o Vitinho, lembrando que o Vitinho tem 18 anos apenas. É o taco mais novo que tá jogando nesse Rodízio. É o menino que mata as bolas mesmo. Cria... É o cria da sinuca. Filho do brinquedo. Olha lá, o Baianinho tá provocando o Catrino, dizendo que ele vai levar ao suicídio. E o Catrino não quer. Não quer nem com suicídio. E aí galera, na verdade, eu vou alterar e deixar 600 pra vocês saberem que é 300 de cada, tá bom? Só pra deixar explicadinho. Aí vocês... Tá pegando bem na bolsa aqui pra treinar. Vamos que vamos. O Michael de Teixeira ainda não entrou no Rodízio. Cadê o Michael, hein? Esse fim de semana ele apareceu. O Michael jogou ontem um jogo pra ganhar do Baianinho. O suficiente pra ganhar do Baianinho, eu descreveria o jogo, né? Ele não jogou o seu nível máximo. Mas o Baianinho também jogou abaixo, né? A gente quer ver. Mataria intensa. E o Moronghevski do Nordeste passou essa bola. O Ayrson tá roubando. Você consegue... É, vai ficar um jogo defensivo. Não tem jeito. Olha lá. Olha lá no peito. Tá mostrando a 30 nada. Olha. Camisa preta lá. Vai sentar ele lá. Lana Silva, em breve teremos novidades, tá bom? Mais ou menos nesse segmento aí. Obrigado pela sugestão, mas... Tá encaminhado. Vamos que vamos. Eu pretendo fazer um projeto assim. Um taco muito bom, né? Mas... É... Um taco muito bom que eu considero assim... Vou pegar a dica... Já sei a dica dos tacos mais fortes do Brasil. É... Só que também... Que não seja caro. Beleza? Porque eu acho que... Pagar quinhentos... Trezentos num taco... É pra quem já tá muito tempo... Gosta de sinuco. Eu mesmo, quando fui procurar meu primeiro taquinho... Quando eu vi lá um taco de trezentas contas eu achei caro. Eu comprei... Dane-se. Minha mulher ficou louca na época. Que eu tinha mulher. Ex-mulher ficou maluco. Tá louco? Trezentos num taco eu falei... Na verdade eu queria... Era o de seiscentos, só que o cartão não passava. Mas aí vai ter uma linha premium também pra quem quiser comprar, né? Tem que ter pra todo gosto. Vou fazer o sorteio da de seiscentos contra o Campinho. Paulo Henrique, você acha que algum brasileiro teria chance contra o Harno Sullivan? Na regra inglesa, não. Não tem chance, tá bom? Peco... Da... Rádio mandou doizão. Para João Paulo. Um abraço aqui pra não atrapalhar o jogo deles lá. Boa noite, gente. Um abraço a todos aí que estão ao vivo. Canal do PH aí. Só lembrando, o site do Gradiador. Quem quiser comprar aí qualquer material de sinuca, é só ir lá pro site. O link está fixado lá no meu Facebook, Instagram. Os melhores tacos do Brasil. Especialmente os que eu jogo também. E o jogo aqui tá pegando fogo. Eu tô perdendo, mas tô indo pra cima. Valeu, João Paulo Gladiador. Você tá de volta com todas as forças no canal Mundo da Sinuca. Matou. Ele queria colocar pro meio. Mas ficou pro meio e pro fundo, tá bom? Vai dar uma chuvinha aqui porque tava fazendo 33 graus hoje à tarde com sensação de 150 mais ou menos. O negócio tava feio. Dá pra fritar um ovo na calçada fácil. Ele vai pro fundo. Ave Maria Vitinho. Eu avisei. Esse moleque é avião, tá bom? Esse moleque é avião, meu parceiro. Quem quiser que o solo apareça na tela é só mandar. Aquele superchat ligeiro. Pecoz Radi é nóis. Tira 300 de cada. É 300 de cada. É 300 de cada. No mínimo, tá? É no mínimo 300 de cada, tá? Podendo variar pra mais, ou seja, chegando a mil na lapada. E assim vai. Pera, esse chiado seria da chuva, tá? Ainda bem que vai cair uma chuvinha pra gente porque tá bravo a gente aqui. E agora Filipinho versus Victor nos paus, tá? Por quê? Porque no rodízio só tem como jogar nos paus. Isso que é o legal do rodízio. Beleza? Será que sai o jogo do Michael Jarvis? Sai, acho que eu saio. O Victor matando a bola ali na cabeça do Filipinho, né? E a chuva comendo solta aí. O Sulivan acaba às vezes atrapalhando um pouco também a tela do jogo, né? Então eu vou nomear aqui o valor mínimo pra aparecer o Sulivan na tela. Eu não queria fazer isso. Mas acabei de pensar que se o rapaz ficar mandando de um em um em um, vai ficar o Sulivan o tempo todo na tela. Só tem a agradecer a ele, lógico. Mas aí toda vez que o Sulivan aparecer na tela significa que tivemos um grande donate. De a partir de 5 reais. Com 40 reais. Reais... O Jarvis eu acho que ainda não chegou no salão, tá? Ó, estão voltando na filmagem pra entender o que aconteceu. Quem tava prestando atenção no que aconteceu na polêmica aí, tá caindo um pau d'água assim, tá chovendo pra caramba Você tá com quantos inscritos agora? Eu tô com uns 2 mil inscritos, tinha um outro canal, aí o YouTube acabou tirando Qual que é o mesmo canal? É a GBS A GBS, galera, dá uma força lá, rapaz super gente boa com isso aqui no sul, dando uma força do caramba pra gente, tá bom? Se inscrevam lá no canal A GBS, fala vibro muda assim, vai dar uma força grande pro rapaz gente boa demais, beleza? BH vai pro evento que o Eduardo Pernambuquinho está agonizando aparelho, mas sim, estou convidado, já fui contratado, tá bom? E estarei lá, com certeza Também não tenho treta com o Pernambuquinho não, tá bom? E é isso aí, é a defesa que tentou o Vitinho, acho que acabou pegando bem ainda, tanto o Filipinho vai só defendendo nela Ele vai por trás É, o Vitinho tinha pegado o dinheiro enganado, foi isso galera que vocês estão comentando? Bom, eu não vi, tá bom? Vocês estão vendo na imagem de vocês ao vivo, então cabe a vocês o jogamento que está jogando na mesa Vitor versus Felipinho de Sinuca E o próximo que vai entrar é o Pernambuquinho e depois na sequência o Baianinho de Mauá Eu acho que essa é a ordem do rodízio mais forte do Brasil Galera, eu acho que não está carregando não o Solar, que coisa, peraí Se cair a gente já volta, se cair foi bateria, mas é porque o Solar está trolando agora Deixa eu ver aqui, vou tentar evitar o desastre, já está 1% Vamos tentar evitar aqui o desastre, né galera Ah, impressionante, né Rob? Paulo Barbosa, esse grupo? Parabéns, o chamado está aqui Bom, vamos ver se vai parar agora, se vai funcionar Para carregar O celular acabou descarregando 100% na bolsa Vacilo meu Mas os carregadores estão bonitinhos aqui, carregador portátil É que o celular está peidando para carregar a live ao mesmo tempo Carregar Bom, eu ativei a carga rápida agora Vamos ver se está certo, vamos torcer que se não queira O negócio está doideira aqui Bom, agora simplesmente Pernambuquinho e Filipinho, né? O Filipinho passou pelo Victor Hoje está bom de assistir Ontem estava doendo a vista Valeu, Thales Parece que eles amoleceram a mesa Um abraço para você Obrigadão aí pelo seu superchat ajudando demais Gavetinho é um anão ou é criança? Ele é um anão Com 18 anos, entendeu? Por isso que ele Ele tem características anãs Mas Ao mesmo tempo ele É jovem ainda, entendeu? Por isso as pessoas ficam acreditando que ele é criança Mas ele tem 18 anos Fez 18 anos recentemente, né? Ainda não estamos em escape da bateria acabável Está marcando 2% e vamos sair do 2% Bom, se ficaram 2% está bom demais Onde eu deixei o celular deve estar viciado, não é possível Porque ontem eu deixei ele 100% carregado Olha a matalha do Filipinho E aí quando eu fui ligar ele agora, na hora que eu cheguei Descarregado Eu falei, nossa Pô, lembrando que as lives não param, tá bom? Se cair aqui a gente volta Com o celular carregadinho Troca de celular Ontem o celular, mesmo com a live, ele carregou enquanto estava com a live aberta Hoje já não está carregando com a live aberta Por isso que eu nem esperei para dar carga nele Ainda mais para vocês não perderam o rodízio Mas é um quilo Olha, qual os top 5 atualmente? Eu acho que os top 5 Estão jogando, está faltando o Mike Baianinho, Filipinho Alô, Mike de Oliveira, meu rio Obrigado aí por essa visão aí O rapaz também é gente boa A gente se atrapalha mesmo Mas já deu tudo certo, obrigado Está jogando, ó, Baianinho Aí segundo o Michael Aí vem o Filipinho E aí temos o Pernambuquinho E em quinto lugar, o que é o difícil? Porque tem muitos jogadores no Brasil inteiro Tem o João Paulo, tem o Brintinho Tem o Lourinho O Gugu Tem muitos jogadores topzera Opa Chegou aqui cadeira para nós O canal AGBS trouxe para nós Pode sentar nos lutos Ah, você senta depois Aí, parece que começou a carregar Uhul, estamos em 3% Não, foi eu não, foi ele que falou PH, por que você está agredindo a moda? Realmente, o pessoal ficou me zoando Porque eu vim com a blusa amarela Olha que bola muito bem matada O Pernambuquinho sensacional Fez cara de que não gostou o Filipinho Galera, vai entrar para a mesa agora O Baianinho de Mauá, isso? Ou é o João Paulo ou é o Baianinho Se for o João Paulo, o Baianinho está de próximo Bom, só lembrando que é o seguinte Eu postei uma fala no Instagram O pessoal zoou bastante Porque eu estava com uma blusa amarela Um shorts Nada a ver No evento E aí o pessoal zoou Mas é porque estava calor demais É o único shorts que eu vim Falei, vai é esse mesmo E ficou estiloso, galera Estiloso Tatuagem na perna Mandrake do jeito que as mulherada Gostam, né? Fazer o quê? Vitinho meteu... Ixi, Maria Vocês... Não vou nem poder ler isso aí Viu, parceiro? Pinta que você era no taco forte É... O Pintinho, ele... Não é forte Comparado a esses caras que estão jogando na mesa Tá bom? Vamos dizer aqui que desse rodízio É... O taco, entre aspas, mais fraco do rodízio aqui é o Vitor Tá bom? E aqui ele é um avião E o Vitor dá partido Pro... Pintinho Dá a saída de suicídio Aqui no sul Eu acredito que ele dá saída de suicídio pro Pintinho Aqui no sul Você imagina lá em São Paulo o que o Vitor faz com o Pintinho Tá bom? Então... Aqui no sul a força do Vitor cai, tá? Ele não é criado nessas bolinhas aí, não Nem nessas mesas Então... Pra vocês terem uma ideia mais ou menos, tá bom? Força pra cima, vai pra cima E pra vocês terem uma ideia Do... Da força do Filipinho com uma mão só Joga nos paus Com o Vitor com uma mão só Se eu não me engano ele dá o suicídio pro Vitor Com uma mão só Esse é o nível do... O Filipinho jogando com a mão Com uma patinha Você é parente do Filipinho? Não, não Nos conhecemos pela Sinuca também O Filipinho foi um dos primeiros jogadores que eu conheci Né? Ele e o Baianinho Depois eu vi... Depois fui conhecer o Maicon É... Na internet, tá? Pessoalmente eu conheci primeiro já Baianinho e Maicon PH inimigo da moda? Nada Tô andando estiloso, meu parceiro E ali foi só No dia do evento É que na verdade Na verdade A moda é nós que faz Entendeu? A moda agora é misturar as cores O Chucky é taco forte sim De bola lisa O Chucky é considerado taco fortíssimo Tá bom? Só abaixo de Baianinho E brinquinho Por enquanto, né? Não O jogo dos dois sempre foi Bem assim Mais defensivo Quando um joga contra o outro É incrível, né? Eles ficam mais defendendo Mas vamos ver se eles vão pro tiro Passou a bola o João Paulo Não tá 100% o João Paulo também Esse fim de semana Deu as brancas pro Vitor aqui E... Não viu a cor das bolas Esse fim de semana o João Paulo Nossa Mas passou uma bola excelente ali O Pernambuquinho Não, Pernambuquinho Você não é assim Agora deu uma chance Pro João Paulo Gadiador Trancar a parada na cabeça dele Galera Vou pedir pra você Deixar o seu like Na tela Eu acho que ele Colocou perfeito, né? Vamos ver Se o João Paulo trancar essa parada Você vai deixar o seu like Obrigatório Lembrando que o like Ele evita Prejudicar Já vou falar pra vocês O que que evita Aí, ó Pode, pode Não, sem problema Pode ir Fica à vontade Lembrando Que o like Ele evita Por todos os problemas De direções nos homens Tá bom? Só lembrando Agradecer ao pessoal aí Que tá vindo aí Do mundo da sinuca Se inscrevendo no canal Obrigadão, hein? Valeu, parceiro E que bola que passou o João Paulo Eu vou ficar sem o like de vocês Aê, galera Mas a bateria tá subindo Mereço o like Pela bateria subindo aí Tão cuidado da fita Tão cuidado da fita, hein? Tá com a fita ainda? Estamos chegando a 8 mil pessoas Obrigado a você que acompanha o meu trabalho Que gosta É um prazer estar fazendo isso aqui pra vocês Beleza? Agora eu vou só fazer um esqueminha aqui na bateria Polar o carregador e já rola Que bola do João Paulo Gladiador Aplaudido pelo salão inteiro Likezera na tela, meus parceiros Daqui a pouco ele começa a falar, gente Ele não vai trabalhar assim, não Ele deve estar tomando lá E fazendo cargaria junto com ele Ele deve estar tomando lá Mas começar a ligar um pouquinho De um início da nossa parte De um início da nossa parte Pronto, galerinha P.H. está de volta nos comentários É... Estava... Vou centralizar aqui a imagem Que o P.U.H. fez porém Até que está Bem centralizadinha Pronto, vamos ler os comentários Galerinha... Galerinha... P.H. qual é o seu nome? Manda um salve Paulo Henrique, beleza? P.H. quais os 5 youtubers que você mais gosta? Eita Silas, da hora, hein? Essa pergunta é muito boa Bom, vamos lá Os 5 youtubers que eu mais acompanho Hoje em dia Não, os 5 youtubers que eu mais gosto de todos os tempos É... É... O Whindersson Nunes, né? O cara é fenômeno É... É... Júlio Cossiello Aí, ó, P.H. O pessoal está vendo pelo café com o amaciante O Whindersson Nunes Júlio Cossiello Deixa eu pensar aqui Ó, não, vou pegar os que eu mais estou assistindo hoje em dia É melhor, melhor, melhor Ó, o que eu mais assisto hoje em dia É o Pedro Lóz do Ciência Todo Dia Tá bom? Tá bom? Eu assisto muito também o Cariane Do canal, da Max Titano O canal Cariane TV Olha só o corte Passou o baianinho de Mauá Deixa eu ver aqui na minha timeline Que ela me ajuda a lembrar Eu assisto bastante Eu estava assistindo bastante Esse tempo atrás O canal Xadrez Brasil Mas não estou assistindo mais, né? Desviciei de xadrez Eu assisto bastante O Lito do Aviões e Música São canais, inclusive Os que eu recomendo Os que eu estou falando, tá? São temas diversos Que mataria do baianinho ali Colocando ali Por essa bola vermelha Pro meio E assisto bastante Os canais de podcast também, né? O Flow e o Podpá São os canais que eu mais assisto Hoje em dia, tá? Pronto, tá falado aí Nossa Nossa Que colocação Invejável Além de impecável É invejável Essa colocação Do baianinho de Mauá Ave Maria Nem se mexeu Nem se mexeu O adversário Nem se mexeu Nem se mexeu Nem se mexeu O shopping que eu assistia Ixi, eu assisti de tudo No YouTube A própria Mansão Maromba Eu assisti bastante também Do Ship Inexplicável Do Toguro Assisti bastante Nostalgia Canal do Castanhari Nerdologia Canal do Atila Ixi, tem muitos Muitos canais Que eu gosto Mas isso que eu tô achando Mas hoje em dia Eu falei aí Ei Nerd O Peter do Ei Nerd Eu assistia bastante Por incrível que pareça O PH não assiste Sinuca Mais no YouTube Assisto pouco Até porque Pra ser sincero pra vocês Eu trabalho com Sinuca Então Quando eu vou relaxar Eu não assisto mais Tanto a Sinuca Raramente Só se estiver correndo Um jogo Grande E eu não estou cobrindo Aí eu vou lá Assisto alguns lances Mas Eu achei curioso isso Que uma vez Eu vi uma entrevista Nossa Deu um pau nela E caiu O Coijubá Uma vez eu vi uma entrevista Do Cristiano Ronaldo Falando o que ele gosta de assistir E ele disse que ele não assistia muito futebol Eu falei Ué Pensei na minha cabeça Mas hoje em dia eu entendo Eu não assisto muito Sinuca Quando eu tô em casa Já foi a época Viu galera Que eu assistia 24 horas Regra inglesa Pool Todos os vídeos de Sinuquinha Depois que eu não comecei a produzir Eu sinto que eu tenho que relaxar minha mente Olha a colocação do Baianinho de Mauá Nessa bola O Coijubá já considerou Ele sentiu mal Que ele passou Essa bola de meio também A gente marquei no Instagram Eu vou repostar O pessoal Que marcou Eu no Instagram Valeu por responder PH Você sempre responde minhas perguntas É verdade né rapaz Silas Tamo junto Tem gente que fala PHC nunca me responde Você falou Você sempre responde minhas perguntas Então revela o truque O pessoal de casa Qual é o segredo Pra eu sempre responder suas perguntas Estamos chegando a 9 mil pessoas E vamos dizer que nem aqueles youtubers chatos Falam assim 9 mil pessoas e apenas 2 mil likes Vamos melhorar isso aí Vamos melhorar galerinha Marquem lá Baianinho de Mauá está ao vivo O leão da sinuquinha Botando todo mundo Pra correr no rodízio 16 centos na lapada Mais uma vítima do Baianinho de Mauá O like zera na certa O celular tá carregando O celular não tem mais problema de esquentar Não vou nem falar isso Vai que ele ouve né Apesar de estar 150 graus na sombra aqui O negócio tá feio É 150 graus você planta milha e colhe pipoca Sabia Você planta milha e colhe pipoca 150 graus O negócio tá feio Pra transmissão pegar Valeu Juvenil Rabelo É Quando os caras começam cedo Chega aqui no maior gás No salão 4, 5 da tarde Aí é bom Que eu fico várias horas Falando feliz com vocês Interajo, narro Agora quando Eu já tô esperando eles aqui Desde as 4 Eles chegam meia noite Ave Maria Aí já Vai cansando né A gente vai Esgotando a energia também Mas relaxa Que se hoje eu começar A sentir a energia esvaindo Eu vou Eu vou tomar o Red Bull Dando início aos trabalhos aqui Dando início aos trabalhos aqui Nesta noite maravilhosa Em Caxias no estádio do Enxutão Caxias do Sul Fica No Rio Grande do Sul A mais ou menos 130 km de Porto Alegre Beleza? A capital do estado Nós éramos Tá bom Orlando Não Não Por enquanto não Renovamos Que isso Tem uma coquinha? Aí ó Tem uma coquinha aqui Do meu parceirinho Mazitec Tô vendo aqui Que eu vou ganhar 150 calorias Mais de tempo Eu devorei Tá bem? Bem quentinho Pra você estudar pra calorias Quebra tudo Hoje pode né galera Hoje pode Só almocei E vamos que vamos Vitinho Se matar essa bola No foguetório Você pode até colocar Pra esse 9 Passou a bola Vitinho Ele foi colocando 9 no meio Por isso ficou difícil E agora pra escapar Do bruxo da sinuca Vai ser Complicated Cadê o Michael? Eu não sei Cadê o Michael Viu? Cadê você Michael de Teixeira Só falta você Nesse rodízio Já tá aí já Chegou? Aí tá aí Chegou o Michael Então vai ser show de bola E ele foi mexendo E ele foi mexendo Será que vai triscar? Beliscou Mas só um átomo De diferença Passou ali Os átomos Triscaram Então não Moveu o suficiente Estamos chegando a 10 mil Cabe mais de 10 mil Cabe mais de 15 mil Hoje cabe mais de 15 mil pessoas Fácil Olha a mataria do baianinho Seus giratórios nela Escapou do suicídio Fez a dancinha do bruxo Faz o seguinte Vamos soltar o vampirinho Pro baianinho de Mauá Soltar os bruxinhos aí O Halloween Vamos soltar o like na tela Que agora tem Calássico na tela Rufem os tambores Dois monstros Vão se enfrentar Aqui no rodízio Nesta ficha Baianinho de Mauá Contra Felipinho Mais de 10 anos De rivalidade Não, 10 anos não Vai, exagerei Mais de 5, 6 anos De rivalidade O baianinho já rivaliza Com O Felipinho O Felipinho já rivaliza Com o baianinho Desde os 19 anos de idade Hoje em dia O Felipinho já tá Com seus 26 anos Então já faz aí 7 anos Que ele vem disputando jogos Com o baianinho de Mauá Ah, tá bom E tá na tela aí pra vocês Os dois finalistas Duas vezes Pela Copa Mundo assinou Não tem placar Porque é rodízio E tem muita gente No rodízio Beleza Mas quem tá vencendo O rodízio nitidamente Por enquanto É o baianinho de Mauá Muito na frente Dos adversários Muito tempo na mesa Já chegou passando o bolo O baianinho Só que hoje O baianinho tá muito superior Aos últimos dois dias Nitidamente Tá jogando Muito mais próximo Do seu nível O Felipinho Vai buscando Será que vai buscando a roxinha? Vai buscando a roxinha Usando três tabelas nela Vai buscando o Felipinho Não conseguiu Lembrando que os dois Eu queria muito Ver uma série dos dois aqui Eu queria demais Vai descolando O Felipinho Linda Felipinho Sensacional Essa descolada Na cabeça Do baianinho de Mauá Será que vai pra dentro? Pra tirar o bruxo Da mesa Não, não Pelo jeito vai defendendo Pelo movimento Que ele fez Depois corrigindo a postura Ele foi defendendo Vai escapar Esse suicídio Nossa Quase deu bico Galera Vocês vê quando A gente fala É o seguinte Todos eles são fortíssimos Mas quando entra Top 1 E top 3 Do Brasil na mesa Você sente o chakra Diferente Né Você sente o chakra Da raposa de 9 caldas Aí Comendo um solto Né Dois Hokaks Dois lendários Jogando O negócio Fica diferente Gente Falando top 1 E top 3 Cadê o top 2 Tá lá Jogando poker Michael Você não Você não nasceu Com esse dom A toa Pra ficar jogando Poker Um dom Desse aí E o cara Vai ficar jogando Poker Né Você poderia ter o dom Do poker Também Mas Seus fãs Querem ver você jogar Michael De Teixeira Vem pra mesa Michael É claro que existe o dom Galeria Existe o treino Tá bom O talento O dom seria talento Aí você fala Existe talento ou treino Paulo Existe os dois Toda vez que O esforço Sempre supera o talento Tá Quando o talento Não trabalha duro Agora se o talento Trabalha duro Meu parceiro Aí pra segurar É muito difícil Olha a bola do Baianinho Soltando Pra tirar o Filipinho E continuar na mesa O bruxo da sinuca Fazendo a festa Fazendo o pessoal Chorar o ventinho Como diz lá no Rio de Janeiro Essa eu aprendi O sinuquinha carioca Um abraço pra vocês aí Dudinha e Evaldo Se vocês estiverem assistindo De qualquer lugar do Brasil Um coração pra vocês aí É nóis E agora vem pra mesa Ele que não é nada fraquinho também O monstruoso Também tá Entre os mais fortes do Brasil Eduardo Pernambuquinho No bolinho O Eduardo Pernambuquinho Pode ser considerado aí Com certeza Tá aí top 4 Top 5 Bolinho Brasil Tá bom Eu o considero No bolinho Top 4 Brasil O Eduardo Pernambuquinho Tá bom Minha opinião Então Sai o top 3 Vai o top 4 Vai o top 4 Vai o top 4 Pra enfrentar Baerinho de Mauá Só falta o Michael Nesse rodízio Olha só A descolada Do Pernambuquinho O cara O cara é um avião O jogo é tão importante Que o Neymar Júnior Tá ali de vermelho Assistindo também A partida Cara Onde tava o Salah A gente só tá com celebridades Acabou passando A bola E o Baerinho Tá com loucurinha na mente Vai pra dentro Dessa bola 3 Olha só Que perfeição Ele vai matando E colocando Ele não foi arrochando Ele foi colocando Na consciência Pra essa bola rosa Já fez cara De que não gostou O Pernambuquinho Porque simplesmente Vai fechar o Baerinho De Mauá Esse é o nível Do Baerinho De Mauá Que a gente gosta De ver Quem gosta De Sinuca Gosta de ver O Bruxo Jogando nesse nível Porque assim Ele puxa Os demais Falando em Ranqueamento Aí Como disse pra você Na quinta colocação Acho que tem muitos Jogadores nivelados Né Mas esse cara Com certeza Disputa a quarta Ou a quinta colocação João Paulo Gladiador Considera ele mesmo Na força do Pernambuquinho No bolinho Tá Que são Pequeníssimas diferenças Para as primeiras posições Nossa Acabou Sinucando de bico Eu acho Em o Bruxo da Sinuca Não, não Tá passando nessa bola roxa Galera O Baerinho Tá no rodízio Mais forte do Brasil Simplesmente botando Os adversários Os adversários Pra correr Hoje o Buxo Tá embaçado Então Sério Hoje vale a pena Tu deixar Aquele like Bravíssimo Pega o Baerinho É o primeiro Melhor pra você Não No bolinho O melhor do Brasil É o Michael de Teixeira De Freitas Na minha opinião E em segundo Baerinho de Mauá Tá bom Lembrando que a minha opinião Não é regra Você pode ter a sua opinião Com certeza Eu acho que é o seguinte Tem dias que o Baerinho Tá o melhor do Brasil No bolinho E os demais dias É o Michael Olha quem chegou Eu te chamei aqui 50 vezes E você sentiu Fala a verdade O negócio é o seguinte Paulo Henrique Eu tava assistindo a live Ali atrás Eles falaram Que vai me pegar hoje Depois eu vim preparado Um abraço Pra todos os fãs do Brasil Tamo junto Valeu galera Alô Luan Almeida Jogador aí Do Bragantino Grande abraço aí Do Michael Teixeira de Freitas Valeu meu querido Tamo junto Agora chegou Michael de Teixeira de Freitas Só faltava você Pros Vingadores Estar completa Aqui É Avengers Reunido Tá faltando Realmente Só Brinquinho e lourinho Os mais fortassos Assim Perdão se eu estiver Esquecendo de alguém Né Tá faltando também O Jarbas tá aqui Mas não tá no rodízio Tá no hotel Tá faltando quem? O Cobrinha também Né Mas assim Basicamente Da nata assim Do bolinho A nata do bolinho Em si São esses jogadores aí Não tá faltando ninguém Dos top 5 6 do Brasil De bolinho É o rodízio de bolinho Mais forte do Brasil Simplesmente acontecendo Na tela pra vocês Do Mundo da Sinuca E bem lembrado Clayton Coelho O inscrito no canal Mundo da Sinuca Falou assim Falta eu Então falta aí O Clayton também Né Um abraço pra você Clayton Enquanto eu elogio eles Eles vão passando A bolinha de ficha aí Gugu Sem Medo Também É uma fortaleza No bolinho Tá bom Ele com certeza Estaria completando Grandiosamente Abrilhantando Esse rodízio Gugu Sem Medo Faltou você Meu querido A gente se vê lá Em Campina Grande Se eu não me engano É aqui de bolinho O Gugu é mais forte Acho que de bolinho O Gugu é mais forte Que cobrinha E brinquinho O Velógio tá envenenado A sexta parada Do canal mesmo Rapaz o Baianinho Tá renovado Tá totalmente A pegada do taco Dele tá diferente É uma pra ver Que a batida dele Ontem tava sem confiança Ontem ele mirou Bastante tempo Com uma bola reta Cara Eu nunca tinha visto isso Bola decisiva Tipo assim O Baianinho mirando Muito tempo Numa bola reta Não entendi nada Eu falei realmente O Baianinho estava Sem confiança ontem Bem lembrado Aí Faltou o Cobrador Cobrador tá ali De boné preto Não quer se jogar Pra não humilhar Os adversários Né Claro que a gente Esquece de falar Às vezes do Colcrete Manaus O Chacal Mas são jogadores Que nem sempre A gente viu assim No rodízio forte De bolinha A gente só vê ele jogar Mais nas mesas Lá Deles Né Mas com certeza Nível não falta A gente precisa ver Mais eles Mais vezes Assim Pra ver na continuação Como é que tá O nivelamento Mas eu vi o Chacal Joga pessoalmente O avião Joga muito bem Leva as brancas Do Felipinho Se eu não me engano Ou é saída e branca Tá A gente nivela o Stato Forte De acordo com os partidos Que eles pegam um do outro Tá Então a gente não fala Que o Bayern e Mike É mais forte Porque a gente É puxa saco É porque Eles dão partido Pros outros E ganham ainda Muitas das vezes Né Eles nunca levaram vantagem Num bolinho Dos demais Então Se eles não Se eles não pedem vantagem Os demais pedem É o atestado De que eles são mais fortes Né É o justo Que corte bem dado De João Paulo Gladiador O Bayernil tá na frente Aí vai pro corte Do meio O João Paulo Nossa Quase ele acerta Dois seguidos Vou pedir um favorzinho Pra você aí Deixa o seu celular em pé Tá bom Aperta no quadradinho aí Se ele não girar a tela Aí o chat vai ficar grandão Vai ficar metade da tela o chat O celular em pé Como se fosse mandar mensagem no WhatsApp Você aperta o xizinho Fecha o chat rapidinho E já vai voltar Você deixa o polegar pra cima Tá É o like Você fala assim O Youtube tá priorizando muito o like agora Devido a quantidade de conteúdo Que a gente tem na internet Ele tá priorizando muito o like Então quer fortalecer o canal Paulo não posso mandar nada aqui Não precisa Se tá assistindo já tá ajudando Você deixando o like Você ajuda mais ainda Pra receber o nosso conteúdo aí Com mais prioridade Tá bom E aí você deixa o like Também o Youtube vai indicar a live Pro pessoal ir entrando E você também pode voltar Pra tela normal O jeito que você tava O jeito que você preferir Tá bom É uma coisa rápida Que você faz A gente acaba esquecendo Muitas das vezes A gente gosta Eu mesmo Eu Às vezes eu Gosto muito do conteúdo E acabo esquecendo de fazer Dá preguiça de fazer Mas realmente Ajuda quem Vos fala aqui do outro lado Quem veio de longe Pra trazer conteúdo pra vocês E foi eu falar Que mais de mil pessoas Sentaram o dedo no like Vocês são Vou falar nada Viu Então batemos Quatro mil likes Faltou o Rui Chapéu Nosso saudoso Rui Chapéu E vai Baianinho nessa bola Com loucurinha Passou a bola O Baianinho de Mauá Vai ficar muito boa Pra essa bola do meio Vai finalmente Esquentar um pouco o banco ali O Baianinho de Mauá Não João Paulo Não é assim Emocionou Não é possível A Branca tava ruim É o que ele tá falando ali Mas João Paulo não é Esse tipo de bola E vai levar um arrocho Do Baianinho de Mauá Querendo ou não Isso pesa No psicológico Pode ser que Não é a vez Do Baianinho sair ainda não Ai Lamentou demais João Paulo Passou a mão ali Na testa E o Michael tá ali Babando Por fora da mesa Usou uma calça hoje Combinando com o cabelo O Michael tá combinando Tênis Tá preto Beige Preto bege Sapato Preto Calça bege Lusa preta Cabelo bege Esse é o Michael De Teixeira de Freitas Uma figura Gente boa demais Meu irmãozinho Salve PH Você é o top 1 das transmissões Com certeza Top 1 Tamo junto Valeu Meu parceiro Josimar Pereira É Na opinião do Josimar Obrigado Josimar Um abração pra você Vai sobrar na boquinha João Paulo Só que a Branca Tá ruim Ficou de reta Com o Baianinho De Mauá Totalmente de reta Tanto que ele vai fazer Até um efeito ali Pra não dar branco Bola difícil Ok Bola do Baianinho O homem tá esquisito O homem tá mais de meia hora Na mesa Com mais de sete Tacos fortes Será se Michael de Teixeira de Freitas Será o único Capaz de tirar Baianinho da mesa Mesmo o Baianinho Sendo Superior aos demais Tecnicamente Põe uma Pequena diferença Vai do fã Dizer que é muito Ou é pouco Porque todos os outros Têm capacidade de vencer O jogo de Bolê É um jogo que Uma sortinha Também ajuda muito É muito difícil Um taco forte Bater 5 6 paradas seguidas Num rodízio Quem entende Se nunca sabe O que eu tô falando E o Baianinho Faz isso Com certa frequência Olha lá Mata de tudo quanto é jeito Até no seu caguete Agora eu vou falar Pra vocês Adoro esse canal Pena que você não ouviu Os comentários Falei do Arno Machado Eu leio meu parceiro O canal aleatório Dendo que o Michael Tá cor sim Cor não Tá certo Olha só Luan 54,90 Agradeço o Michael Agradeço o Michael Você é brabo Fala Luan Luan Um abração Pra você Luan36 Lão36 Brigadaço Cara 50 pila É muito Dinheiro Meu parceiro Brigadaço Demais Vou ler também Alguns superchats Que passaram Batida Aqui Mano Um salve Pra Everton E Fabiane Chega Pelão O Baianinho Vai matando E girando Pra colocar Pra essa bola verde Passou direto A bola verde Então ia ser o Tales Que comentou Que hoje Tá bom Desse time Do 10 E o superchats Novamente De 54 reais É muito dinheiro Um abração Pra você Luan Obrigado Tá curtindo Com força A nossa transmissão E já superamos Os 12 mil Espectadores E o Baianinho Vai de novo Nessa bola Dificilinha Essa tá mais difícil Que a outra É lá Tanto que ele Passou a bola E vai defender E hoje É O Baianinho Também tá com Jogando bem É Tava Que agora Ficou boa Essa bola Pro Coelho de Ubar Só que o Coelho de Ubar Tá voltando A jogar com o Taco Forte Aí Uma bola Boa Pro Taco Forte Vai pra dentro Coelho de Ubar Se não emocionar Vai matar essa bola Firmeza Nela Pra tirar O Baianinho de Ubar Mais de 20 minutos Na mesa Aí Tá no Baianinho de Ubar Mais de 20 minutos Será? Sensacional Tira da mesa Coelho de Ubar Vai sentar um pouquinho O Baianinho Descansa Um pouquinho Tava com O pé do Eno Já Olha o tanto de dinheiro Que o Baianinho fez Ele tá contando ali Eu acho que o Eu acho que o O Baianinho bateu Quantas paradas aí Os fãs que contaram Gosta das suas transmissões Valeu Edimo Lima Brigadaço Cara Obrigado mesmo É Manda um salve Fala pro Maicon Mandar um salve Pro Marcos E pro Gabão São José dos Campos Promissoras É Na Sinuca 18 anos Estão batendo em geral Lá Um abraço aí Marco Lex O Maicon tá Esperando pra entrar No rodízio Aqui Quando ele tiver mais tempinho Eu peço pra ele vir aqui Tá bom Mas um abraço pra vocês aí Eu acho que o O Baianinho bateu Foi sete diretos Sete paradas Direto De no mínimo Trezentos de lucro cada Então o Baianinho fez Trezentos Ele fez Dois mil e cem Só que aí Como ele perdeu a última Você tira trezentos Então ele lucrou Mil e oitocentos Nesse rodízio Do Staco Forte Agora nessa sequência aí Ele bateu seto Só que aí Como ele perdeu A última Foi com seis de lucro Só nessa sequência aí Porque na outra sequência O Baianinho tinha batido Umas quatro também Cinco E eu não sei Desde quando Que eles tão jogando Porque quando eu vi Notificar que eles Tavam jogando Ninguém me avisou É Eu tava tomando um banho Lá no hotel Aí eu saí Correndo a milhão Falei Não tem como Não tem como Esse rodízio é muito bom Ademar Peixoto Foi o tempo O tempo de eu tomar banho E vir pro hotel Foi Sair do banho E vir pro hotel Os 20 minutinhos Já chamei o Uber Já saindo do banho Já chamei o Uber Já fui meter os negócios Na mochila Foi por isso que o carregador Ficou meio bugado O celular ficou sem carregar Mas Demos a volta Por cima do problema Porque temos O celular carregando Atualmente Tá bom É mas ele perdeu 20 mil ontem É verdade Viu Rafael Só ontem Pra ele recuperar Pra ele recuperar Ele tem que bater Uma 60 seguida De 300 É por isso que ele vai jogar Série cara hoje Pra recuperar o dinheiro Abaixa um pouco mais a câmera O que vocês acham Deixa ou abaixa Vocês que manda Na bodega Deixa assim Abaixa um pouquinho Tira um pouco do zoom Tá travando demais Olha Vai Corinthians Eu tô acompanhando aqui Do meu celular Um outro celular Que eu tô lendo Nos comentários Do 4G E eu não tô vendo Travar Que pode acontecer Que tem um pouquinho De FPS Queda de FPS Transmissão pelo celular É normal isso Mas todos os aplicativos Fazem isso Tá bom A maioria tá pedindo Pra deixar do jeito que tá Vou se pedindo Pra baixar um pouquinho Tá bom Mas diz que tá muito zoom Então eu já sei Olha mais zoom Com o olho de bar Pronto galera Assim eu acho que não atrapalha ninguém E melhora um pouquinho Tá Tirei um pouquinho Do zoom Tá legal Meu amor da minha vida Amor Amor Tem gente que acha Na TV ultra wide galera E acaba cortando um pouco A caçapa Quando eu deixo muito zoom Assim Tá bom Então por isso que eu tirei um pouquinho É vai entrar o Sayajin nível 3 Mesmo o Michael ali E tá com carvão pra perder Olha o Coelho de Uba Super Coelho de Uba Também Depois que ele tirou o Baianinho Pegou os poderes de Greyskull Ele que tá voltando com tudo Quer agradecer o meu patrocinador Master A2 Sportbet Faça os jogos da A2 Sportbet Pra entrar no grupo lá Das cotações especiais Só digitar aí Futebol Tá bom Oba Olha o Baianinho chavoso ali galera É o Baianinho chavoso Atenção galera Acabei de fazer o surpreio pessoal Peço a colaboração do Santos aí Que sofreu com essa menina Beleza meu amigo Essa ficha aqui Já tá terminando Fecha Peço a menina aqui O véio tá chavoso E tamo chegando aí Aos 5 Não Tamo chegando Tô passando os 5 mil likes Valeu galerinha Ixi Vai bater mais um Que o Duba É Que o Duba Bateu 3 paradas seguidas É muito difícil Num rodízio Do Tato Forte Alguém bater 3 Paraditas Seguida E agora É Pernambuquinho Pra mesa É isso Temos um gringo aqui Falando 50 50 50 50 Pesos Chega aí PH Fala Luanunes Abraço pra você Eita Um passo Está top A transmissão Valeu Obrigado Estimando que vocês estão gostando mesmo Eric Leandro dizendo que o MC Chao é o primo virgem do Toguro Pode ser também Atenção pessoal Olha essa picha aí Só essa picha nessa mesa Só essa Valeu Aqui a mesa está parada Também não quer Aqui já é Valeu Mais do que eu gosto do Toguro O Silvio está perguntando se eu assisto séries na Netflix Sim galerinha assisto Atualmente estou assistindo uma série chamada Sweets Eu acho que o primeiro episódio gostei E comecei a assistir os demais Tá bom Mas estou na primeira temporada Ainda Como havia falado Né Minha série preferidas Foram Uma delas foi Breaking Bad Peaky Blinders Vai pra ela Vai matar Descolando Se descolar bem demais Nossa senhora Descolou Perfeito Agora o Super Michael Vem pra tela O Super Saiyajin Chavoso nível 3 Marquem lá Michael Chavoso No Instagram Marco Mundo da Sinu Que vamos estar repostando pra vocês Super Michael Nível Chavoso Tá na tela aí O Super Saiyajin Nível 3 Vem pra mesa O Sniper da Sinuquinha Vão se dela for muito Os melhores jogadores de bolinho do Brasil Vão se tirar ninguém do salão aí Só vai jogador jogar aí Vão chamar todo jogador pra jogar aí Valeu? Vem pra tirar aí Pessoal que tá aí É Saindo do salão Saindo escada ali Só Só depois da corda Não importa Só os jogadores que vão chamar Vão batacalhar tudo aí Vão pessoal que tá aqui no salão aí Vão começar a chamar jogadores aí Vem pra colaboração de dança O pessoal já começa a me zoar Dizendo pra mim não começar a babar Só vai ter que assistir no mudo Se não quiser ouvir Eu elogiar os melhores jogadores do Brasil Olha só aqui Ele já foi descolando nessa bola Sete Atenção Thiago Golou esse toque de bola do Michael Um palmo da caçal Vai Coelho de Bar pra matar esse sete no meio E colocando três Linda bola do Coelho de Bar Olha a colocação do Coelho de Bar Perfeita Pra bater Se eu não me engano Cinco paradas seguidas Tá indo buscar o recorde da mesa Que é o recorde por enquanto do baianinho Mas o Coelho já é o top 2 aqui Bateu cinco paraditas seguidas Coelho de Bar dando show Vou deixar o likezera na tela meu parceiro E agora Coelho e Moranguete Do Nordeste Pode aloprar a vontade o mundo da sinuca Eu não ligo Eu adoro meu trabalho Mundo abraço pra Americana São Paulo Fala Guilherme Coelho é forte sim Coelho é um dos tacos Fortes do Brasil Fala Rogério Sinuca Agora na tela pra vocês Coelho de Bar E Moranguinho do Nordeste Ele é o Severino da Paraíba Que é um Nosso cara é monstruoso de forte também No jogo de Paruímpa No bolinho Ele também é forte Mas a força dele cai um pouquinho E mesmo assim ele mata desse tanto aí Ele vai afinando Não quer nem saber Vai afinando Com Moranguinho Ave Maria Moranguinho Acabou com a sequência De vitórias do Coelho Continua o recorde do Baerlinho Sete vitórias seguidas na mesa Tá bom? Vamos fazer o ranking O Kennedy mandou uma boa aqui Ah já ovo Ah já ovo foi boa Galera quando vocês trabalham com sinuca Que é o dia de seu nunca Alguns né? A maioria vai continuar trabalhando seus trabalhos normais Os caras que mais matam bola Você acaba naturalmente gostando do jogo deles mais E também tem quesitos pessoais De amizade Você acaba puxando o saco mesmo É normal Eu tava ouvindo Eu tava ouvindo Uma entrevista do André Reni Que é um dos meus ídolos Narrador André Reni Da Da Esporte Interativo Ele falando que Que é um saco Narrar um jogo do Cristiano Ronaldo Porque Ele vai narrar O gol do Cristiano Aí ele é baba ovo do Cristiano É um saco Narrar jogo do Neymar Se você critica Você Tá pegando no pé Se você fala bem Você é baba ovo Então Fazer o que? Como os caras são a mídia É o famoso Aturo Surto Olha a colocação do Bitinho Esse Bitinho É um avião Fala pra ele ficar mais pra cá Fala pra ele ficar mais pra cá Fica mais pra cá Fica mais pra cá Valeu 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 Fala comigo PH Fala Xandara Que fechada Do Bitinho Já tem o melhor giz do Brasil Aqui Linda O Bitinho É Um avião O cara ficou com a cabeçona na frente ali Gente boa rapaz E ficou com o microfone do outro canal na frente do nosso canal Aí eu falei assim Opa Vai um pouquinho pro lado meu parceiro O Jarbas tá ali de fora só acompanhando o Rodizo também Vou pegar o top do momento Valeu José Carlos Valeu Faz dois anos que eu roubei a cena A regra do jogo é o jogo de bolinho Tá bom Quem matar a última bola vence Não importa as duas primeiras Quem cometer qualquer tipo de falha Tipo encaçapar a bola branca agora Quase que o Moranguinho É Encaçapou Ele Perde tá Se cegar também perde Se a bola pular pra fora da mesa Perde também Se der dois toques perde Qualquer falha perde E quem matar a última ganha A Bruxellinato Motovlog Salve PH Salve Ademilton Pegava x-tornê aqui em Campina Grande Espero poder conhecer todas as feras Vai conhecer com certeza Manoel Barbosa PH salve Você é o cara Valeu Alexandre Pessoal que tá em volta do salão aí Vai começar a fazer a chamada aí Pessoal aí tá aqui dentro do salão Vai ir na tampa da quadra aí Valeu Joaquim Valeu Adeus Valeu pessoal Obrigado É isso aí pessoal A gente tá pra você A gente tá pra quarta Em volta da quarta Primeira chamada Pra não ficar uma confusão Na cabeça de vocês Quando o organizador Tá falando no microfone Aqui com a galera presente Eu não fico falando em cima Tá bom Tamo combinado Senão vocês vão ficar maluco O salve PH monstrão Fala Jonathan Guimarães Vai Vitinho Ele vai matando E colocando pro meio Só que essa mesa é dura Salve varanda orgânica Ht super chat Pessoal quer saber nosso Instagram Ou o nosso Pix Está no comentário fixado Tá bom Quando eu falo nosso É o meu Se liga Se liga eu vou rir Dei dois super chat Que passou batida aqui galera Quando vai ter o evento Deixe em Goiânia Goiás Com os fortes Olha Por enquanto Sem previsão Tá bom Mas um grande abraço Pra você O mais próximo Estaremos aí em Brasília Semana que vem Não vai estar todos Vai estar Marco, Felipinho E alguns outros Que tem que olhar no cartaz E eu vou estar por lá Não matou a bola Mas faça as transmissões Pro pessoal Que bola do Vitinho E chama pra mesa de volta Beleza? Tudo bom? Chama pra mesa de volta O Baianinho De Mauá Fala pro Pernambuquinho Mandar um salve Pros Marcos E pro Gabão São José dos Campos Vou pedir aqui Pernambuquinho Pernambuquinho Se ele for entrar Se ele for entrar Deixa eu ver Não Quem vai entrar agora É o próprio Pernambuquinho Tá? Então não posso pedir Pra ele mandar um salve agora Mas vou pintar aqui Eu vou pedir pra Me lembra Quando ele sair da mesa Tá bom? Vai entrar agora O Pernambuquinho Na mesa Quanto custa o taco do Michael Eu acho que tá uns 300 Eu acho, tá? Só ele vai saber Te respondendo Quem quiser participar Do nosso grupo no Telegram Que eu aviso tudo As lives O que acontece por trás Manda o áudio Dos jogadores Mandam pra mim Né? E claro O que puder divulgar É... Tamo com mais de 700 pessoas Criei o grupo ontem Ou ontem de ontem Tamo com 770 776 pessoas Como é que eu faço Pra participar do grupo PH Eu vou explicar lá também Mais pra frente Nos próximos dias O que aconteceu Com o João Paulo Que não podia gravar E agora pode Vou explicar tudo lá Pra vocês Tem 776 pessoas No grupo Vão chegar a mil Tá bom? Pra participar do grupo É só escrever aí Grupo E tem que ter Telegram Lógico Eu instalei o Telegram Só pra Ter o grupo Tamo junto PH na próxima Se Deus quiser Estaremos aí Com live infinita É nóis Sou seu fã Meu parceiro Ô meu parceiro Eu que sou seu fã Também Viu Bolinho Interior Você é um moleque Sensacional Milidade pura Autenticidade Deus abençoe Deus abençoe seu trabalho Se inscreva no canal Bolinho Interior E nóis se vê com certeza Quando você pega Pra fazer live Você não brinca no trabalho Você faz muitas horas de live É nóis meu parceirinho E quem quiser me zoar como inimigo da moda O meu Instagram É p.aulohenrique Tá bom Que eu vou colocar no comentário aqui Café virou mesmo Cafézinho com a maciante Vão lá zoar no canal A GBS lá Cafézinho com a maciante Tá em live também Ó quem quiser entrar no Instagram Me zoar como inimigo da moda Tá aí meu Instagram Coloquei pra vocês no comentário Vai passar rolando aí Tem que achar ó Foi que foi E eu vou aproveitar rapidinho Pra repostar o pessoal Que tá marcando a gente lá no Instagram Vamos ver Começar nos trabalhos também De repostagem Lá no Insta Tá bom Agora sim ó O Lucas tá assistindo O Lucas Viano O melhor rodízio Tá assistindo com Pernas pro ar Carcaça André Alissapo Tá vendo o pessoal Que tá assistindo aqui ó Jefferson Matos Fabrício Miranda Pessoal do Instagram lá Jelso Jonathan O Almeiro Tá bacana É o show E agora o Vitinho dando um show hein galera Vocês que são fiscais infalíveis Quantas paradas seguidas O Vitinho já bateu Quantas paradas seguidas o Vitinho Já bateu É o Vitinho de Bahia e o Jelso É o Vitinho de Bahia e o Jelso de Bahia Três paradas? Beleza Essa é a terceira parada Obrigado Então galera Temos dois É o top 1 De paradas seguidas Aqui é o Bayern Bateu 7 Top 2 Coelho de Bah Bateu 5 Tá E o top 3 Por enquanto É o Vitinho Que bateu 3 Beleza Vamos tentando lembrar disso aí Aos pouquinhos Tá bom Deixa eu ver se caiu algum Se moiou O Pix Na conta Lembrando que eu divulguei o nosso grupinho lá Já aumentou mais 50 pessoas Estamos com 813 pessoas lá Só de editar grupo E agora vamos parar de ficar anunciando Tá aparecendo o canal do Boi Não é verdade? Eu não tô aqui pra ver canal do Boi não Tô aqui pra ver cinema Então tá certo Tem cinema Tem baianinho Versus Vitor Domingão 7 horas da noite 28 minutos Mais conhecido como 19 e 28 E só Os fera E vamos ver se Vitor bater no baianinho agora Vai pra quarta Parada seguida E tá de volta na mesa O Bruxex Bruxo da Sinuca Manda salve pra mim Tá na hora Wesley Oliveira Tá salvado Guito Lima Você babou tanto mais Que ele perdeu É verdade Mas eu já sabia que ele ia perder Já Tá muito focada no Porker Stars Ponto On e Out Fiz propaganda de graça O Vini O Vini S voltou Oi Vini S Dá um moderador pra você Tá sempre na live aí Dá uma força pra nós Beleza Quem quiser clicar na tela Clica em 3 pontinhos Clica no automático Clica no 3 pontinhos Vai clicar em qualidade Vai clicar em avançada E vai colocar em 720 Assim a imagem Assim a imagem vai dar uma melhorada Não vai ser aquela Nossa Mas que maravilha de imagem Obrigado PH Te amo Mas Dá pra ver a cor da bola Entendeu? E Deu uma chovida aqui Caiu 2 Super Shatson 044 JW Zera Mandou 5 E a Marília Silva Que tá sempre acompanhando aqui O canal O Baianinho tirou o Vitinho É isso? O que aconteceu? Perdi a tacada Deu branco o Vitinho É isso mesmo Marília Silva Tá sempre acompanhando Obrigado pelo carinho Obrigado pela mensagem lá no Instagram Manda um abraço pra minha mãe E meu padrasto Que tá assistindo junto comigo Marcele e Marciano E não esquece de deixar o like galera Valeu Tamo junto Valeu Marília Um abraço pra sua família aí Marcele e Marciano Obrigado Marília Sempre curtindo as lives aí Ajudando demais O canal Mundo da Sinuca E nós Tenha um bom domingo aí E que seja uma bela transmissão Tamo com bateria Full Agora Full não né O carregador tá funcionando bonitinho E tá funcionando O carregamento Do Da nosso celularzinho Lembrando que Eu vou Depois de Brasília Eu vou renovar meus aparelhos De live Tá na hora De fazer a renovação Pra trazer a melhor qualidade Pra vocês Porque o S10 já tá ultrapassado Faz muito tempo E eu vou arranjar um jeito De funcionar a lapela Nos celulares mais modernos Vou pegar um S21 aí Uma coisa mais moderna Só que tem que ser Android Tá Ajudaria que o iPhone Tivesse um aplicativo de placar Mas não tem Salve pra MH Mãe Domingas Valeu Cleitinho Duarte Ó Falta apenas Duzentinhos likes Pra gente bater 6k na live Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos deixando esse likezera aí Pra nós bater 6 mil Passou a bola o bruxo Desaqueceu O nível hard E acredito que Conhecendo o Moranghevski Ele vai trancando E ele vai usar na tabela do fundo Se liga só Não, ele foi na simples mesmo Achei que ele Achei que ele ia usar A daqui na verdade Quando vai com força Pra ir e voltar Mas ele foi no simples Confiança total nela E acabou passando a bola Muito boa Não tô entendendo Moranguinho tá Seu Gelovski hoje E o Baianinho não vai perdoar Vai castigar Na mesa Na mesa Baianinho de Mauá E possivelmente Pernambuquinho O Maico tá ali no modo Superstadinho Querendo pegar o Baianinho Mas o Maico tá de próximo Tá de próximo o Maico ali Quem vencer vai enfrentar o Maico É o Rodinho O Baianinho já bateu É a segunda seguida É isso? Vamos ver se ele bate O próprio recorde Por enquanto é dele Na mesa O Baianinho galera Esse cara É um verdadeiro artista Da sinuca Esse nome dele Ele sempre fala pra mim Paulo, esse nome de Baianinho Não é a toa E não é a toa mesmo Ele é um ser humano Fantástico Ele é um cara humilde E ele tem uma Comunicação pessoal É muito Diferente Assim É uma Você sente uma Energia boa Energia positiva Conversando com ele Tanto do lado dele Ele é um cara Pra todo mundo Assim Não tem ninguém Que não gosta do Baianinho Dentro da sinuca Entendeu? Até os adversários Que faz careta Quando perde Gosta do Baianinho Como pessoa Não tem como não gostar Porque ele é um cara Gente boa Entendeu? É tipo o Zeca Pagodinho Você consegue não gostar Do Zeca Pagodinho? Não tem como É o Zeca Pagodinho Da sinuca É o Baianinho de Mauá Beninho Libório É o seu Josué Ramalho Que que é isso? Baianinho de Mauá Scrachante No seu Grasshields Na tabela Preparando Essa bola branca Vem de giro Preparando com perfeição Ave Maria E agora Colocou mal demais Mandou ver Mas colocou mal Alexandre Tem sempre um cara Falando assim Eu odeio Zeca Pagodinho Pô Você é foda Mas você gosta do Baianinho Então Tá bom demais Quem mais perdeu Eu não calculei não E vai o Pernambuquinho Pra tirar o Baianinho Da mesa A gente vê que o Pernambuquinho Que bola do Pernambuquinho Tira o Baianinho Da mesa Outro clássico aqui Maravilhoso Maiva e Pernambuquinho Fecha essa fila indiana Não entendi Meu parceiro Eita Tudo isso aí na parada só O que é Wilson? Muito dinheiro O que é Wilson? Muito obrigado Obrigado. Obrigado. A vista do pessoal, tem que ter múltiplataformas aqui, né? E... Vamos ver aqui a possível trancada do Pernambuquinho, hein? Pernambuquinho... Eita! E agora o Michael pode botar ele para as caçapas. Olha o pessoal, Alexandre! Alexandre! Alexandre, deixa eu ver o nome do Alexandre aqui. Deixa eu ver o Alexandre aqui. Não dá-se, Luca. Não dá-se, Luca. Não dá-se, Luca. A gente tem que conhecer aqui. Deixa eu ver aqui já. Você não deixa o negócio. Agora voltamos aqui. O PH tá revivido com sucesso. Vai fechar a partida. O Eduardo Pernambuquinho pra cima do Michael. Ele vai cortando no meio. só defesa nela. E vão... E virou jogo de bolinho. Porque quando eles estão disputando essa última bola... A gente tem mania de falar isso no Paroimpa, né? Vocês vão curtindo aí. As maiores feras do Brasil se enfrentando. O Baianino para de contar as notas ali ao fundo. É muito carvão pra contar. Tem que jogar uns 5 dias de rodízio de bolinho pra recuperar ontem o carvãozinho que o Michael levou dele por enquanto. Mas o Michael não está em escape, como diz o Catrino. Se o Michael pegar o Baianino hoje, eu acho que ele devolve o dinheiro. Vamos descobrir. O Baianino hoje está matando o dobro. Cadê o Filipinho, PH? Tava por aqui. Tava até participando do rodízio. É... Munda-se nunca, Munda-se nunca. Pode digitar no Google. Olha o Rafael, Rafael! Olha o corte. Tentou fazer uma bela defesa ali, mas acho que acabou sobrando um finérrimo ali boa pro Pernambuquinho, né? Boa sim, né? Ela cai, mas é muito difícil essa bola. Boa! Ela vai... Pernambuquinho pra fina milagrosa. Que fina do Pernambuquinho! Filé de borboleta na tela! É, e o Michael... E o Michael num rodízio de bolinho não ganha uma ficha! Ei, Michael, velho! Fala, Nailton Designer. Mandou mensagem lá no meu pessoal, beleza? Vamos trabalhar os seus lá. Eu preciso além de bons profissionais, eles têm que ser ágios. Eu tô começando a... saturar não, né? Começando a ficar sem tempo, né? Dá uma overclock. Tá dando overpower pra fazer tudo. Mas que tá jogando com a cabeça no pôquer... Será? Meu nome é pronto. Domingo a domingo sem descanso. Caraca! Meia-noite você vai meter as tambiás? A mesa desalinhou. É sério, galera? Que fizeram isso? Olha que a mesa é pesada. E realmente a gente não mexeu no tripé, a mesa dele era uma mexida, então... Fernando Macedo, jamais... A minha ex é uma pessoa muito boa. A gente só não dava mais compatibilidade de estilos de vida mesmo. Era uma pessoa muito boa, não comete esses delitos. Se empurrar a mesa, a descaída muda todinha, tá bom? Isso é um fato. Tentar dar uma alinhada extra aqui, mas mexendo na mesa mesmo. O PH que tem uma frescura danada pra alinhar a imagem vai alinhar pra vocês. Eu vou admitir pra vocês que eu tenho um toque de deixar a imagem mais centralizada possível. Eu uso a... Pra quem tá acostumado a tirar foto sabe o que eu tô falando. Eu uso o efeito grade pra mim conseguir tentar alinhar, mas tá torta mesmo. Aí eu tenho que tentar alinhar no tripé. Pronto galera, a mesa está mais centralizada possível pra imagem de vocês, tá bom? Meu toque está a salvo. Ela está bem ao centro da tela. A imagem não tá boa. É, Sebastião. Isso aí no caso são duas coisas. O celular já não é de última geração, que é o S10. Porque é o melhor... Todos youtubers usam o S10 porque é o melhor pra esse aplicativo, tá? É o que menos trava, é o que não esquenta, é o que carrega funcionando e é o que funciona a lapela pro áudio. Incrivelmente o S10 é muito compatível com esse aplicativo de placar. Não tem pra iPhone e não funciona bem nos aparelhos ultramodernos, tá? Os últimos, no S21. Eu não sei porquê, eu não sei, tá? A gente já mandou um e-mail reclamando, mas... Não sei porquê. No S10 funciona perfeito. Só que aí a gente sacrifica um pouco da qualidade pra conseguir trazer uma transmissão melhor, né? Não ficar caindo, não ficar esquentando o celular. Tem um áudio melhor. E aí, por diante, tá bom? Os novos aparelhos estão esquentando demais com esse aplicativo de placar. Isso se chama a câmera FI, tá? Ele esquenta demais. Por exemplo, tem um Note 20. Esquenta pra caramba esse aplicativo e não funciona a lapela de nenhuma maneira. Aí fica complicado. Depois que o celular esquenta, ele não carrega mais. E aí é questão de meia hora pro celular descarregar completamente. Enquanto ele funciona o 4G no talo e o aplicativo que consome muita memória RAM. Mas a sua narração é a melhor. Valeu, Sebastián. Tamo junto, parceiro. Obrigado, obrigado, galerinha. Eu vou ter que pegar um... Um Xiaomi e descobrir que é bem compatível também. Algum Xiaomi de última geração. Tem que ser um celular que seja P2, tá? Pra aceitar o lapela P2 que é o melhor. Que tem a entrada de carregador e essa entrada P2 de fone separadas, tá? Não pode ser na mesma, porque usar aqueles tipos de adaptadores... Exatamente. Tá dando problema. Quem quiser indicar aí, tem que ser um celular que tem a entrada P2, que é a entrada de fone antiga. E é carregador separado, tá bom? E de última geração aí. E tem que ser Android. Entrada P3? O Elder tá corrigindo aí. Aquela entrada fininha de fone, né? Sem ser celulares da Samsung, porque da Samsung do S10 pra cima esquenta o celular. E eu gosto de Samsung, viu, galera? Eu gostava de Samsung até ter um iPhone dos novos aí. Aí já era. Os pessoal gostam do iPhone. Além de ser um pouco mais seguro devido a Apple dificultar um pouco na hora de compartilhar os dados com algumas pessoas. Mas essa é uma falsa ilusão. Mas parece ser mais seguro sim os aparelhos da Apple. Questão de segurança da informação. Vai pra dentro. Vamos falar de jogo. Vamos falar de ciruca. Rogue Fone. Vou pesquisar sobre. Quem matou ali o Vitinho. Na verdade, matou não. Ficou na boca a bola do Moranguinho. E comemorou demais. Galera, fica por dentro que depois desse rodízio provavelmente os tacos fortes vão jogar sério também. Tá bom? Tá maravilhoso aqui pra mim. Sentadinho, lendo os comentários. Olha lá. Poco X3 é top. Esse X3 é o quê? Poco X3 é horrível. O outro fala aí embaixo. Ixi. iPhone 13 Pro Max. Esse eu quero ter pro uso pessoal. Vou financiar em 3 vidas. Não, brincadeira. Eu tenho... Pra quem quer saber, eu tenho um 11,256, né? Ele tá valendo aí por volta de quanto mais ou menos. Vocês pagariam 4,500 nele? Que tem uma loja que quer pagar 4 nele. Na troca, né? O mais novo. E aí tá vendendo o novo por 9,500. Aí eu teria que dar 5 no novo. A diferença. Entendeu? Tô falando do iPhone 13. Agora imagina a qualidade dos vídeos eu filmando os vídeos pra editar no iPhone 13. Aí já viu. Aí é pra chorar. Aí eu vou filmar no iPhone 13. Aí tem que comprar um Macbook pra editar. Aí lascou. Francisco, já pagou o Gladiador? É da sua conta? Você é filho do Gladiador? É que eu tô cansado de receber esse tipo de pergunta. E a resposta é não devia nada pro Gladiador. A gente só não tinha um acordo de filmagem. Entendeu? E a gente fez um acordo de filmagem e tá tudo certo. Vida que segue. Entendeu? Não tem fuxico. Toma distraído, né? Tanto que eu filmei jogos do Gladiador ontem. Normalmente ele vem aqui no canal. Falou. Mas uma coisa é verdade, galera. Má notícia corre mais que boa notícia, viu? Você vê a Copa que a gente fez bonita daquela. Todo mundo só fala da treta do Pernambuquinho. Entendeu? As pessoas gostam de coisa ruim. Polêmica. Briga. É só isso. Cabeça das pessoas funciona nisso. Então, a Copa foi a coisa mais linda do mundo. O que se fala é da treta do Pernambuquinho. A gente faz um monte de trabalho. A gente se pergunta sobre o Gladiador. Então... Tem que fingir que não lê. Atenção, Leirê. Atenção, Leirê. Atenção, Leirê. Atenção. E agora... Em em casa todo mundo... Aí, essa foi engraçada. Só defesa nela o Pernambuquinho. Agora eles vão disputar essa última bola, viu? É o Team falando que você joga muito mal Não é verdade A diferença é que Jogar com esses caras aí É tipo você jogar contra o Nobru Free Fire E perder e falar que você joga mal Ou você nem clicar É normal Vou jogar contra o Turzinho Agora se eu jogar qualquer bar Qualquer lugar Até mesmo aqui no evento Joguei com os fãs Eu não perco Difícil eu perder Porque a maioria das pessoas Participam menos do que a gente Que tá por dentro Agora Eu tenho uma mesa em casa Tem tudo isso Eu não fico treinando Porque meu objetivo não é ser jogador Mas brinca né Com mais frequência Todo fim de semana Eu reuni nos meus amigos Joga quando eu tô em casa Mas também Às vezes nas primeiras semanas Você joga bastante Depois fica jantando poeira Não tem tempo pra jogar E bola do Vitinho Bateu quantas seguidas já o Vitinho Diz que o Nobru é ruim de Free Fire Entendi Tô chegando de viagem Semana que vem Com um Xiaomi 11 Light pra venda Foi lançado no Brasil Por R$3,900 Passa por R$2,500 Quem quiser chama no Insta IAM Novais Beleza? Aí a propaganda feita Propaganda mais em conta do Brasil Tamo junto IAM Obrigado por tá fortalecendo o canal Atenção Jacuncio Jacuncio Fala Iron Verdade meu parceiro Tô devendo Tô devendo Estúdio de tatuagem aí Tô vendo essa passadinha aí Pegar bom e jogar uma partida em Brasília Com certeza meu parceiro Você que joga em São Paulo Joga por exemplo nos bares de São Paulo Já teve a oportunidade de viajar E jogar sinuque em outro estado Ou vai pro interior Vocês vão ver que as bolinhas mudam E são bem menores Isso é muito estranho Isso cai bastante o jogo Pra quem Não é profissional igual a eles Até mesmo o Vitor Que já era profissional lá em São Paulo Ele teve que treinar muito Ele comprou um kit de bola desse E uma mesa Pra equiparar o jogo dele De São Paulo Tá? Com essas bolinhas Pra vocês verem que Se os profissionais sofrem Você imagina a gente que é amador Então Eu já não jogo bem Não jogo bem igual esses caras Nem trisca Ainda eu pego Quando eu pego essas bolinhas aí Meu jogo cai Legal É como se trocasse a sensibilidade Do Do mouse No nível ultra O Vitinho comemorou galera Porque ele foi matando Colocando Girando E acabou defendendo E vai trocar defesa aí Com o Baianinho de Mauá Vitinho O garoto prodígio Contra o Baianinho Nos paus aqui No rodízio de bolinho É os dois que mais Tá vencendo na mesa Correto, galerinha? Claro que teve o Kurtzbach Bateu cinco Mas acho que é os dois Que mais ficam na mesa É o Mauá e o Victor Atenção E a pele Ali Aí ó, siga o canal Neco Sinuca, ficou legal esse nome meu parceiro, da hora de mais. Michael tá sem taco, sim Edmilson, ele veio sem o taco dele, no avião aí veio sem o taco. Galera, faltam apenas 300 almas bondosas pra gente bater 7 mil likes, tá? Pra você deixar o like, nossa, na moral, se ele fechar esse aí mereceu demais, olha que bola foi essa hein, já deu até uma olhada pro Bahia ali. Ave Maria Vitinho, essa mereceu demais, se liga só. Você deixa o celular em pé, aí o chat vai ficar na metade da tela, né? Aqui que você faz, você aperta X, fecha o chat, aí você deixa o likezinho, o dedinho pra cima. Paulo, isso dá dinheiro pro canal? Não, isso ajuda o canal, o YouTube ranqueia ele como um canal bom, entendeu? Pelo número de likes, interações, comentários, isso conta pro YouTube entender que seu canal é bom, assina e recomenda mais, o que dá dinheiro no YouTube as pessoas perguntam muitas vezes, até tirar uma dúvida pro pessoal que quer ter a noção, não é like, não é comentário, isso ajuda, é engajamento, tá? O que dá dinheiro são duas coisas, visualização e retenção de público. Quanto tempo as pessoas ficaram assistindo aquele conteúdo. E tem uma outra coisa que é um ranqueamento de usuários, essa é uma coisa um pouco mais complexa, eu explico uma outra hora. Já é mais pro pessoal mais antenado. Rapaz, o Vitinho tá batando bola demais. O Vitor, eu acho que ele tem 18 anos pra 19, tá bom? É um futuro, eu já chuto dizer que o Vitinho é o futuro melhor do Brasil de bolinho, e isso pros próximos anos aí, vai estar jogando de igual pra igual com o Michael Baile. Isso é só questão de tempo, tá? Não é falácia, não é. Para com ele. Me dá um abraço aí pra um forte que está assistindo o seu candelo. Qual que é a sua? Essa aqui. Segura aqui. Foram todos os tacos fortes pra esse lugar aí, contrataram a maioria dos tacos fortes pra este evento. Vai disputar a defesa com o Michael, o Vitor. Galera, uma das coisas mais fortes do Vitor, além dessa mataria, é que ele defende bem demais. Fala galera, eu queria mandar um abraço especial aqui pro meu amigo Thiago, lá de Santarém. Um abraço aí, meu amigo. Tamo junto. Um abraço pra toda a galera de UBA aí, Minas Gerais. Um abraço pra todo mundo aí. O Coelho aí bateu cinco paradas seguidas. É, no rodízio é difícil. Mandando um abraço. Faltou só o brinquinho. Aí faltou vários, né? Se eu pegar um taco forte aí, de nome famoso, tem pelo menos uns 14. Mas, de 14, tem uns 8, 10 aqui, então. Não, tem uns 8 pelo menos aqui, então. De nome muito famoso, acho que tem uns 14 aí. Tanto que quando eu faço a Copa, sempre falam que falta um, falta outro. Não tem como. Um dia que fizer com 32, vai faltar. Então, é o convite de honra. Fala, Guilherme. Catrinha, tá aí? Tá sim. Tá por aqui o... O Catrinha. Esqueci o nome real do Catrinha. O nome verdadeiro dele. Eu acho que é Fernando, se eu não me engano. Paulo, o que houve com o Bar do Cabeção, Sinuquinha, Brasil, Jogos Rasgados? Bom perguntar. O canal do Cabeção foi vendido, pelo que eu entendi. O André comprou. Tá caro de mestre. Ou pelo menos tá fazendo live pro Cabeção. O Cabeção é o cara que eu considero muito. Tá sumido. A gente não conseguiu mais contato com ele. A N7P no Instagram, ela não me respondeu. E tá sem bar por enquanto. O bar dele, que era lá em Sorocaba. O antigo, o Votorantim. Eu não sei o que acontece mais. E o que era em Sorocaba, o novo, né? Que a gente tava lá recentemente. Eu vou ver essa bola do Maicon e já explico pra vocês. Passou a bola o Maicon. Vai sobrar açucarada pro Vitinho matar essa bola no meio. Vai fechar aí. O Vitinho vai bater quantas seguidas, galera? Vocês que tão contando. Não, Vitinho. Você não é assim. Não, Vitinho. Não, Vitinho. Não, Vitinho. Vamos ver se o Maicon mata essa bola. É, aleluia. Aleluia. O Maicon ganhou uma no Rodizio. Comemora demais. Então, voltando aqui. O cabeção bar lá dele vai ser uma... Centenamento da PSC. Eu não sei se ele tá de sócio lá. Eu não sei como é que é, tá bom? Que bolão matou o Maicon de Teixeira de Freitas. Oito horas e dois minutos. Atenção, Denis. Quem ganhou lá, Denis? Atenção, Denis. Quem ganhou lá? Você. A gente jogou quatro seguidas e ia bater a quinta e empatar com o Coelho, né? Se ganhasse essa. E agora é um clássico. Olha só. Quase suicidou um clássico. É... Pernambuquinho e Maicon de Teixeira. Essa mesa aí eu tenho a impressão que ela é 1,80 por 90, tá bom? De campo de jogo. É Deus o Miguel, mas aqui... O Pernambuquinho é muito bom nesse estilo de longe. Ele está passando bola. Ele está tentando acertar um toque de bola na mesa. Essa mesa é esquisita. Nilce Miguel, é o Pernambuquinho engraçado. É o Pernambuquinho engraçado. Está lá o Pernambuquinho, o astro do Pernambuco da Siluca. Que descolada que deu o Pernambuquinho. Acabou dando azar que essa rosa colou. Não! Espirou o taco. O Pernambuquinho não sentiu bem. O Maicon morou muito na cabeça do Pernambuquinho. É, galera. Quando espirra o taco, fica feia a tacada mesmo. Ela faz um movimento nada a ver a bola branca. E quem nunca espirrou o taco naquela primeira tacada super que está todo mundo olhando, fala, esse cara joga bem, quer ver? Aí você vai dar e dá aquela espirrada. A bola chega a voar na cabeça. O pessoal que está assistindo. E agora dois rivais se enfrentando Filipinho e Maicon. No rodízio, na mesa, Filipinho versus Maicon de Teixeira de Freita. 20 horas e 5 minutos. Valeu, parceirinho. É nóis, Neko da Sinucano. Vamos ver aqui como é que está lá o nosso grupinho no Telegram. É só digitar a grupa aí. Temos mais de 830 pessoas, hein? Dá pra chegar a mil. Filipe deu um pau nela. Acabou passando a bola. Ó, a Mônica Chaves. Tá acompanhando aí o nosso canal. Ela que é... Eu conheci ela. Não conversei muito com ela, né? Mas, se eu não me engano, eu conheci ela na Mansão Maromba. Gente boa demais. Ela tem um canal de sinuca. Gatinha ela. Se inscrevam lá. Tá acompanhando. Gente boa demais. Tem um canal lá nos interiores da... PQP. É de onde, Mônica? Que eu não sei. Só os interiores. Criei o grupo ontem, tá, galera? Do Telegram. Estamos com quase mil pessoas lá. O pessoal da Sinucano não usa muito Telegram. Mas vai aprender a usar. Que descolado ele foi buscando. Parece que com o Felipinho. O Michael tem uma força extra, né? Ele tem um... É o tesão que fala mesmo de matar as bolas. E agora é só defesa. Gago Import, você fecha a parceria? Celular, com certeza. Se você quiser um iPhone... Se você me arrumar um iPhone 13 Pro Max, eu vou anunciar aí pra você. Bastante lá no Instagram. No YouTube de sua loja. E nós vai fazer vender aí, viu? Mas tem que ser produtos de qualidade, originais, com garantia e boa referência à sua loja, lógico. Empresa aberta certinho. A Mônica é prima do Togoro. Pois é, é verdade. Pois é, eu conheço lá lá, mas só um marom. Qual a atração da noite? Essas feras aí, mas jogos individuais. O Jarbas vai desafiar o Michael de Teixeira nos paus, tá? Ou o baileiro. Ave Maria. O Michael tá reagindo. Essa bola aí foi oferecida pro meu parceiro, hein, Luan Almeida. Abraço pra você, meu irmão. Tamo junto, valeu? Obrigado aí por ter repostado aí e marcado o Michael. Tamo junto, irmãozão. Quantas seguidas o Michael matou agora, que ele vai enfrentar o Baianinho, né? Na mesa. Baianinho de Mauá contra o Michael de Teixeira de Freitas. Rodízio de Bolinho, 300 reais de cada um, totalizando 600. Se o Michael bater essa, vai pra quarta vitória consecutiva no Rodízio de Bolinho. O Baianinho começou atirando nessa bola 12. Acabou só dando bico nela. Acho que não pegou nem bico. Não reparei direito. Bem reparado aí, o Vitor está usando sim, taco ash. Cara, se tá dando pra enxergar que o taco do Vitor é ash, então a qualidade de imagem não tá tão ruim assim, não. É isso mesmo, é taco madeira ash. Cuiabá, Mato Grosso. Olha, o Michael tem um evento no Mato Grosso, tá? Depois de Brasília, ou seja, sem ser essa semana, na outra, no final aí de Fevereiro, dia 28, 29, ele tem um evento em Mato Grosso. Fica ligado lá nas redes sociais do Michael e do Mundo Dançando, porque a gente vai estar anunciando. Eu não vou ir, tá bom? Se não me engano é Varziagrande, nome da cidade. Julião e Tardã Santos. Alô, Tardã, mesa 10. Tardã, mesa 10. A galera tem que ganhar aí, pessoal. Tem que informar aí pra gente buscar, valeu? A atenção, Tardã, mesa 10. O pessoal tá falando Lucas Luca, por que o pessoal tá falando Lucas Luca? Tardã, mesa 10. Valeu, Michael, irmão. Ah, é, o Luan mandou 50 aqui pro canal. Acho que é pro Michael, né? Obrigadão aí, Luan. Um abração pra você, tamo com 13 mil pessoas ao vivo, porque Michael e Bahia Ninho de Mauá se enfrentando. A audiência também vai subir, o pessoal gosta de ver essas duas figuras icônicas, mas em todo momento do Rodizio aí, com mais de 11 mil, 10 mil pessoas. sucesso de audiência. Mundo da Sinuca Vídeos, e vocês, Sinuca, cada vez mais top. Atenção, Tardã, Tardã. 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 O que você fez agora, né? O que você fez agora? Ficou legal? É, pelo que? Se liga só. O Coelho de Batalhão gera tatuagem aqui, do mundo da Sinuca. Aí, Coelho, falei assim, ali tem dois recordes na mesa. O Bahia Ninho bateu sete, você bateu cinco. Até agora, ninguém bateu cinco mais, não. Não, é verdade. Difícil bater no Rodizio está forte. Ainda mais numa mesa dura dessa, gente. A mesa é muito dura, o BH está vendo. A mesa é muito dura. Olha, você está vendo as bolas batem lá dentro, tem que ser perfeito. É, ou bate perfeito ou dá uma pressão muito forte, né? O Viniecio não pode flodar, tá bom? Aí, moderador flodando, aí o moderador tem que seguir as regras também, né? Eu vou acabar de vender minha riva, eu estou entrando de novo, garoto. Valeu, parceiro. O cara falando baboseiro aí. Vai ser ocultado, falando que os jogos são fakes. Que você nunca vê num salão de sinuca na sua vida, muito provavelmente. Eu vou explicar para o pessoal que não está acostumado com sinuca, tá bom? Esses jogos, sabe há quanto tempo eles acontecem? Há mais de 30, 40 anos. Que essa roda de sinuca acontece, tá? Os nomes vão se renovando, só. Vamos ver, o Michael vai bater. Se o Michael fechar, essa é a quarta seguida, galera? Então, só em roda de sinuca o Baininho já está há mais de 30 anos, tá? É que hoje em dia é filmado. A gente já viaja o Brasil há mais de 30 anos. Em todo lugar do Brasil que eles vão, eles engatam. Antes do Michael era o Cobrinha. Antes do Cobrinha era o Zézinho de Goiânia. Antes deles vem o Rui Chapéu, vem o Carne Frita. Roda de jogo sempre existiu, sempre vai existir. Entendeu? Vamos continuar aqui. E passou a bola de corte de meio, o Baininho vai sobrar o tiro para o Michael. E ele é muito venenoso nessa bola de meio. O Michael tirou os furos que ele estava, né? Gabriel Costa mandou 27,90 e não falou nada, mas um abraço para você, meu parceiro. O Michael bateu três seguidas ou é a quarta? Pelo meus cálculos era a quarta seguida do Michael. Eu estou errado. Me ajuda aí, galera. Porque se for a quarta e o Michael bater essa, ele empata com o Coelho de Ubar. Tá? Fala o Icaro FF. Primeira vez que eu vi sua mensagem aqui. Às vezes vocês acham que eu estou a todo tempo numa tela de computador lendo cada mensagem e ignorando uma ou outra. Não, galera. Eu bato o olho rápido no chat, seleciono aleatoriamente uma mensagem e leio. Meu olho volta para o placar. Meu olho volta para a mesa. Meu olho olha em volta aqui. Olha as pessoas que estão do meu lado fisicamente aqui no local. 260. É, olha o Pernambuquinho, olha o Michael. Olha a portaria ali. A gente está no mundo real aqui, galera. Entendeu? Então, depois que a gente olha, quando dá tempo, a gente dá uma olhada nos comentários, entendeu? É loucura, loucura, loucura. Bom, galera, vai sair Baianinho e Vitor, é isso? Ou é Baianinho e Michael? Eu vou me informar e já volto. Vai sair um jogo caro aqui para vocês, viu? Obrigado aí pelo ônibus, meu parceiro. Um abraço para Rio Pumba, Minas Gerais. Sim, tem segurança armada aqui, a rodo, inclusive. O que vai ser, meu parceiro? Quem bate 10. Baianinho e Michael, quem bate 10, 10 mil. Galerinha, é o seguinte. O couro vai comer, que tem revanche. 10 mil, quem bate 10, Baianinho versus Michael. Tirem as crianças da sala, porque vai ter fogo. Alão Vinícius, Alão Vinícius e Clodo César. Alão Vinícius e Clodo César, mesa 6. 10 de caderno. Vou confirmar se é numa só, galera, só um segundo. Alão Vinícius e Clodo César, mesa 6. Vocês são rockers. Alão Vinícius e Clodo César, mesa 6. Alão Vinícius e Clodo César, mesa 6. Galera, eu vou continuar o placar de séries de ontem, porque é o mesmo jogo, tá bom? Então tá duas séries a zero pro Michael, mas hoje eles não jogaram. Hoje é a primeira vez que eles jogam, que fique ciente. Então eu vou trocar o título da live também, tá? Lá no YouTube. E começou o super clássico aqui. Eu vou colocar aqui pra vocês. Baianinho versus... Baianinho versus Michael, 20 mil. Ao Vivo do Sul. Pronto, galerinha. Baianinho versus Michael, 20 mil reais. Ao Vivo do Sul. Com certeza, na hora. Vamos tirar agora, né? Aqui, vocês dois. Eu tiro uma fotinha aqui com o fã rapidinho de afonso. Galerinha, vamos que vamos então. Começou o super clássico aqui. Agora, sim, você que não deixou, não tem como. Deixa aquela voadora no like. Lembrando que quem quiser colocar sua fézinha lá na Betz, Seenoverkers, tá valendo, viu? E eu vou botar pra filmar também esse jogo. Pra fazer aquela edição barabíssima. O que que é isso? Baianinho de Mauá já começa no modo turbo. Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera. Tá 1x0 pro Baianinho ou a gente tá comendo bola? Na live foi lá que tá 1x0, eu não vi que tá marcando o texto. E mandou 10zão o Gilson aí, mandou um sticker. E já tá 1x1. O pessoal tá dizendo que tá 1x1 na live, tá bom? Tá 1x1, tá 1x1, tá 1x1. Não, o pessoal tá falando na live, não tem como o pessoal tá errado. Vou falar, vou perguntar, galera, mas parece certeza. Valeu, Nataniel Souza. Michael, 1x1? 1x1? Tá 1x1. O jogo agora tá 1x1 e é quem fazer 8 partidas. Ele falou pra mim assim, eu vou quem fazer 8, se você botar mais 2.000. Aí você sabe que baianinho só perde o dinheiro. Coragem, não tem jeito. Então tá 7 de cada? Quanto é que é? 8? Não, não é 7 de cada. Então é 12 de cada, é isso? Então é o seguinte, alterou. 12 de cada, então é 24.000 o jogo. 1x8, terá tudo aqui. Galera, 24.000 quem faz 8, tá bom? 24.000 quem faz 8, 12.000 reais de cada um. Vamos que vamos. Vai, Nil deu branca na primeira, foi isso que a gente não viu. Entendeu que foi rápido. É, a gente tava alterando os nomes, né? Colocar as informações pra vocês, beleza? E tamo com 13.000 pessoas ao vivo. E vamos pro Super Clássico, já tá 1x1 na tela. Hoje eles tão no nível que a gente gosta de ver. Nível foguete tipo NASA. Deixa aqui filmando o outro celular e volto em um minutinho. Não perde um segundo desse Clássico, tá tempo nem de piscar. E quem faz 8 vitórias primeiro, série rapidinha, série curtinha, série muito emocionante, galera. Obrigado. Que fechada Que deu o baianinho esquisitíssima Ele simplesmente solucionou Uma trancada Tirou da cartola ali Maravilhosa essa trancada Tá na frente baianinho de Mauá 2x1 Pronto, tamo deixando gravado Agora sim, vamos focar na narração E nos comentários Eu acho que tá totalmente diferente Vem um em outro ritmo Hoje o baianinho de Mauá Eu já tava avisando Inclusive o Mark também tá matando mais Vamos ter show de mataria pra vocês Ligadaço aqui no Mundo da Sinuca É sucesso no Brasil inteiro esse jogo O jogo tá sendo aonde? Ao vivasso de Caxias do Sul Fica uns 120 mais ou menos De Porto Alegre Nossa, o Michael foi matando E mexendo nesse 11 Quase, quase Ele buscou Realmente Ativou o modo super saiadinho ali O Michael E o baianinho já tá no modo bruxo Nossa Essa bola ela caía Se jogasse Se ela Chegasse um pouco mais devagar Na caçapa do meio, né? Mas se ele jogasse devagar Pode ser que ela abria muito Pegasse descaída E o baianinho vai matando E defendendo Trazendo a banca aqui no fundo Usando a experiência Cadenciando o jogo Tiro dois do placar de série Galera, é porque É verdade Como essa série é diferente Eu vou tirar Tá? Porque é uma série mais cara Vai dar confusão Na cabeça de vocês Vamos sem placar de séries, tá? Vamos só contar lucros e prejuízos Comparado aos jogos de ontem Mas vamos aí Obrigado pela indicação de vocês Tá bom? Sim, galera O Michael ganhou a primeira Por isso tá um do Michael Mas o baianinho já fez duas Tá dois a um Tá correto Beleza? E a todo mundo que tá interagindo Alô, meu amigo Ivânio de Portugal Um abraço pra você E disputa de defesa Brabíssima nessa bola 11 Como se passou Batindo algum superchat aqui Robson Railson Leão Defesas brabíssimas aí O ritmo de mataria Deu uma diminuída A essas defesas Mas daqui a pouco Vem um volta Mas as defesas também São muito bem executadas Até o momento aqui Uma mesa que permite Muita defesa Aproveite pra transmissão Sou seu fã Valeu, Guilherme Galera, quem quiser seguir A gente lá no Instagram É só marcar Insta Aí você também já segue lá Aproveita e segue Michael e Baianinho De Mauá Arroba aí o Baianinho Arroba Michael de Teixeira Oficial Marca lá o Mundo Se não tá repostando Quando eu reposto Eles vêm Quando vocês marcam eles Eles também vêm Tá bom Tô com mais de 100 mil seguidores Lá no Instagram Cabe mais lá também E no meu pessoal Ontem eu fiquei feliz Que batemos Humildes 7 mil seguidores Lá no meu Insta pessoal E vamos pro jogo É sucesso De audiência E sucesso De público Também Baianinho e Baianinho Tem uma galera bonita Assistindo em volta Pra quem não sabe Eles jogaram ontem De madrugada Vai ter vídeo no canal Em breve Tá bom Quem quiser saber aí Vai ler spoilers Nos comentários Ou vai ter que assistir A live de ontem Que aconteceu de madrugada Ou esperar o vídeo Do super vídeo Que era no Brasil Essa bola 11 É só defesa nela Pensa numa bola Que não quer morrer Vamos ver se Essa defesa Vai pegar bem Defesa afinando No senhor Grassfield Tá galera Pra trazer a branca Lá no fundo Sem repicar nesse 11 Qual é a quadra Que a gente tá jogando Se chama Enxutão Ele vai de giro Nela Defendendo O Michael é o cabeça branca Aqui né É o homem da lancha É o novinho da lancha Não tá velho ainda não Se bem que o Michael tem Tem 28 anos Já não é mais o menino Michael Agora já é o adulto Michael Agora sobrou essa bola 11 O Baianinho abre duas de frente Jogo totalmente diferente Do jogo de ontem A mataria tá muito melhor Eles tão pegando muito melhor Nas defesas Apesar dessa defesa errônea Do Michael Eles trocaram uns 5, 6 a roxo Muito bem dado ali E é isso Uma hora alguém tem que sobrar E é bom que sobe Pra que a gente Troque de ficha Renova as bolinhas Da mesa ali Renova as 3 bolinhas E tá tudo Os taco forte Assistindo esse jogo O salão parado O salão parado Pra assistir As duas feras aí Você de casa curtindo 20 horas e 30 minutos Desse domingão É pegou mal O Baianinho de Mauá Foi pensando demais Na descolada Acabou passando A bola mais importante Que é a de cair E se o Sniper Estiver bem alinhadinho Ele consegue até Trancar essa parada É o Sniper Contra o Bruxo A colocação Foi excelente Pra essa bola 6 Ele vai seguindo nela Seguitórios nela Lindíssima colocação Do Michael de Teixeira De Freitas Ele não passa nem gismo Ele não passa nem gismo Pra trancar Linda demais Aplaudido ali Pelo Vitinho É Aí é show Paulo como é que eu faço Pra não perder uma live dessa Meu Youtube Não notifica Você entra no nosso grupo Do Telegram Ou segue a gente No Instagram O Telegram é bom Que eu já mando o link Às vezes localização do evento Também Pra entrar no grupo É só digitar aí Grupo Vou botar pra agradecer O apresentador Master AA2 Esportes Pet Obrigado meu patrão Melhor incontração do Brasil Os melhores né E o imprimiação garantida Na A2 Esportpet Vamos ver aqui Salve pro Bozão de Paraupebas E o Michael foi escrachando ali na graxa Mas defendiu A branca não ficou boa Preferiu só defender Esse 3 ficou Bem defendido E essa branca Bem coladinha lá no fundo Show de interação de vocês E mais de 15 mil Pessoas Assistindo esse clássico Cabe 20 mil Ave Maria Ele tentou dar uma mexida Boa nesse 3 pra abrir Vai trocar a roxa Com o Baianinho Baianinho na frente 3 a 2 Série curtinha galera Não tem aquele negócio De negra de série não É numa série só É numa paulada só Coração Pula pela boca É numa distância De ouvir Pra Curitiba Isso é São Paulo Ou seja Se for pra Franca Pra Ribeirão Peu Já vai pra Curitiba É 5 horas Não Franca vai perto Franca é 3 horas e meia Ih olha a bola Que caiu Mesa 8 Do Baianinho de Mauá Mesa 8 Atenção Mesa 8 Pronto Eu me achei aqui E o Baianinho fazendo 4 a 2 Na cabeça do Michael Caiu no seu caguete Esse é o famoso clássico Belo Senhor Caguete Do Baianinho de Mauá Acontece com os melhores Jogadores também Que linda bola Mas também o Baianinho Já deu a resposta Ele falou assim É Faço cagado Mas também faço lindo Mas tô colocando Essa bola amarela Agora resta saber Se ele vai Só colocar pro 8 Né Dando uma graxinha Bonitinha na tabela ali Ou se ele vai mexendo Nesse 8 Eu acho que ele Costuma só colocar Olha só Ele usou as tabelas Ali na graxinha Olha a colocação É coisa de outro planeta Alienígenas na terra Nossa senhora Você acredita em ET? Se você não acredita Você não acreditar Você tá vendo o ET Jogando sinuca na sua frente Que trancada Sensacional E agora botou o Michael Pra ir no banheiro E ele já vai também Coisa linda demais Essa vale o recorte Galera Eu coloquei um placar Na esquerda sem querer Ficou feio de naná Desculpa aí galera Não foi proposital Que trancada absurda Que trancada absurda Esse é o nível de jogo Deu na cabeça Do Michael Para fazer O quinto ponto Na série É isso? 5x2 pro Baianinho? Lembrando que é uma série Curtinha pra quem faz Oito O Baianinho que está Num furo de ontem Do Michael E hoje Está ganhando De 5 a 10 Essa série Pra quem faz Oito vitórias primeiro Cara Que trancada Absurda Esse é o nível De jogo Mais bonito Que se tem Pra assistir Aproveita esse intervalo Boa ideia João Vitor Pra fazer o que? Deixar o celular em pé Aí o chat Vai ficar grande Você aperta o X No chat Tira o chat E você Deixa o likezinho Um polegar pra cima Assim como a imagem Apareceu E aí você pode Deitar o celular de novo Já ajudou o canal Alô meus fiscais de like Tamo com quantos like Na parada O Michael já voltou Acho que o Michael Foi tomar uma água E o Baianinho Que foi no banheiro Foi tomar uns sorbetórios Ali Show De bola Jogaço De altíssimo nível Só ir pra muitos claros Aí né Pessoal ligadaço Todo mundo quer dar uma batidinha Na bola Leandro Serra Leandro Serra Leandro Serra Meta 16 Atenção Então sabe qual Eu falo Nicolau Marques Atenção Levanta a mão aí Leandro Serra Leandro Serra Leandro Serra Leandro Serra Leandro Serra Leandro Serra 8.7 mil likes Se 10% Exatamente 10% Apenas 1 a cada 10 Pessoas Deixarem o like Na transmissão A gente bate os 10 mil likes Que é a primeira meta aí Da nossa live E o cara O cara vai lá e rouba a cadeira do narrador Aí deixa triste Viu Clássico Só roubei um pouquinho a cadeira do PH Aí pra descansar as pernas Dois dias jogando direto Pode descansar Pode descansar Que você merece também E é o seguinte Fala Diego Bardi Sinuca Valeu Faça parte desses 10% Dos sinuqueiros Mais refinados E deixa aquele like Para a gente bater Primeira meta de 10 Fucking mil likes Atenção Valdeu Levanta a mão Valdeu 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 Atenção Valdeu Salve aí pro André Por favor Salve aí pro André Tá ligado Na transmissão André Borba André Borba João Marques também Daí Tá escrevendo nos comentários Matheus O senhor tá dizendo que ainda estamos com 9.200, aí sim, falta pouquíssimo. Lembrando que o YouTube tá contando muito com o seu lado. Top demais. Baianinho hoje sonhou com o Michael de Teixeira de Freitas. Sonhou com essa revanche. Dormiu com dor de cabeça. Eu tô falando brincando, tá? Com esse baianinho, ele não se estressa, não? Faz parte ganhar e perder? Mas com certeza o jogador fica chateado de perder. Ainda mais que mexe no bolso. Mexe grandemente no bolso do jogador. É óbvio que ele queria esse momento aqui. Ele não tava contando as horas pra poder matar as bolas. Já é ruim perder. Perder jogando abaixo do seu nível é pior, né? Eu senti ontem que o Michael nem tava no seu nível máximo e bastou pra ganhar. Hoje já os dois estão num nível bem mais bonito. A gente quer ver isso, jogar. Abraço. Bruno César e Fábio Caetano. Só pra Maringá, Paraná. Obrigado, pessoal, que tá acompanhando e elogiando a atarração. Peço desculpas aí pelo pessoal falando no microfone. Mas ele também não tem culpa. Ele tá trabalhando aqui no evento, tá bom? Ele não faz na maldade. Pelo contrário, né? Ele tá ganhando o pão dele. Um abraço pra Eder Jaraguá do Sul. Tamo junto aí. O Luiz Soares mandando pra você aí o abraço. O Luiz Soares. Luizito Soares. Só defesa nela. O Michael. Um abraço pro Chanchão de Capivari. Um abraço aí, meu parceiro. Tá acompanhando a live aí. Parceiro do Clézinho Matacolada. É bastante abraço. É mais abraço que o Faustão. E é natural. É o clássico. É o clássico da Sinoquinha. Vamos que vamos. Os dois mais engatados do Brasil. E pra quem não conhece... Nossa Senhora! E o Michael descontou na mesa. Não tá fácil hoje pro Michael. Tá dando tudo certo pro Baianinho. Seis. Tá jogando bem. E tá dando sorte. Um pouquinho de cada. E tá merecendo vencer. Por enquanto, o Baianinho de Mauá vai ter que dar uma remontada sinistra. Quase como aquela do PSG. Do Barça contra o PSG. Pra reverter esse placar. Quem faz oito vitórias primeiro. Dá apenas dois pontos de bater. Os vinte e quatro mil reais aqui. O Baianinho de Mauá na cabeça. Do Michael de Teixeira de frente. Lembrando que muito provavelmente se o Baianinho ganhar. Continuaremos a ter jogos. Afinal de contas. O Baianinho só começará a recuperar o dinheiro que ele perdeu ontem. Então, vamos ter muito jogo pela frente. Não saio daí. Aproveita pra se inscrever no canal. Que só tem jogaço aqui nesse canal. Mundo da Sinuca. É coisa de outro planeta. Tá ocorrendo o torneio ao mesmo tempo. Tá bom. Pessoal, a galera que não tá jogando. Não tá sentando o salão, pessoal. A área. Aqui tá jogando o torneio, pessoal. Todo o povo não tá jogando isso aqui. Tá jogando, gente. Pega o de tem café com amaciante. Fala, Felipe Lima. Por enquanto, não. Por enquanto, não chegou o cafezinho com amaciante. Mas daqui a pouco a gente pede pra gente poder renovar as energias. Por enquanto, tá tranquilo. Daqui a pouco eu vou buscar um Red Bull nervoso. Tudo bom, parceiro? Tudo certo. Um abraço aí pra tu mandar um abraço aí pra uma galera pra mim aí. Pode falar rapidinho. Micael, Rafael e Daniele, um abraço. Temos aqui vendo o jogo e vocês ainda aí. Eu amo vocês, minhas gurias. Aí sim, ó. Já ganhou a moral lá com as gurias. Pô, louco. Ainda ganhou uma aguinha. Valeu, parceiro. Ia lá buscar água mesmo. Aí, ó. Escapuliu. E agora o Michael tem chance de reagir na parada. Com gás? Aí vai... É, eu ganhei a água, mas era com gás. Ave Maria. Eu não bebo com gás, não, galera. Se não vai eu mesmo... A colocação do Michael escapou um pouquinho, mas está excelente. Atenção, Javas. Quem ganhou na Javas? Quem ganhou na Javas? Atenção, Javas. Quem ganhou na Javas? Enquanto a entrada, 25, meu parceiro Rose. Elvin Santana. Elvin Santana, mesa 13. Elvin Santana. O Baininho quer ir para dentro dessa bola, hein? Atenção, Elvin. O busco está esquisito. Essa mesa é dura, mas também às vezes eles não pegam nem bico. Também tem essa. Leandro Serra. Atenção, Leandro Serra. Vai sentar, pô. Leandro Serra. Pô, você pega o Red Bull para mim lá, rapaz. Atenção, Leandro. Leandro Serra. Pá a cadeira, não vai ficar assando. Vou tomar um Red Bull para mim da Asas. Mas que o jogo animou, hein? Animou bastante. São os momentos decisivos da série. Cada ficha aqui pode ser a última. Cada partidinha pode ser a última, galera. Todas navegantes, Rúdios. Puxo. Mesa 14. Engraçado. Todas navegantes, todas... E agora o Baianinho já está indo tarado nessa bola aqui de fina. Nossa, mas pegou muito fina. Pegou muito esquisito nela. Aquele cara ali podia colocar camisa para não ficar feio na filmagem, né, cara? Só tem ele sem camisa no salão inteiro. Nossa! O Michael matou, suicidando. E fechou a série aqui. Foi um atropelo do Baianinho de Mauá. Jogou bem e deu sorte também. Tem que ser os dois, né? Raílson, Leão, abraço. Por que estava 2x0 de série para o Michael? Cheguei agora. Fala, Bruno Oliveira. Por que era a série de ontem, tá bom? Obrigado pelo seu superchat. Obrigado por colaborar com o canal. Vamos zerar aqui. Vamos zerar tudo e vamos perguntar os valores agora. Porque eles vão jogar outra série. Então vamos deixar aqui agora a série para o Baianinho. Já começou? Não, já começou. Pronto, galerinha. Vamos colocar o Baianinho. Vamos colocar a marca. 1x0 de série para o Baianinho. Hoje começou totalmente diferente. O que é isso? O Michael de Teixeira de Freitas matando tudo que há de possível. Atenção, Botoca. Atenção, Botoca. Mesa 14. Obrigado. O pessoal do SUS usa essa expressão aqui, né? Chuletinha. Abraços para o pessoal aí. E vai continuar o jogo aqui de Michael e Baianinho de Mauá. É, Michael. Enquanto você ficou bastante no pôquer, o seu adversário estava treinando. O pessoal fala que eu sou o pro saco do Michael, mas se vocês for ver, eu sou. Eu critico bastante também ele, né? Eu dou bastante pego no pé dele. Porque eu tenho essa intimidade. Galera, o que quebraram de cadeira aqui nesse torneio aqui? O que tem gordinho acima do peso quebrando cadeira nesse torneio? Fala mais, Itex. Você já viu isso? No Brasil inteiro, eu nunca vi quebrar tanta cadeira. Umas 15. Só que eu vi gordinho caindo. Vai terminar o torneio sem nenhuma cadeira aqui. Tá a dança das cadeiras. Tá perigoso alguém se lesionar aqui. O cara cinco minutinhos do amigo cai. Duro. Fiquem ligadaços que o jogo vai continuar. Mais de 16 mil. Você quer seguir a gente no Instagram? Marca lá. Arroba o mundo da sinuca. Quer seguir meu pessoal? Tá lá também no link na bio. Vai zoar lá minha foto. O pessoal tá zoando minha foto lá que eu sou inimigo da moda. E também participa do nosso grupo. Aí é só digitar. Grupo. Quem tem Telegram vai ficar sabendo desse tipo de live. Já que o YouTube às vezes não te notifica. Eu sei disso. Mas não é problema do YouTube. Às vezes é a configuração do seu celular. Mas pelo Telegram não vai ter jeito. Você vai ficar sabendo. Michael, mesmo valor? Mesmo jogo? Vai mudar? Mesmo jogo, certinho. Mesmo jogo, galera. Mesmo valor, mesmo jogo. Vai continuar. Zona Leste ligada em peso. Valeu, parceiro. Galera, é 24 mil. Tá bom? Eu vou alterar no título também. Pro pessoal ficar alinhadinho. E vamos aproveitar esse momento pra... Quanto tá aí os fiscais de like me ajudam. Vamos deixar o like, galera. Vamos amar a sinuquinha. Você vai lá, deixa o celular em pé. Fecha o chatzinho. Ele não vai fechar pra sempre. Ele vai voltar. Pode fechar ele. Colocar o polegar pra cima. Deixar o like. E aí depois... Você pode botar o celular pra posição original. Tá bom? Fiscal de like na tela. Cadê o Salah, PH? O Rojo Salah ficou em casa. Pelo jeito, tá perdendo um jogaço. Não é verdade? Estamos com 10 mil likes. Vamos já pra próxima meta. Próxima meta. Próxima meta. 12 mil likes. Nesse domingão aqui, obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por me permitir entrar na casa de vocês, né? De muitos brasileiros aí. Tem que ter bastante responsabilidade e respeito. Temos dois jogadores aí a tantas de altíssimo nível. Tá o Mike ali contando o carvão. Galera, pra quem nunca viu 20 mil reais em dinheiro, 24 mil. Tá aí o carvão. Mais ou menos um bolo desse tanto. É porque assim, tem muita nota de 200 hoje em dia também, né? O bolo fica menor. Mas ó, na verdade tem 10 mil na mão do Michael e 10 mil na mão do Baianinho. Tá vendo? É bastante dinheiro, resumidamente é isso. É muito carvão. Aí você fala, Paulo, mas vocês não aprenderam. Vão ficar andando pedindo nem bem. Aqui tem mais polícia que tem snipers de elite no teto. Que é pra, se alguém fumeixer com o dinheiro aqui, o cara já toma um tiro no pé. Já sai imobilizado. Os caras não tem pix, é. É. O pix tem alguns contratempos. Entendedores talvez entenderam. Quem faz oito, ó. Bom, bom, entendedor. Boa palavra, basta. Vinte e quatro mil reais. Falo mesmo, lê meu comentário, tá lido. Tô lendo. Como diz o Marcel Guerra. Exatamente, o pix não passa 10 mil. Os jogadores estão acostumados a lidar com o dinheiro na mão faz muito tempo. Até eles mudar pra pix, mudar pra bitcoin, isso aí vai demorar mais vinte e cinco anos. Você parece o Gustavo Lima. Ah, fala comigo, bebê. Quem dera, você tá louco. Gustavo Lima é bonitão. Eu sou o Gustavo Lima da Aliexpress. Gustavo Lima do Deep Web. Atenção, Gavetão. É verdade, tem banco que libera mais que quinze mil no pix. Mais que vinte mil, mas depende também do horário. Se eu não me engano, depois das dez da noite ou depois da meia-noite, é só pix. É, tem um limite também. Tem limite de pix também, se eu não me engano, depende do banco, é mil, cinco mil. Tem tudo isso aí também, né? E tem outras questãozinhas aí que o pessoal inteligentemente comentou, eu não posso comentar. Para de falar groselha, Paulo. Vamos pro jogo. Já jogou o banco imobiliário com o dinheirinho na mão? Não é gostoso? Aí já jogou aquele banco imobiliário de cartãozinho? Perdeu a graça, meu parceiro. O negócio é ver o dinheiro na mão. O jogador gosta, o público gosta. E os policiais também gostam, porque aí eles têm que trabalhar, né? É que nem quando você sai de casa bonitão, feliz da vida, de repente seu pneu murcha. Aí você vai lá, tem que trocar o pneu. Ou tem que consertar o pneu no borracheiro lá. Pagou trintinha, o cara bota aquele macarrãozinho. Aí ele pega esse trinta reais, ele vai lá no mercado, compra o filé de frango dele. Aí o cara vai lá, o açougueiro vai lá, ganha o dinheirinho dele também. Vai girando a economia. O que tem a ver com o que eu falei? Nada. Mas você tá aí assistindo esse superjogar. As quatro minutos pras vinte e uma horas da noite. Mais conhecido como nove horas da noite. Não existe vinte e uma horas da manhã, né, Paulo? Vinte e uma horas só é de noite. Obrigado a vocês, sinoqueiro, pelo carinho aí, pela paciência. E vamos pro jogo. Começamos a série. Começamos a série, o Michael já começou passando essa bola, hein. O Michael ainda não está 100%. Pessoal assistindo de Bom Jesus da Bahia, um abraço pra você. Galera, não tem quantas séries. É quanto um botar o outro pra correr. Não tem número de séries definidas, tá? É por séries aqui o dinheiro. Nossa. Firmeza total nela. Abraço firme e forte. Vai, Michael de Teixeira. Você pode tá abrindo o placar aqui. Passou uma bola muito boa. O Michael não está sentindo bem. Michael de Teixeira de frente. E vai pro tiro o Baianinho de Mauá. Sentiu um bom momento no jogo. Que que é isso? Baianinho de Mauá que mataria essa aí. Se liga, com a branca tava horrível. O jogador experiente, né. Sente quando o jogador não tá bem. E voa na garganta. Não deixa nem respirar. Mas o Michael tá mais que acostumado com pressão também. Batizar no seu Red Bull pode ser que sim. Que eu tô falando só groselho depois que eu tomei Red Bull. Pode ser que o Baianinho, que o Filipinho tá indo no Michael. Pode ser que sim. Porque ontem o Baianinho não tava pegando muito bem não. Eu tomo no máximo um Red Bull por dia. Porque senão também dá uns probleminha aí, né. Pode ser que deu um negócio que a gente tem que evitar. Atenção do Luiz Cigano. Luiz Cigano, mesa 5. Luiz Cigano. Nossa, que colocação do Michael, hein. Passou um pouquinho, Michael. Ficou difícil. Essa mesa é dura pra matar um angulado assim. Tanto que ele vai pensando aí no meio. Olha, essa bola é cabulosa do Michael. Cabulosa Sinuca Vídeos. Que bola foi essa do Michael de Teixeira de Freitas. Absurda. Que bola encabulosa. Que é a bola que encabula e a cabulosa é a encabulosa do Michael de Teixeira de Freitas. É um cavalo colorido esse Michael de Teixeira de Freitas. É o cavalo branco. Com a cabeça branca ali. Cavalo da crina branca. Dando o seu coixinho na bola. Olha. Olha. É, deixou tudo no jeitinho pro Baianinho de Mauá. Ele gostou? Ele não gostou, foi pouco. Olha só a colocação. Dá pra matar pescando essa aí. É claro que ele não vai fazer isso. Respeito ao adversário. Você vê que ele vai caprichar nessa bola. Ele vai mirar. Porque as mais simples é que a gente pode errar por não caprichar, beleza? Dois a um, Baianinho de Mauá. Doze mil de cada um. Atenção. 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 Tem gente perguntando cadê o placar Será que não tá aparecendo o placar na tela Ou será que ele tá precisando De um teste de oftalmologista Urgente Olha só que tranquilidade do Michael Pra executar essa trancada Só colocações perfeitas É, Michael de Teixeira de Freitas Reagindo aqui A gente quer ver essa mataria aí mesmo Tanto pra um lado, tanto pro outro A gente quer ver show de mataria Show de imagens pra vocês Valeu, obrigado Gil, pessoal que tá respondendo aí Que tá na tela, valeu Nielton Beleza, tá na tela galera Canto superior central, beleza? Canto não né? Na parte superior central ali A gente se encontra o placar O placar que tá aí destacado de azul Seria o placar atual das séries O que tá do lado do nome seria o placar Do total de séries de hoje Desse jogo aí que foi formado hoje Que é quem faz oito e vinte e quatro mil reais Tá bom? Então o Baininho ganhou a primeira série Já tá levando doze mil de lucro Porque esse vinte e quatro mil é o agregado Dos dois jogadores Aproveitando a audiência pra explicar sobre o jogo Doze mil de cada um Jogo de bolinho É um jogo de três bolinhas Quem matar a última bola vence É bem simples de explicar esse jogo A última bola vence Não importa quem matar as duas primeiras Tá bom? Mas às vezes, consequentemente Eles tentam matar as três na sequência Tá bom? Pra não deixar o adversário É... Nem tacar Isso acontece também Se cegar, pular de branca Acontecer qualquer tipo de faia O jogador perde Por isso o pessoal gosta tanto De jogo de bolinho É um jogo muito fácil de entender E tá aqui do meu lado Uma honra e luz presença Que eu posso dizer Assistindo na internet Agora eu posso dizer Meu amigo Cobrador O rei O mestre dos partidos Fala Cobrador Boa noite pessoal Do mundo da Sinuca Vocês perderam o clássico ontem Cobrador e Paulo Henrique Você acredita que ele empatou comigo? Tá treinando escondido Essa vergonha aqui Uma hora nós fazemos uma live Eu e ele jogando pra vocês ver Viu? Vocês vão morrer de tédio Não fala que você empatou comigo Que o pessoal vai falar que eu sou horrível Fala isso não Pelo amor de Deus Não Ele pra ser horrível Ele tem que melhorar muito ainda Boa velho Tá foda Mas o Cobrador Ele tá matando as bolas também Deus me livre Mas um dia nós fazemos essa brincadeirinha E vai lendo um carvãozinho Um churrasco Um churrasco de carne importada Um churrasquinho de 5 mil Nós fazemos um churrasquinho de 5 mil Um churrasquinho do Gustavo Lima Vou ver se esse sorriso dele vai continuar branco Espero que sim Valeu Cobrador O único cara no Brasil Cobrador joga nos pau sou eu Ah vai vendo se eu sou Não Com o Paulo Henrique eu tenho coragem de jogar Ele joga estiloso Mas não joga nada Ah tá certo Mas quando eu tranquei você assustou Não não Ele deu uma trancada que eu fiquei com medo Achei que tava me marinando Aí você parou né Parei e corri Ai ai Foi engraçado ontem galeria Bom Hoje já o Baianinho Tá no nível bem superior Aos últimos dois dias Essa mesa realmente Ela não facilita o jogo De nenhum dos tacos fortes Porque é uma mesa dura Eu vi todo mundo Passar bola Que boa nessa mesa E hoje o Baianinho Já fez a primeira série E por enquanto 2x2 o placar Pra quem fizer 8 vitórias Primeiro Você vê que Se eles vão no graxio Desajeitando Passa a bola É difícil Pegar certinho A mesa é dura Pra caramba É e tamo Vamos igualar O nosso recorde de audiência De sexta-feira Aqui E aí se a gente chegar A 20 mil pessoas simultâneas Como que chega Paulo? Claro Depende do jogo ser bonito E depende de você Deixar o like na tela A gente bater nossa meta Total de likes Dessa noite Vai ser 20 mil likes Da transmissão Já passamos da metade do caminho Sinuqueiros Como é que tá aí Meus fiscais de like Olha a descolada do Mike Praticamente Empurrando pra boquinha ali Só que aquela caçapa É cabulosa Ele vai até ajeitar Pra ver se dá uma sortinha É a verdadeira caçapa Cabulosa Que fechada maravilhosa Mike Ele tava na frente Eu só vi a caçapa cair Caçapa não O som da caçapa E a bola cair 3x2 Michael de Teixeira de Freitas Meu Deus Meus moderadores Por favor Tem moderador online aí? Eu sei que vocês estão curtindo o jogo Tem pessoas mandando a mesma mensagem Repetidamente Por mais de várias vezes Existe uma opção Silenciar Tá bom? Nenhum chat do mundo Pode flodar E a pessoa ficar flodando Mandando a mesma coisa 50 vezes Só silencie Fazendo um favor Se for besteira Pode silenciar de primeira Nossa que finérrima do Michael de Teixeira de Freitas Vai preparar essa rosa O Michael tá reagindo nessa série De uma forma absurda Impressionante Que que é isso? O Michael de Teixeira É realmente Um cavalo Esse cara é um monstro da sinuca Rapaz São dois alienígenas Jogando sinuca Beleza meu irmão? Tranquilo? Eu tenho um colega Nesse lugar Lá de Pernambuco Pediu que eu mandar um abraço Para o time dos Bad Boys De começar Um abraço para o time dos Bad Boys Lá de Pernambuco Valeu aí o Ronaldo Mandando um abraço para você Tamo junto meu irmão É Tá show De bola Assistir isso aqui O Baiany Michael É clássico dos clássicos Do jogo de bolinho E o Michael invocou Os poderes supremos Do Super Sayajin Com esse cabelo Dourado ali É o Sniper no modo Super Sayajin É novidade Nossa Nossa Tá dando show Se fizer É mais uma trancada Eu não sei quantas trancadas Aqui Três seguidas Se fizesse aí Não quero secar Nossa senhora Michael de Teixeira de Freitas Você é um absurdo Numa mesa dura dessa Contra Simplesmente O Baianinho de Mauá O cara vai lá E dá Mais uma trancada Seguida O Maicon não está deixando O Baianinho jogar Simplesmente Ele está pegando E trancando As paradas É o que eu falo para você Esse jogo é simples Quem matar A última ganha Só que se o adversário Matar as três seguidas Você não deixou O cara jogar Já vamos para a próxima Atenção Atenção Patrick Moura Atenção Patrick Moura Atenção Patrick Moura Atenção Patrick Moura Atenção E é apenas nove horas e onze Hoje Os jogos começaram cedo Que bom Para você que gosta de sinuquinha E precisa trabalhar amanhã Está curtindo O Michael E o Baianinho de Mauá Apenas nove horas da noite Estamos em onze mil likes Estamos longe Da nossa meta de vinte mil Mas se você puder Deixar o seu Like na transmissão Lembrando que o YouTube Mudou as regras Agora ele Atenção Atenção Bonito Teoriza muito Light Atenção Atenção Bonito Mesa Sete Atenção Bonito Bonito E Ariane Brasília Ariane Brasília Bonito Mesa Sete Quando o Apresentador do torneio Estiver falando aqui Galera Organizador Eu vou fazer silêncio Para não ficar conflitando Com a voz dele No microfone Peço desculpas Ele também não tem culpa Ele está fazendo o trabalho dele Eu ganho a pão Beleza Está organizando ao mesmo tempo O torneio aqui Pessoalmente Eu quero fazer um favor Galera Pedir aqui Para você se inscrever No canal Canal O GBS Canal O GBS Meu parceiro aqui Gente boa demais Obrigado Perdeu um canal De dez mil inscritos Perdi Agora está com dois mil Dois mil e quinze Mas vai dar tudo certo Vamos para cima Pé no chão sempre Quanto? Dois mil e quanto? Dois mil e quinze Dois mil e quinze Então pelo menos Vai bater um dois mil e cem Rápido agora Dois mil e duzentos Vamos ver Vamos ver a galera Deus é consagrado Valeu Tamo junto Valeu Valeu Gabriel Obrigado Quem puder dar uma forcinha lá Cara gente boa demais Educadíssimo E vamos Vai dar um salve Caetite da Bahia Elano mandando um abraço do PH Para você aí Beleza O pessoal da Bahia ligado Curtindo esse super clássico aí Da sinuquinha Ave Maria Que descolada E acabou colando essa bola roxa Para alívio e respiração profunda Ali do Bahia Tem como dar like na Smart TV Tem uma opção Mas eu acho que tem que estar logado É meio difícil Viu Dependendo da Smart TV Dá para dar assim Se o Michael matar essa bola É a bola mais impressionante Que eu já vi cair nessa mesa Uma bola colada Eu não vi aceitar ainda Não tem jeito Não pega nem bico Quer dizer Pega o bico e ela é expulsa E vai simplesmente Pra boquinha A reação do Bahianinho de Mauá O Michael foi doido De perder essa bola Ele sentiu o sangue esquentar Ele entrou no modo Super meio imbatível No modo Super Saiyajin Maravilha de audiência aí galera Lembrando que quanto mais audiência Mais vem um público novo Que não é tão frequente E também vem os haters O pessoal que fala besteira pra caramba É normal Tá odiando Mas tá assistindo No canal Isso que conta Olha só Ele vem buscando Essa bola verde Aqui pra descolagem Nossa ele já foi mexendo Na descolagem Atenção Marcio Luiz Márcio Luiz Quantas séries vai ser O pessoal perguntando bastante É quantas séries O bolso de cada um aguentar Né Depende de quanto Cada um tem pra perder 5 a 3 Olha só Esse tipo de comentário É muito foda Lucas Baltazar Grande Paulo Henrique Parabéns pelo trabalho Me apaixonei pelo esporte Depois que conheci O seu canal Esse É o que me deixa Realmente Feliz Grato Eu ouço muito No torneio Fala Paulo hoje em dia Eu jogo todos os dias Paulo hoje em dia Eu comprei uma mesa Primeiro vídeo Que eu assisti Foi no seu canal Essa Essa é a minha missão Então não adianta Então não adianta Quantos comentários As pessoas Às vezes Têm maldade Querem falar alguma coisa Sendo que todos os dias Pessoalmente Eu recebo Comentários de que as pessoas Começaram a gostar do esporte Eu pude Apresentar Esses atletas É Poder fazer Organizar Copa Mundo Assinou Que é o projeto Que mais me dá Felicidade Por enquanto Vão vir novos projetos É o que me Realmente Deixa muito feliz E isso É impagável Não tem preço E agora A chance de reação Para o baianismo A lá O modo super saiyajin Está se desativando Aos pouquinhos Obrigado galera Agora está uma chuva De De elogios Obrigado galerinha Mataria do baianinho Está reagindo Seu mar Esse é A mataria do baianinho Reagindo Vamos no salve Para o Paulo Henrique Pergunta para ele Quando eles voltam Para Parobé Não sabe Mas provavelmente É em maio Dia 20 de maio Acho que está marcado Um evento Mais ou menos Galerinha 5 a 4 Baianinho Reagindo no placar Obrigado a todo mundo Que elogiou Choveu de elogios Galera Somos Não é que eu sou Somos juntos O maior canal De sinuca do mundo E a sinuca é mundial Então tem lá Nas Filipinas Tem na Inglaterra Que é o país Da sinuca O snooker São os maiores do mundo Somos o maior canal De sinuca do mundo E o seu orgulho É o Brasil Né E É isso aí Obrigadão Quem puder se inscrever Você está Estou abrindo demais Com a sinuquinha brasileira Eu apenas represento Que falo grosera Pra caramba Mas é isso Tem que ter alguém Pra Assumir o BO E eu estou aqui Pra isso E vamos ver se o Mike Consegue dar conta De fechar essa parada Aqui A colocação Ele pode até escolher Se ele vai no 11 Será que ele vai tentar Dar uma mexidinha no 11 Ou deixar mais na carinha dela Ele vai deixar mais de reta Ali possível Pra ele arrochar esse 11 O controle de branca deles É invejável Nossa senhora Avassalador Michael de Teixeira De Freitas O verdadeiro Cavalo Da sinuca Galera Eu estou até vendo Isso daqui É muito elogio Não, não, não Parou 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 Vocês querem fazer eu chorar Pode parar Rafael Machado Beza 16 É nóis galera Beza 16 Rafael Machado Atenção Rafael Machado Choradeira Beaga Verdade Parar de chorar Depois lá em casa Eu reassisto a live Os comentários vão estar ativados E eu releio os comentários De cada um de vocês Muito obrigado Por prestar atenção Aqui no jogo Tá bom É uma honra poder Estar assistindo Essas feras da sinuca Jogar Aqui não só tem esses dois Se fala muito de bairro em mar Tem Felipinho aqui Rei da puxadinha Jarbas, o rei do sul aqui O Pernambuquinho Uma fera Do Nordeste Falei dele Surgiu no microfone aí O João Paulo Gladiador Estão tudo aqui presente Os fenômenos E temos mais de 20 mil pessoas Simultâneas Numa livezinha Feita pelo celular Em 720 Pra você ver a força da senhora Na Copa Mundo da Sinuca Já batemos por Três vezes Próximo dos 50 mil Já superamos, né? Batemos 53 mil pessoas Simultâneas Record absurdo De audiência Da história da sinuca Do canal Você vê que a sinuca Tá crescendo, galera E a gente vai trazer bastante profissionais Esse ano Fiquem atentos aí Nas novos eventos Que o Mundo da Sinuca Vai fazer Esse evento Não é nosso A gente tá vindo aqui transmitir Por isso que a gente Acabou fazendo pelo celular Mas vão ter desafios impressionantes Estão por vir, tá? O... Quem conhece o youtuber Monstruoso, sagrado Cossiello Ele conversando com o Sullivan O Cossiello Ele quer marcar o jogo Do paininho e Sullivan Eu não sei se vai ser No público Na sinuquinha Na regra Não importa Importante que esse jogo Vai acontecer E vamos lá Mandar mensagem Pro Cossiello Brincadeira Eu falo dele não Ele já mandou mensagem Pra mim Que... Tá conversando com o Sullivan Pra esse jogo acontecer Beleza? Acontece que o inglês É enjoado Embora pra responder Normal O inglês lá O Sullivan Já é milionário Tá sossegado da vida Mas... Mas ele disse Eu aceito Pro Cossiello Esse desafio Seria muito legal Pro público brasileiro Ver isso Galera Enquanto eu falo O Michael está pifado Na parada Tá bom? Eu vou arrumar o placar Obrigado a vocês Que estão interagindo Se o Michael Bater essa Ele empata As séries Aqui, tá? Um a um Hoje Aí se for levar Meu Michael Se levar o A&N Pra enfrentar o solo Eu já levo o Michael Vamos todo mundo Lá pra Inglaterra Atrás desse gringo Aí Chegaram alguns Superchats aqui Pro Olimp Manda um abraço Pro Hamilton O taco mais forte Da família Prestes Fala isso Pra mim PH Valeu O taco mais forte Da família Prestes Um abraço pra você O Hamilton O pessoal flodou com razão Aí Que tava sete já E eu não tinha alterado Tá chegando atrasado Pra mim Mas tá certo Sete pro Michael Quatro baianinho E tem a chance De fazer uma fina Esquisita ali O Michael E fechar Essa série aqui Vai pegar fogo Porque se o Michael Bater Teremos uma série De 48 mil Um Michael De Teixeira de Freitas Nela Empatou Eu quero saber Se eles vão tudo Em uma Ou vai continuar O valor do jogo Vamos descobrir Será que eles vão 48 mil Será que eles vão 48 mil Quem faz 8 Ou vai continuar Esse valor Porque ia ser Do caramba Oi Você pode ir tudo nessa Também Acho que não Bom Acho que eles vão Continuar o mesmo valor Mas vamos ficar aí Pra descobrir Beleza Aproveita Peço pra você Sugiro você A inscrição no canal Mundo Assino que é você Que não é inscrito Tá bom Vamos rumo A uns 1 milhão E 300 mil Inscritos Neste canal aqui E então você Deixa o celularzinho em pé Fecha a tela Clica no botãozinho Vermelho Pra você se inscrever Deixa o joinha E ajuda o Mazitec Também a chegar aos 100 mil Né Mazitec Mazitec de siluco É rapaziada Dá um forçamento Pra Mazitec Chegar aos 100 mil Inscrito aí Quero monetizar o canal Também Tá bom A Vera Verão Quer monetizar Né Neco Aí contou Essa foi boa Já fez 12 pegadinhas E tem um estoque legal Tem um estoque Depois a gente faz Uma das piadas Galeria Marca lá no Instagram Vamos colocar o placar aqui 1x1 De série Tirar o zero Do Michael Vamos descobrir se o jogo Continua o mesmo Vamos ver se vai aumentar Se vai continuar o mesmo Vamos ver se eles vão alterar alguma coisa Quando você começa a conversar assim Pode ser que eles alterem Alguma coisinha Fala galera aí do Mato Grosso Galera de Baja Grande Ô Jones Se prepara meu querido Tamo chegando Valeu Valeu galera O Michael O jogo vai mudar Ou continua o mesmo Continua o mesmo aí Obrigado a galera Que tá docendo pelo Michael Obrigado meus patrocinadores Abraço aí pra galera Lá de Curuçu Meu irmão Natal Minha mãe Ana Meu pai Albertino Minha família todinha Valeu Abraço pra vocês Galera de Teixeira de Freitas Caraquinha de Teixeira de Freitas Caraquinha da CDC A galera da CDC Abraço pra o Henrique Do Mundo da Sinuca Tamo junto É nóis Ê Ganhou um abraço aí do Michael É o mesmo valor Mesma coisa Pelo jeito Ó Parece que é a mesma coisa Sete Quem bate sete Quem bate sete Diminuiu galera Então vou mudar aqui Pra quem faz sete Ele já Mudou 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 Pra quem faz sete Vitórias primeiro Ficou mais perigoso ainda Mas tech Agora respirou Outro já tá com cinco Bom vamos aproveitar que eles estão no embalo aqui Toma coragem Vamos que vamos Deixa a cadeirinha aqui Vamos zerar o placar porque o Paulo Henrique tá moscando Tá de vacilação PH Para com isso Pronto Mesmo valor Mesmo valor Vamos deixar o likezera porque estamos indo pra uma série pra ver quem vai ficar na frente Agora O Baianinho fez a primeira série Oito a dois no Michael O Michael fez oito a quatro agora no Baianinho Se eu não me engano foi esse o placar E agora temos Uma terceira série Eles não tão indo tudo nessa não Vai ser o mesmo valor Os mesmos Doze mil de cada Vinte e quatro mil reais Pra quem faz Sete vitórias dessa vez Tá bom Não vai ser oito Então prestem atenção aí galerinha É quem faz Sete vitórias Se o pessoal da Beth estiver lá Sete vitórias agora Afinando nela o Michael Vai subindo essa branca Não ficou bom pra descolar Então o Baianinho vai só defender Acabou repicando E agora do Michael Pode ser É não Ficou bom ainda não Pra descolar Vai só defender também o Michael Defesa criativa Floripa é ligada na live Grande abraço Falou pessoal de Floripa Podia ter um amigo meu de Floripa Podia fazer uma amizade com alguém de Floripa Pra mim passar o fim de ano Amizade nada com interesse não Fala aí Alguém que tiver uma casa na praia Quer ser meu amigo Eu tô tentando achar uma amizade Com casa na piscina Com casa com piscina também Eu posso facilitar E conhecer o Baianinho Marco Alguma coisa assim Aí já sabe né Floripa, Ilha Bela Fernando de Noronha Já pensou Um fã de sinuca Convidar eu Baianinho o Michael Pra ir lá jogar Balneário Camboriú Zapim Balneário lá na portinha Na praia assim Também Quiser ser meu amigo Eu tô aceitando Tô meio carente Fazer umas amizades É nóis Casa na piscina Casa na piscina Fazer uma casa aquática Já comprou uma caixa d'água De uns 500 litros Já fiz uma piscina Se tiver já sabe Meu Instagram é P.Aulo Henrique Mataria do Baianinho Começando essa série Tava difícil essa branca Estagando o mundo da sinuca Tá aí na tela Pra vocês também Estagando os atletas É arroba Eu Baianinho E arroba Michael de Teixeira Marcam ele lá Marcam eles lá Tá Que o couro Tá comendo Marca a gente Marca a gente Queria entender a regra Perfeito O seu pedido É uma ordem Tá bom Este jogo Se chama jogo de bolinha Ou três bolinhas Jogado no Brasil inteiro Tá bom Ganha quem matar A última bola As três bolas São ajeitadas ali Eles começam afinando Não é uma regra Mas é uma questão De inteligência Você começar afinando Porque é um modo de defesa A saída é um tipo de vantagem De quem ganhou a partida Anterior Tá bom Então Quem ganhou a partida anterior Dá a saída Sai afinando Sai defendendo E aí já Aperta o adversário Quem matar a última bola Vence Tá bom Por isso que tem bastante defesa E mataria Se matar as três seguidas Vence Se matar só as duas primeiras Não vale de nada Se você der branca Perde o jogo na hora Tá Caça para a branca De propósito Ou não Perde o jogo Se você cegar Ou seja Errar de bola Perde também o jogo Se qualquer bola Pular para fora da mesa Seja ela branca Ou anumerada Perde também o jogo Ou seja Não pode cometer Nenhum tipo de infração Dá dois toques Perde Triscou na bola Perde Tá Dependendo da Esse negócio de triscar na bola Normalmente eles não cobram Um do outro Se for sem querer Tá Mas é isso Qualquer tipo de infração clássica Você perde E quem matar a última bola Ganha Ou seja É um jogo muito simples De explicar Não tem tanto Estratégia Assim Aparentemente Mas na verdade Existe muita estratégia Assim Pra ser um bom Jogador de bolinho Parece simples Mas é muita defesa É muito saber O discernimento De ir pra dentro Na hora certa E leu o adversário Passou a bola O Michael Vai cair no fundo Não caiu Sobrou a branca A bola E empata E empata o jogo O Michael O Michael De Teixeira De Freitas O jogo Tá pegando fogo Não dá tempo Nem de eu ir buscar Uma água Expliquei bem na boca, o Baianinho pode até ir nesse 10 antes, se ele sentir firmeza total, mas acho que ele vai ajeitar um pouquinho melhor em 1 no 13 mesmo, tem o 13 aqui na boca, o Baianinho vai matando ela, não o Baianinho, ah não, ajeitou pro meio, tá certo, tá moscando pra ela, eu tô sentado aqui, o ângulo ficou um pouco estranho pra eu enxergar, mas ajeitou justamente pra essa caçapa do meio, o Baianinho, pra passar na frente novamente, tomar as regras da série Baianinho de Mauá nela, 2x1, 2x1 e passando na frente aí, Catrina, eu joguei as conversas nas suas palavras, sucesso de audiência, jogo pra 20 mil pessoas simultâneas, atualmente estamos com 19 mil, daqui a pouquinho a gente volta pros 20 mil, que a série acabou de começar aqui, quanto mais vai ficando emocionante, mais o pessoal vai entrando pra ficar, vai ficando curioso, né, vai segurando a audiência. Atenção, Maicon, 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 Maicon Marquês Dias, Maicon Marquês Dias, mesa 5, Gil Cimarãope, Maicon Marquês Dias versus Gil Cimarãope. E o Michael vai frevendo aqui ó, nossa, eles começaram a enlarguecer a caçapa, sexto e sábado aqui, as caçapas tava duríssimas e agora ele tá começando a enlarguecer as caçapas com esses dois. Atenção, Maicon Marquês Dias vs Gil Cimarãope. Tava tirando uma fotinha aqui galera, já voltei. Atenção, Maicon Marquês Dias, mesa 5, Gil Cimarãope. O Michael tá indo pra dentro de tudo. O Michael não tá podendo ver nem a sombra da bola. Um dia joga de 600 e outros 24 mil, é porque 600 era na partida, né, cada batida 600. Você entendeu? Mas eles nunca, você vai ver uma série de 600 reais de Bahia Neymar. Eles tão costumados a jogar caríssimos e 600 na lapada não é barato não. Mas eles já jogaram sim de 1.000 na lapada, 2.000 na lapada. Mas é raro quando acontece isso. É tipo os blinders do poker, né. Eles começam com 600, 300 e daqui a pouco eles tão jogando de 2.000 na lapada porque vai ficando mais tarde e eles precisam forrar. Quem joga campeonatos de poker entendeu essa aí. Só que tem que jogar Texas Hold'em, Torment, né. Olha só que fechada. Finema sensacional do Bahia Neymar. Vou mostrar pra vocês como é que tá o clima aqui. O Bahia Neymar tá vencendo essa série. Olha só. Ó a galera. Olha aí em volta aqui. Hoje tá um pouco mais vazio. Pronto, galerinha. A série pra quem faz sete vitórias primeiro tá descrito na parte superior ali, central. Que bola do Bahia Neymar, hein. Será que ele vai matar S14 girando de novo buscando essa bola roxa? Resta saber. Gustavo Henrique, meta 5. Segunda jornada, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, meta 5. Nossa, que bola do Bahia Neymar. Que frieza. Impressionante. Essa bola soltando no senhor, galera. Chico, é coisa de maluco. Que fechada do Bahia Neymar. Essa foi de arrancar aplausos aqui do salão. Realmente poderia ir pra defesa. Até taco forte vai pra defesa. Por isso vocês ficam o maior acostumado assistindo o Bahia Neymar. Porque o certo, no longo prazo, é o jogador defender uma bola dessa. Tava ruim. Ele matou, girando, na graxa. Uma mesa super dura. Não é uma mesa que permite esse tipo de tacada com facilidade. E ele vai lá e faz e tá feito. E o véio tá on. O véio tá on. Eu quero ver. Vocês falam que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas é o seguinte. Eu quero saber os caras que falaram que o Bahia Neymar já era. Ontem tinha um monte. Bahia Neymar já era. Aí agora fica quietinho. Galera, não tem já era. Se nunca, também é dia. Tem o dia que o Messi joga mal futebol. Tem o dia que o Cristiano tá apagado. E tem o dia que o jogador não tá bem. Normal. Tem o dia que o Mike tá matando nada também. Assim como tem um dia que eu, tô matando bem. Eu sou um gato. Nossa senhora! Olha essa descolada! Nossa! Precisão absurda! Deu um azar demais de colar esse 11. É, o Bahia Neymar começou a dar uma reagida violenta aqui. É, Mike. Tem que apressar o passo porque o homem tá fugindo. Chegou 10 e 90 aqui, ó. Fala que o Lucas é o melhor que o tio Chico. Tamo junto! O Lucas é melhor que o tio Chico, viu? Sinto em me informar. Pega e manda um abraço pra Snooker Max, de Aracaju. Também falar aqui, ó. Carlos Costa. Pente um salve pro Baianinho, pro Lucas Lopes. Mendes. Pimentel. Tá jogando agora, meu querido. Mais um abraço pra vocês. E manda um salve pra Tainá, de Curitiba-Paraná. Um abraço pra Tainá, de Curitiba-Paraná. Lucas Rodrigues, mesa 6. Obrigado por seguir. Vai de giro nela, defendendo o Baianinho. Lucas Rodrigues. Quatro tabelas nela. Lucas Rodrigues, mesa 6. Afina esse 11, o Michael. Defesa mais simples, porque foi muito bem arrochado pelo Baianinho. Lucas Rodrigues, mesa 6. Mais uma defesa simples também do Baianinho. Baianinho vai cadenciando, o Michael vai só seguindo o ritmo. Dá mais um arrocho nele. O Michael. Essa branca não ficou tão afastada. Manda um abraço pra Elisângela e pra Francielle e pra Magda, que estão na live aí assistindo o Baianinho e o Michael de Teixeira. Olha só o corte do Michael de 4 tabelas defendendo. O rapaz mandou um abraço aí pra família dele. Abraço aí. Ele não decorei os nomes, mas eu já deixei o microfone na boca dele pra ele mesmo mandar. E agora vamos ver se o Michael dá aquele corte de meio, né? Existe o cortezinho da caçapa central. Ó, olha só. Olha só. Olha só. Na trave. O Michael é bem especialista nesse tipo de corte, hein? Valeu parceirinho sniper americano. O pessoal gosta da narração, né? Tem sempre que não gosta e tem o que gosta. que bola bem matada de meio do Michael. Firmeza total pra reagir na série. E o Michael também pode estar chegando aí. Se bater essa já chegou, encostou atrás. Um abraço pra Paula Afonso, a terra do Baianinho. Um abraço também pra Jucurusu, terra do Michael Teixeira de Feito. Jucurusu e Cocás lá. A família dos dois em peso, torcendo. Cada um pra os seus amigos, é claro. Considere se inscrever no canal Mundo da Sinuca pra não perder esse e demais tipos de conteúdo que a gente tá trazendo bastante novidades pra sinuquinha, tá bom? A gente faz super desafios, Copa Mundo da Sinuca. Porque esse ano tem desafio internacional no canal. Não posso revelar ainda. Como é que eu vou saber disso? Você tem duas opções. Se inscreva no canal e tem a terceira super opção. A segunda super opção que é entrar no nosso grupo do Telegram lá. É só colocar grupo aí e entrar. Que lá eu vou informar pra vocês tudo. Estamos com quase mil membros e eu criei ontem. O grupo... Ontem de ontem, na verdade, né? Ontem de ontem de madrugada. Atenção! O sorteio da vitória! Nem todo mundo tem Telegram, eu sei. Mas é de graça, é fácil de instalar. É o concorrente do WhatsApp. É o mesmo criador do WhatsApp, né? Quando o WhatsApp foi feito por um russo. E aí o dono do Facebook, né? Que é o grupo Meta lá. O Mark Zuckerberg comprou o WhatsApp na época por algo da bagatela de 18 bilhões de dólares. E aí o cara foi lá e na semana seguinte lançou um WhatsApp Evolution chamado Telegram. A gente só lembra dele quando o WhatsApp cai, né? Mas ele é uma excelente plataforma que além de comunicar, ele tem esse grupo que cabe infinitas pessoas. E eu comunico com vocês sem ter bagunça lá, entendeu? E ficou bom pro Baianinho. Nossa, olha essa descolada, meu Deus! Será que essa bola cai? Ele mandou uma graxa de outro planeta sem sair. Meu Deus! Meu Deus, Baianinho! Eu tinha que falar, sem o Graxilds do Baianinho, que impressionante! A puxada que ele deu, a graxa foi deslizando na tabela e pegou só o que precisava. É impressionante a bruxaria que o Baianinho fez agora. É o mais alto nível da sinuca, vamos soltar o bruxex. Não tem jeito. Tem que respeitar o Baianinho. O Baianinho, 20 anos, mais de 20 anos mais velho que o Michael. O Michael tá no seu auge da idade, 27, 28, 29 anos ali, acho que tem 28 anos, se não me engano. O Baianinho e o Baianinho, beirando ali, próximo dos 50 anos de idade. Matando bola, descolando. É realmente absurdo. Por isso todos nós somos fãs, né? É duas onças pintadas em campo. São duas onças, né? Pra mais de 20 mil pessoas simultâneas. Inclusive, 21 mil. Expedito Alves mandou treizão. Três reais aí, obrigado. Um super sticker. Valeu. Um abraço aí. Parcelo Ricardo da Federação. Meu Deus do céu, olha a bola que o Baianinho matou. Olha a bola que o Baianinho ficou maluco, pifou na parada. Ficou maluco o Baianinho. Pifou na parada. Ricardo da Federação, meu parceiro. Meu árbitro, meu parceiro, meu irmãozinho. O Baianinho enlouqueceu, Ricardo. Tudo que o Baianinho não jogou sexta e sábado, ele guardou pra hoje. Hoje teve mataria, descolada, colocação. Seu graxil, teve tudo. Teve o Michael Cavallo na última série. Agora tem o Baianinho modo bruxo. Tá uma loucura só. Cada série um joga mais que o outro. Isso é muito legal, velho. É isso que a gente gosta de ver, tá ligado? Porque só uma pessoa bater não tem graça. Às vezes você pergunta, pra que você tá torcendo? Pra ter jogaço. É isso que a gente torce. Pra ter um jogão emocionante. Né? E vocês se emocionarem dentro de casa. Porque por mais que dá raiva ver o adversário matar a bola. É o que deixa o jogo bonito. Suicidou o Baianinho de Mauá. Pra dar um respiro no Michael. O Michael tem que bater aí quatro paradas seguidas pra vencer essa série. Lembrando que o Baianinho já pifou, tá? Não é quem faz oito. É quem faz sete vitórias dessa série. Essa bola o Baianinho passou. Vamos ver a colocação do Michael. Que essa bola ele mata com certa facilidade. E ele vai puxando, hein? Puxado, estilingado do Michael de Teixeira de Freitas. Acho que tem. Efeito... Não, mano. Esse é bom mesmo. Tipo... Alguma... Alguma... Pra quem não conhece, essa graxa puxando aí. Isso se chama efeito circunflexo giratório. Que é umas brisas que nós inventamos. Se amanhã vai ter jogo, a gente vai descobrir. Eu informo vocês. Adivinha onde? Sim... Tem as duas opções. Segue lá no Instagram ou no Telegram. Que lá eu falo como se fosse alguém no meu WhatsApp. Entendeu? Tipo... Como se fosse mais amigo lá. Uma coisa menos comercial. É mais informal mesmo. Falar... Manda mensagem lá. E aí galera? Mandar áudio. E aí? Beleza, sinuqueiros? Blá, blá, blá. Hoje vai ter tal jogo. Eu encaminho o áudio, às vezes, do Baianinho. Do Michael. Pra lá. Vou receber. Já direto pra lá. Mesa 2. David, Santos. Mesa 2. Zé. Em São Sebastião. Só digitar grupo. Alô Zé. Mesa 2. E o pessoal marcando a roda, viu? Quer ver os atletas? Quer que os atletas vejam você assistindo aí na casa? Faz foto com a galera. Faz selfie com a TV. É só marcar eles no arroba eubayaninho, o arroba Michael de Teixeira, oficial. E arroba o mundo da sinuca. São os 3 maiores Instagram da sinuca brasileira. O Baianinho tá chegando a 200 mil seguidores do Instagram. Criou o Instagram no meio do ano passado, hein? É! Baianinho de mal lado. É o pulinho. É o pulinho do bruxo. O jogo tá pegando fogo. A próxima pra Carlos Nilton do Piauí. O jogo tá pegando fogo. O Baianinho sentiu bem. O Baianinho fecha mais uma série. Shows. Aço de sinuca pra vocês. É, deu tudo certo aqui. O celular tá carregando. Bateria tá top. Ó, a gente já fez quantas horas de live? 4 horas. Pelo tanto de bateria que eu tenho aqui, dá pra nós fazer só umas 20 horas de live. Então tá bom demais pra vocês, tá? Só não sei se os jogadores aguentam 20 horas. Não sei se vocês aguentam 20 horas. Combinou falar. Mas nós vamos ficar aqui enquanto houver razões. Como diz a música do Jorge Matheus, né? Não falo de Jorge Matheus que eu lembro. Dala. Loirinho ficou triste. E aí, Baianinho! Cês me atrapalham. Salve, Leon Nunes! Cadê? Cada série 24 mil? Exatamente. É por série. Por isso que eles comemoram muito cada série. Cada série 24. E aí, Baianinho, o Brasil todo assistindo. Você? É isso aí, galera. Aqui não tem moleza. Um vacilou, o outro pega. Eu gosto de jogar assim. Porque fica um jogo bem bonito, né? Sem parar com esse negócio de canseira. E tem que pegar o ritmo das bolas, porque senão fica difícil. Tava aguardando o jogo, hein? Tava aguardando pra hoje o jogo. Tava aguardando o jogo pra hoje. Tava aguardando o jogo pra soltar hoje. Gente, Baianinho vem viajando de carro aí. É uma coisa que era pra mim ter invitado, mas eu tinha que pegar uma estrada de chão também. Eu disse, não, vou logo de carro. Já fui embora. É, fui lá na minha cidade. É, tem que comer um peixe. Tem que se divertir um pouco. É isso aí. Mas não é moleza não. O cara viajar meio pesado aí e se agarrar com essas onças. Valeu, Baianinho de Mauá. Figura sensacional. No ícone da Sinuquinha. Da hora. É, galera. Eles são humanos. São gente boa. Mas quando eles entram ali no pano verde, eles viram um bicho. Eles viram uma jararaca. Perigosa. E o clima tá sensacional. A atmosfera tá pesada aqui. A gente fica energizado ver tanta bola cair. É, realmente a gente fica elétrico. Não, não tem negócio disso não. Perdo de mão neco. Ó, eles tão contando é o carvão ali. Obrigado pessoal que seguiu lá no Instagram pessoal. Ontem cheguei a 7 mil no pessoal lá. Meta é chegar a 10 mil seguidores no Instagram pessoal. Já pensou? Ave Maria. Lá no Instagram do Mano Suí que temos mais de 100 mil. Obrigado galera que tá acompanhando. Mano de Bento, mesa 7. Galera, fica aí porque o jogo vai continuar. O Marco tá contando as notas ali. Eles tão contando dinheiro. O jogo vai continuar. E eu vou conversando aqui com vocês no seguinte, hein. Fiscal de like na tela. Mano de Bento, mesa 7. Deixa eu ver aqui. Mano de Bento, mesa 7. Mano de Bento, mesa 7. Tá bom mesmo. Pessoal da energia boa. Deixa o Celaro em pé. Mano de Bento Gonçalves. Fecha o chat e deixa o joinha. A gente bate 15 mil likes. A gente bate assim ó. Num piscar de olhos. Estamos com 13 mil. Olha a força do sinuqueiro. Se liga só. Enquanto eu falo. Enquanto eu falo. Vocês vão lá. Enxurra o like. A gente chega de 13 pra 15 mil. Em questão de segundo. Vamos lá. 3, 2, 1. Chuva de like. E vamos bater aí 15 mil. Um abraço pro Ricardo. Mandou dezão. E também mando um salve pro meu pai, Ituriel. E minha mãe, Ana Maria, que estão na torcida do Baianinho. Luiz Gustavo Varzagrande, Mato Grosso. Valeu. Aí. Estamos com 14 mil. Já bateu. Falta só o seu agora, meu parceiro. Opa, na hora, meu filho. Um pouquinho. 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 Estamos com mais de 90 marcações lá no Instagram. Ah, agora o negócio ficou louco. Eles estão contando o carvão ali. Obrigado, galera. Eu tô repostando uma galera lá que tá assistindo. Ah, agora sim. Bom, já começou na mataria ali. Tô aí postando algumas pessoas lá no story. Obrigado, Tony. Só um minutinho. A série já começou. Já vou alterar aqui pra vocês o placar. Já não, né? É o mesmo jogo, acredito eu. Pessoal botando foto da TV lá, o Munduca. Um abraço pro Yuri. O Gax. O pessoal curtindo a M. Souza. É muita gente assistindo no Brasil inteiro. Tá maluco. É 18,19,20 de Máscara. 18,19,20 de Máscara. É o turnê do nosso amigo Brito. E o Teneto Zanania. Estamos juntos. Tá aí, Bruto. Esprecubei o homem e ele dá um salve. E vamos que vamos. Já deixei gravando essa próxima série. Vamos voltar aqui pro chat, pra galera que mandou aqui. Chegou 10,90 aqui e manda um salve pro OM Security de Santa Ifigena. E o Michael começa na frente. Essa série que hoje o Michael está perdendo uma série atrás do Baerinho. Neste momento do jogo, beleza? Obrigado aí a galerinha que tá assistindo. Loucura, loucura. Um abraço aí. O Felipe mandou um beijo pra você, Juliana. Depois você paga a janta no pool. Fechou aí, Ricardo. É nóis. É aquele flango nervoso. Valeu aí, Ricardo. É um flango. Semana que vem estaremos em Brasília. Camp Nou da Sinuquinha Brasil. Eu, Michael e o Felipinho. Beleza? Boa gente pro Michael. Boa! É! A cadeira, a cadeira, a cadeira. É uma cadeira. Lógico. É tão bom duas cadeiras. Valeu, irmão. Guardei pra você. É, eu vi. Eu vi, Neko. Vamos ver. O Michael vai pra esse tiro cabuloso. Essa mesa cai chorando. A boca cai chorando. Mas eles estão dando um jeito de cair. Eles estão no modo absurdo. Totalmente atípico dos outros dias. E totalmente normal pra esses dois. Olha a colocação do Michael. Oxe, eu não tô entendendo nada. Esse cara dá um show. Vai indo e vai no banheiro. Vai parar. Sentiu que o Michael tá bem e vai usar a experiência. Sentiu o momento de dar um pause no joelho. O Michael sentiu bem demais. Loucura, 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 galera. A audiência total aqui no canal. Ronaldo e Paulo Roberto, mesa 7. Ronaldo e Paulo Roberto, mesa 7. Estamos com 107 mil seguidores lá no Instagram. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando. O pessoal que tá seguindo lá também. Valeu, tamo junto. É nóis. Vamos ver quantas pessoas a gente tem no nosso grupo. Nosso grupinho do Telegram. No nosso grupo do Telegram. Estamos com 960 pessoas. Aí sim. Falta apenas 40 pra gente bater aí. Mil pessoas no nosso grupo do Telegram. Tá 2x0 pro Michael nessa série. 2x0, 2x0. Nosso grupo lá tá bombando. Já criamos ontem, né? Ontem de ontem. Sempre esqueço. Minha noção em evento fica distorcida. A noção do... Do tempo aqui. Aproveita essa pausa aí. Alguns segundos pra você beber uma água. Ir no banheiro. E também entrar no grupo lá, né? E volta pra cá, porque é o tempo que o baianinho... Já voltou. No começo. A prende, vamos lá. Vamos lá. No. Vamos lá. Boa, vamos lá. Vai, vai. Oi? E aí galera do canal Mundo da Sinuca e Maztec, quero mandar um forte abraço aí pra galera que tá acompanhando. Quero mandar um abraço pra Marília, Bruno, Ravel, Baiano aí de Curitiba, grande parceiraço nosso aí, forte abraço Baiano, é nóis, tamo junto meu irmão. E pra todos os fãs aí, beleza? É nóis. Valeu, o rei da puxadinha, o Felipinho. E aí galera do canal GBS, quero mandar um forte abraço aí pro Felipinho. Felipinho mandou um recado aí, bravo. Galerinha, vou deixar aqui o outro celular no esquema pra eu conseguir filmar o jogo. Segura aí, galerinha, não vai embora não, fica comigo, tô com vocês. E também um forte abraço aí pro pequeno de Curitiba, grande fansaço nosso aí. Conhece o Felipinho desde os 13 anos de idade, valeu pequeno, tamo junto pequeno. Leandro aí, Machado aí também é de Franca, valeu, forte abraço e pra todo mundo, todo mundo. E esse cheirinho de comida tá matando. Leandro, tá um cheirinho de comida aqui maravilhoso. Mas Itec, se eu pagar nossas duas águas, você não vai buscar não, né? Rolou. Quanto é água mesmo? Cinco. É da água? Ave Maria, dá uma facada. Tá sofrendo o dinheiro aqui, peraí. Tô, pega nossas duas águas lá. E não me suma com esse troco, viu, Mastec, que nem da outra vez. Não, 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 Mastec, volta aqui, Mastec. Não vem sumir com esse troco. Tamo de volta, vamo zerar, vamo zerar. Galera, quem ganhou a última série foi o Michael, foi isso? Avassalador. Então vamo botar o empate na tela pra vocês. Vou zerar essa série. Foi, já tá 2x2, não é isso? Ou foi o Baianinho? Foi o Baianinho que ganhou a última série. Galera, como tá o placar de série? Quem ganhou a última, eu anotei? Tá 2x1. Tá certo? Tá 2x1 de série ou eu tô ficando doido? Tá certo, tá tudo certo. Eu anotei a série, eu só não tinha zerado o placar. Então tá tudo certo. 2x1 de série pro Baianinho, quem ganhou a última? É... Verdade, foi o Baianinho. No modo avassalador, né? Obrigado, galerinha. Obrigado pela interação de vocês. Faz toda a diferença, com certeza. Manda um salve pra minha tia, a Deide Costa. Toda vez... Toda vez eu sou a Deide. Todo mundo tem uma tia chamada Deide, sobrenome e costa. Por que será? Se eles não prestam. Ave Maria! Seu Graxilds do Michael preparando essa bola 14. Vamos continuar aqui os jogos. Mais uma série de Baianinho e Michael. Passou a bola do Michael. Matou a cabulosa e passou a mais ou menos. Tava cabulosa também, na verdade. E vai pro tirombo e a firmeza do Baianinho. Nossa! Totalmente diferente. O ritmo de jogo que eles estão hoje é absurdamente superior. Não tem comparação com os jogos que antecederam esses nos outros dias. Você que não assistiu os outros jogos, tá assistindo esse, fique feliz que você acertou. Você acertou o dia de assistir os jogos. É hoje. Porque começou mais cedo, a bateria tá boa. Tá vendo? Esse negócio de jogar meia-noite, até prejudica até eles. O jogo deles caiu demais. Meia-noite, duas horas da manhã. Só eles que não querem acreditar. Devei uma vinha aqui em que eu tô na aula pra vocês. Essa é a buscada na bola verde. Se essa branca tá descolada, ele pode até tentar matar descolando, mas ele não vai tentar se atacar. Baianinho e Maicon de Teixeira se enfrancando. Vai Baianinho, caprichando nessa bola sete. Essa passou longa. Maicon de Teixeira conseguiu preparar aquela bolazinha morrona. Será que aquela bolazinha morrona cai? Tá muito difícil. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Tá assustado mesmo? Nossa, essa bola caiu linda, hein? Que fina, bem dada, ajeitando, girando a tabela. Agora vamos ver se ele contém força. Pra arrochar aquela bola, marrom ali, tem que ser com graça e força. É, além de pegar bem nela, tem que pegar com força ali. É esquisito, tá parecendo que tem que botar pra cair. E o Maicon vai nesse fio. Tá enxergando ali bem, tem que pegar no centro. Vamos ver, vamos ver. Olha só. Não adianta acertar o fio. Tem que acertar o fio. Vem no meio da agulha. E agora vai o Baianinho de Mauá. Mexi o alavancando o taco ali. Passou a bola. A mesa tá judiando dos dois. Vai cair. Não caiu. E agora, hein? Vai na fina fantasma ali o Maicon? Não, vai só defesa nela. Atenção, Nilson. Nilson, peraíno. Mesa oito. Nilson, peraíno. Galera, tá dois a um. Nilson, peraíno. Agora tá mal, Nilson. Tá dois a um de série. Mesa oito. De série pro Maicon, é isso? Ou pro Baianinho? O Baianinho tá ganhando dois a um de série. Tá certo, então. Dois a um de série pro Baianinho, né, galera? E nessa série tá dois a um pro Maicon, é isso? Atenção, Caucho. Caucho. Pronto, tá corrigido. Entendi o que vocês estão falando. Atenção, Caucho. Obrigado, galera. Tem que estar atenção aqui, beleza? Ficou aberto demais. Essa bola oito vai pra dentro, Maicon. Tá mirando o Sniper. Mirou, caiu. Ele vai tentando se trabalhar na tabela, acabou passando demais. Ele vai tentar fazer de novo aquela bola fantasma no meio. Tem que acertar o fino com uma precisão absurda, pegou o bico antes. O bom que se pega o bico antes, defende, né? Dependendo da força. Se pegar a quina do outro bico ali, tá bacana. O bom que se pegaram essa bola? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Você tem que jogar para jogar. Fala Reinaldo, um abraço pra você, foi o seu aniversário ontem, dia 21. Fala Reinaldo, um abraço pra vocês, o Bairro não pôde mandar um abraço, mas eu tô mandando aí, tamo junto, obrigado por acompanhar o canal Mundo da Sinuca, obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado pessoal, tamo na meta aí de chegar a 20 mil likes na transmissão, a meta é ambiciosa, né? É, vou botar uma meta um pouco mais realista por enquanto, 15 mil, e aí quem for fiscal de like aí puder me ajudar a falar quantos likes tá batendo, porque eu tô sem o auxílio do meu segundo celular, tô lendo o comentário diretamente na tela do aplicativo de placar. Se é mesa mole, o jogador já vai pra dentro com firmeza, né? É mesa dura, o Bairro vai defender. Atenção, friquinho, presidente de Porto Alegre, mesa beste, atenção friquinho, friquinho. Qual cidade vocês estão, Paulinho, Free Fire tá perguntando? Estamos aqui em Caxias do Sul, estamos mais ou menos 120 quilômetros de Porto Alegre, beleza? Placar tá, uma servada pro Rogério, valeu Danubia, um abraço pra Rogério aí, e Arlon França mandando um zão. Já tá 15 mil, então vamos pra meta ambiciosa que é 20 mil likes, 15 mil já tá faz tempo. Boa, vamos pensar grande, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. 20 mil likes nessa live é a meta, ixi, pegou mal. E o Baianinho reagindo tá apenas um atrás do Maicon. Então vamos pra 20 mil likes nessa série, nessa série não, nesta live. A live poderosa da Silvia. Leo de Cristiúma, mesa 12. Leo de Cristiúma versus Luan Wesley. Luan Wesley, mesa 12. Luan versus Leo de Cristiúma. Luan versus Leo de Cristiúma, mesa 12. Luan Wesley, mesa 13. Andervesira.. Luan Wesley. Luan Wesley. Olha a bola, que tentou o baieninho de Mauá e acabou, passando o batido, o Mago foi matando e descolando cabulosamente, só que se essa bola colou ela já não cai ali, você vê que a mesa é duríssima. Mas a bola não colou pelo jeito que ele já tá olhando ali, vamos ver. Coisa de maluco. É, a bola ficou tão colada que a mesa é duríssima dessa aqui não dá pra brincar muito não. O baieninho numa bola meio doido. Olha só a deficiência do cabelo, essa amarelinha. Tá chegando áudio no Brasil inteiro, Colibri. Aumenta mais um pouco. Tamo com 16 mil likes, tamo com a meta facinho de bater os 20, galera. O mais difícil de já foi olhar a bola que matou o Michael. Olha só que fechada do Michael. Cabulosa demais. 4x2. Leandro Serra Alves. Leandro Serra Alves. Leandro Serra Alves. Show de bola. Lembrando que o mundo assinou que também está gravando esses vídeos em Full HD. Com a melhor qualidade possível, 60 fps. E outro aparelho, né? Olha a colocação. Olha a colocação. Escrachada demais. Linda demais. Na verdade, ele queria que corresse menos pra ele não precisar mexer na amarela. Porque não tem como não mexer na amarela. Então ele vai mexer só um pouquinho, olha lá. Pra tentar preparar pro meio e aí é a hora que ele falha. Porque tem que forçar um efeito. A mesa é muito dura, não permite muito efeito. Bom, voltando ao raciocínio, a gente está gravando pra poder editar. Vou editar pra vocês, deixar bonitinho. Com trilha sonora, emocionante, com resumo. Porque, ah, não posso assistir 5, 6, 7 horas de live. Muitos inscritos estão inscritos justamente. Até gostam da live, mas não tem tempo pra assistir. Olha que fechada do baianinho. Vai assistir depois no vídeo editado. Muitas vezes o vídeo editado chega pra 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Às vezes, muito mais pessoas vão assistir o resumo. E vocês que não gostam de resumo, vocês gostam de ler o livro, né? Vocês estão aqui lendo o livro com a gente. Vendo cada defesa, cada expressão, cada intervalo de jogo. Manda um abraço pro governador Valadares, Minas Gerais. Um abração pra governador Valadares, Minas Gerais. 5, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10. Ave Maria, Santa agressividade. E agora? Será que ele vai ter graxudos pra buscar essa bola rosa aqui? Vai ter que usar muita graxa, vai ter que correr demais essa branca. E ele tem graxa pra isso. Graxa, ele tem demais. É força também, né? O braço do Michael ali, a pancada é grande, cara. Vamos ver Michael de Teixeira de Freitas. Ave Maria, Michael. Que que é isso? Michael de Teixeira de Freitas. É um cavalo esse Michael. Bom, essa trancada do Michael foi... Always home. Awesome essa trancada aí do Michael. Show de bola. Tá correto com o placar, tá 5 a 3, galerinha. Ao final dessa série a gente faz aquele conjunto, tá? A gente faz todo mundo pra aquela campanha, todo mundo deixar o joinha junto e a gente bate aí. A gente chega em 18 mil likes, tá bom? Todo mundo juntão. Na força do likezira. Olha a colocação do Michael. Vai colocar na branca onde quer. Se o Michael trancar essa, ele pifa na parada. Pode escolher ir na 14 ou ir na roxa. Qual que ele sentir melhor pra colocar. E ele vai puxando. Ficou bem de retinha essa bola. Nossa! Só na paradinha. Só no estilo. É Michael! Tá jogando demais! É impressionante, né? Como um perdeu o ritmo, o outro já pega na sequência. O Michael tá pifado. Pera, eu acabei diminuindo um ponto em vez de aumentar. Pronto! Confusão está desfeita. Fala pro pessoal pra mim olhar na mesa quando tiver marcado sobre o placar. Mas eu tenho um problema de miopia muito, muito grande. E não estou usando óculos. Beleza? Passou a bola. O baianinho de Mauá. Vai girando essa bola. O Michael vai fazer o arrocho no baianinho. Vai tentar dar um pico. Segunda chamada. Sebastião Valencia e Wilson Palpino. Dois a seis. O Anderson pediu pra ele parar de narrar. Ele usou a expressão babar ovo, né? Na série anterior, então, eu babei ovo pro baianinho, né? Porque ele matou tudo. Possível. Possível. Chega mais na vez. E agora tá babando o ovo do Michael porque ele tá matando tudo. É simples. O baianinho não tá conseguindo jogar. O Michael tá fazendo chover. A gente tem que elogiar o cara, tá bom? Mérito no nome disso. Passou a bola pro baianinho de Mauá. Por que bora no mau zoeira também tá jogando com o glaubinho do максимário? Aí vai ficar bakando suaaa na síntese. Vamos! Olha os moderadores do chat dormindo, hein? Preciso adicionar mais uns 50 moderadores, hein? Porque o pessoal flodando no chat, e o pessoal não dá aquele silenciamento bonitão. Valeu Silas. Mostra o ursinho aí. O baianinho passou a bola, o baianinho começou a pegar mal aqui na parada. Olha Henrique, essa aqui é pra mim uma princesinha chamada Isabela, ó. Um abraço aí pra princesinha. É Isabela? Um abraço pra Isabela aí. Princesinha, né? A filha do cobrador. Show de bola do cobrador, é um cara sensacional. Sensacional. É, e tá ali também a presença ilustre do... Do delegado da Cunha, depois do Réveillon. Que deu uma engordada ali de amarelo. Pegou mal demais essa defesa o baianinho de Mauá. Fez sinal que a mesa descaiu e vai fechar a série. O Michael de Teixeira de Freitas é tudo igual, não, né? Tudo igual a isso mesmo. Tudo igual de série, galera. Tudo igual de série aqui. Vamos ver aqui o placar. Bom, galera, o dinheiro foi e voltou, foi e voltou. E agora, eles estão empatados. Quem tá sempre no canal aí, comenta aí. Pra eu dar moderador. Se eu reconhecer o usuário, eu vou dar moderador pra ajudar a moderar. Porque quando bate vinte mil, vinte e poucas mil, vem um pessoal bem sensacional. se vocêuder. Se você quiser mudar. Se você perder, vai me distingir um pessoal bem. Tô dando, me distingir um pessoal bem. Se você perder. Se você perder. Que me distingir. Não, eu não sei. Vou dar desfacificado. Não, eu não sei. Cadê a picada. É? Não sei. O que está sempre aqui eu reconheço, né? Eu não sei. direto aqui, é só falar eu, vou ver a fotinha e vou lembrar. O cara criou, olha o canal, o cara criou pra provocar o Felipinho, isso é foda, mano. Caralho, me pegou de surpresa. Que brisa. E aí, Kaique. Fala mais. Guinho, Lázaro e Bruno aí, lá de Teixeira de Freitas, grande abraço aí. Tô com o nosso parceiro ali, o nosso patrão, Leandro Teixeira de Freitas, tá ali atrás. Meu parceiro Duy, Jacu, Zé Carlos, meu parceiro Pony, Largura. Caraquinha da CDC e toda a galera da CDC, abraço. Natal, meu irmão, minha mãe, meu pai, todas as minhas famílias aí. Galera do Coqueiro, Jucurusul, Monte Azul. Nova alegria, abraço pra vocês, amo todos vocês, valeu. Marinhos Padilha, mês a seis, e Adriano Portão, mês a seis. Adriano Portão. Só o dinheiro aí. Sim, agora explica a regra do jogo. Ótima pergunta, tá bom? Eu vou explicar, já expliquei algumas vezes, mas como o ciclo vai se renovando de pessoas na live, né? Muita gente vai indo embora, muita gente vai chegando. Devido a séries serem longas, né? Longa não, as séries não são longas, o jogo é longo, né? O jogo não para. Eu vou explicar pra vocês. Jogo de bolinho, existem três bolas que são organizadas em forma de, como se fosse um triângulo ali, é mais ou menos um palmo da tabela no começo, né? A branca fica do lado oposto. E normalmente quem sai é quem ganha a última ficha, sai afinando, tá? Pode sair estourando também, mas seria uma desvantagem pra quem tá saindo. Então ele sai afinando, defendendo. Qual que é o objetivo do jogo? Quem matar a última bola vence, simples assim. As duas primeiras vezes não vale nada. Mas vale como estratégia pro jogo. Fazer uma defesa, tentar matar as três seguidas, né? Qualquer tipo de erro. E erro nasci no que é cegar, dar branca, pular bola pra fora da mesa. Vai lá e perde a ficha, entendeu? Esse jogo é muito jogado porque eles podem jogar por ficha ou por série, que nem estão jogando agora, é quem faz sete vitórias no caso. Estão dois a dois de série. Cada um venceu duas séries. Então jogaço, o Michael segou de bola. E isso é um tipo de infração que não pode ir no bolinho. Até agora o jogo mudou, vamos descobrir agora. Passar aqui e vou perguntar. É o mesmo? Mesmo jogo, Michael? Mesmo jogo, então. Exatamente o mesmo jogo. Japa, Jepinho. Atenção, Japa, Jepinho. Japa, Jepinho. Tá ao vivo, tá ao vivo sim, Breno. W.O. Não, não, não é 24 mil quem faz sete séries. É 24 mil quem faz sete vitórias, tá bom? Então, tá dois a dois, tá igual uma coisa que falar que ninguém ganhou nada até agora. Darlan Santos, três a dois. Atenção, Darlan. Darlan Santos, meus amigos. Terceiro último chamado Darlan Santos. Cada série já é 24 mil, entendeu? Não é no agregado de séries. É porque a gente marca um total pro pessoal saber quem tá vencendo e quem tá perdendo. Então, agora, os dois tão empatados, né? O dinheiro foi, voltou, foi e voltou. Fábio Caetano, mês a mês. Como disse um cara. Fábio Pedro Alves Souza. Já parou pra pensar que o dinheiro não é seu. Fábio Caetano e Pedro Alves Souza. Só é a sua vez de gastar ele. Fábio Caetano e Pedro Alves Souza. Terceira chamada. Fábio Caetano e Pedro Alves Souza. Michael de Teixeira e Baianinho de Mauá. Show de bola e vamos na meta aí. Eu esqueci de pedir aquela hora pra todo mundo deixar o like junto quando acabou a série. Mas você pode deixar agora. Nossa, ele foi buscando a descolada, acabou não mexendo na bola o Baianinho de Mauá. Vai só fazer o arrocho no Mike, só a defesa, traz essa branca pra cá. Ele trouxe bem coladinho aqui na outra caçada. Vem trazendo a branca de novo. É arrocho pra um lado, arrocho pro outro. E o Baianinho vai girando, vai torcendo pra essa aze ir escondendo. O Michael dá uma olhada de como quem vai tentar uma fina. Ele já começa a fofar com a sapa ali. Como quem vai pra dentro mesmo. Se tiver um WhatsApp, vai daí que o telefone quer ligar os nossos números de São Paulo. Nossa, e ficou na boquinha. O Messi tá na frente dessa série. O Baianinho de Mauá. Totó. Totó e o Rock, mesa 2. Vamos deixar o likezera, galera. Todo mundo junto. A gente vai ter 18 mil likes. Tem 18 mil pessoas na live. Totó e o Rock, mesa 2. Na verdade, já tá 1 a 0 pro Baianinho, né? Agora tá 2 a 0 nessa série. Já estamos rumo aos 18 mil likes. Olha que desculada nervosa. Acabou colando aquela bola verde. Show de imagens pra vocês Daqui a pouquinho eu vou lá buscar Alguma coisinha pra eu Comer uma jantinha Pedir pra alguém buscar na verdade Pra não abandonar a transmissão pra vocês O Michael foi intencionalmente nessa descolada Acabou perdendo a gasolina No meio do caminho E vai só arrochar o baianinho Bola pra um lado, branca pro outro Novamente explicando que estamos aqui É o Vibasto de Caxias do Sul 120km de Porto Alegre Mais ou menos, né? Em média isso aí E apesar de ser sul, fez um calor hoje Tremendo, viu? 33 graus na sombra hoje Tava batendo aqui em Caxias do Sul E tá chovendo bastante aí Efeito do calorzão que deu Esse barulho de chiado é a chuva Das grandes Essas bolas 54mm é a bola branca E 52mm As bolas de jogo Seriam consideradas bolas pequenas, tá? Eu sou um parceiro Eu sou um parceiro Eu não gosto Você vem fazer os parceiros Estão juntos Domingo Vamos juntos Entende? E aí, é os irmãos Cheiro bom, hein? Quer pegar um lanche pra nós? Pensando que eu quero Vem? Tá bom Tá bom Ô, Márcio É só do café, né? É... E quanto que é o lanche lá? Não sei, posso levar pro time Vê lá depois você dá o troco O que que quer? É pra mentir É... Hambúrguer? Aí eu não quero queijo um pequeno Quero botar dois hambúrgueres Um, né? Um, né? Leandro Serra Mesa 2 Atenção, Leandro Serra Leandro Serra Terceiro ritmo Chamado Leandro Serra Você pode ver tudo mais E o 2B que foi quase Uma água Uma água Não é cegada Pronto, galerinha Já importei minha comida aqui Pediu iFood Vai iFood É meu parceiro Que tá aqui do meu lado Segredo do frete É você pagar Seu parceiro também O Baianinho tá voando Na cabeça do Malaico aqui Desculpa não ter narrado Essa ficha Eu tava Encomendando a comida Obrigado a vocês Que tão ligadaço Eita peste E o Baianinho acordou Rodrigo Pruncio Rodrigo Pruncio Ave Maria Olha essa batalha Olha essa colocação Falta correr só mais um pouquinho Pra ficar perfeito Ele vai pra dentro Tá nem aí Tá nem aí o Maico Ela pegou no bico Vai ficar preparada Para o Baianinho de Mauá E o Baianinho vai meter 4 a fio No Maico nessa série Nossa senhora Que mesa dura Ave Maria Que arrochada Que arrochada Do Baianinho de Mauá Se o Maico mandar um alô Para o Júlio Cedo Piauí Meu parceiro Vitório O Pato tá jogando Agora não tem como Leonardo Lima Pede para o Baianinho Mandar um salve Para o Passarinho de São Paulo Ô meu parceiro Tá jogando agora Um abraço pra vocês galera Edenilson Videogame controller How about the alarm Isso aqui é porque Ele mandou um super sticker Aí fica uma mensagem em inglês Um abraço pra você E a resposta do Baianinho Tá vindo a cavalo Pro Maico Um ganha e o outro responde Um ganha e o outro responde Impressionante Tá ao vivo essas horas Ixi Nós fica até Muito mais tarde que isso Onde a gente ficou Até 3 da manhã Mas é porque começou tarde também Ficou até 4 Ele foi matando e mexendo Com consciência Cristiano Lênis É, essa fila no meio Atenção Cristiano Lênis Mesadeiro Lugou com a força de defender Cristiano Marcelo Di Beito Gonçalves Atenção Marcelo Di Beito Gonçalves Marcelo Terceira de uma chamada Marcelo Ele vai cortando de giro Pra defender O Michael tá com o seu loirinho Pivete Que é o platinado A gente chama essa atitude De platinar o cabelo De nevar Nevou 14 dias atrasado Mas tá valendo Atenção Gaúcho Tô estiloso O Michael A curiosidade sobre Michael De Teixeira de Freitas Aquele que Zero tatuagens no corpo E uma curiosidade sobre o baierinho Ele tem JM Tatuado Na mão Sim Bem na mão esquerda A mão que ele Mia Que ele coloca a mão No taco Sinuc Na mesa E o Michael Tá reagindo Tô contando a curiosidade Aqui pra vocês A bola ficou de reto Vem matar essa bola Ele tem um J E um M Valeu Nossa senhora Um J E um M Na mão esquerda Tatuado Na Na mão Vem nos dedos Esse barulho É o barulho da chuva Tá galera Eles vão trazer aqui Como é que é Obrigado Atenção Chacau Chacau Atenção Chacau Segunda chamada Chacau Terceira e última chamada Chacau Que descolado do baierinho de Mauá Nossa Tá caindo o planeta Terra Chovendo que é um absurdo E olha só E olha só a colocação do baierinho de Mauá Olha a fechada que ele pode tá fazendo agora Nossa senhora Baierinho de Mauá tá jogando um absurdo nessa série Tá merecendo sabe o que O seu legzera Eu sei que a qualidade de vídeo áudio agora ficou horrível Microfone, chuva E eu falando groselha Mas Genta aí que daqui a pouco alivia a chuva Jússi Malapes Jússi Malapes Jússi Malapes Jússi Malapes Jússi Malapes Terceira e última chamada Jússi Malapes Jússi Malapes Senhor, eu vou mandar um mal-juro Mais Jússi Malapes Botou aqui no choco um pouquinho mais Essa bola ficou difícil Ele foi só pra defesa Ficou tão difícil Que teve que forçar a defesa ali Nessa série o baierinho tava fazendo literalmente chover Gostal Henrique Gostal Henrique Agora o ponto do Mike é legal Gostal Henrique Terceira e do Sinado Que bola Fantasmagórica Agora Assombrosa A bola que matou o Michael Tá maluco O Michael De Teixeira de Freitas Bola Incrível Atenção Índio de Assis Índio de Assis Que nunca os refirem Mesa 3 Mesa 3 Eita Olha o Sniper reagindo Ave Maria Duas trancadas Numa velocidade absurda Parou na boca Parou na boca Agora a chuva vai dar uma aliviadinha Que a chuva castigou Agora Lucas Rodrigues Mesa 3 Atenção Lucas Lucas Rodrigues Mesa 3 Lucas Rodrigues Mesa 3 Que isso Quando o Mike ativa O Super Saiyajin Terceira de uma chamada Lucas Rodrigues Fica difícil E agora a série ficou bonita Porque o Baianinho começou matando tudo E agora o Mike começou a reagir Ah, Camiloto, valeu, obrigado por reagir É, e preferiu a defesa O Mike, curioso Mesa 3 Mesa 3 Alexandre Alves E Gilberto Perde Tá quanto o jogo Foi um 5x3 Que louco Não sei quem Olha essa bola do Baianinho Colocação Esquisita Nossa Senhora Baianinho É de outro Planeta Tem que ser estudado Já vem falando há um tempo A NASA Mandou o James Webb Para o espaço Lá na Lagrange 2 Tô falando grego Para 99% Do meu público Mas Tem que dar um tempinho aí Também Para estudar O ET Você acredita em ET? Eu perguntei mais cedo Porque tamo vendo O extraterrestre Jogando sinô Com a Baiana E de Mauá Valeu parceiro Valeu parceiro Olha essa trancada Olha essa trancada Olha essa qualidade de jogo Olha como joga demais Esse menino Ave Maria É Eu não tenho o que falar É privilegiado A gente tá assistindo ao vivo Duas feras Se enfrentando Se enfrentando Olha Precisava nascer um menino Lá em Jucuruçu Chamado Valmir Pra quem não sabe É o nome Original Do Michael de Teixeira É Valmir Sirqueira Precisava nascer Valmir Sirqueira Pra ser a pedra No sapato Do Josué Ramalho Que é o baianinho de Mauá Impressionante V duas onças Obrigado Um abraço Pessoal de Birigui Tamo junto O pessoal não sabia Revelei O segredo O secreto O nome do Mike É Valmir Agora Passou a bola O Josué Messi Veste Cristiano Ronaldo Boa referência Meu parceirinho Deixa aquele like bravo De lei O baianinho Tá pifado na parada O baianinho Tá ansioso Porque se bater essa Passa na frente O comentário O comentário que tem a palavra Puxa saco e baba ovo Eu simplesmente ignoro Porque todo narrador No planeta Terra É criticado por isso Eu vi a entrevista Do André Reni Fiquei até Aliviado Falei Ah entendeu É assim mesmo Não tem um que escapa Tem uma chamada Tem um Júlio César Nesse capo Bagrião Nesse capo Todos os narradores Sinuquinha Que botar a cara aqui Pra 20 mil pessoas Vai ser criticado Com certeza É o clássico O clássico José vs Valmir O pessoal curtiu Márcio Márcio de Caxias Vs Romário Vento Romário Vixe Óbvio que o cara pergunta De novo eu vou passar Pra vocês A pergunta dele Porque o baianinho Tá na bola decisiva Pra passar na frente Que bola do baianinho De Mauá Impressionante Essa bola parece fácil Mas essa mesa É ultra encabulosa Galera Deixa o like aí na tela Galera O baianinho passa na frente Novamente Eu tava bem na hora Me cutucaram aqui Pra eu tirar uma dúvida Na verdade me puxaram Eu perdi um pouco O fio da miada Ainda mais Que bolão Galera O pessoal perguntando Bastante sobre também As vestimentas do Michael Acho que ele tá fazendo Novas camisetas de patrocínio Por isso que ele está Sem as antigas Tá bom Mas só ele vai saber Responder Normalmente quando acontece É isso Galera O baianinho tá uma série Na frente do Michael Por que chama o Michael De Teixeira Porque Teixeira de Freitas É a cidade na Bahia Que ele ficou Quando ele ficou Famoso jogando Ele era de Teixeira de Freitas Agora por que Michael Aí tem que ver a história dele Diz que é uma em honragem ao Michael Diz Que é uma em homenagem ao Michael お colours Aie aie Atenção O portal tá perguntando. Pergunta pro Mazitec. O rapaz perguntou pra mim, vamos passar pra você, que você é um pouco melhor de matemática do que eu. Você é um cara genial. Aí o cara perguntou aqui, se 10 quilos de carne dá pra 20 comer. Se fizer direitinho dá até pra 30, né? Entendeu. Então é isso aí, resposta do Mazitec, né, que é muito bom de matemática. Dá pra 30, então. Então dá um churrasco pra mais de 30 pessoas sossegadas, viu? Pode comprar aí. Só caprichar. É, só comprar uma carne boa. É vinagrete, pão francês, ele dá uma rendida melhor nesse churrasco, beleza? Tamo junto, dúvida respondida do inscrito. Vamos para a próxima. Mesa 11. Igor Luciano, mesa 11. Igor Luciano, mesa 11. Terceira chamada, Igor Luciano. Terceira chamada, Igor Luciano. Rapaz, tá tomando... Alguém vai ganhar o campeonato só por estar inscrito e estar aqui, porque eu tô tomando 30W, pessoal. É, o pessoal acabou não vindo. Diminuiu a galera, agora é quem faz seis. Eu vou alterar aqui de novo, agora é quem faz seis, beleza, galerinha? Aqui, quem faz seis vitórias primeiro, você... Vamos ver aqui, o PH agora vai ser o fiscal do like. Fiscal do like, PH. Estamos falando de 18 mil likes, hein? Galera, se todo mundo deixar o celularzinho em pé agora, o pessoal que puder ajudar, a gente mostra a força da Sinoquia juntos, tá bom? Pro YouTube, deixa o celular em pé, fecha o chatzinho e deixa o polegar juntos todo mundo, ó. Sessão likes, sessão likes todo mundo, sessão likes, 5, 4, 3, bora junto. Já era, ó o likezera na tela. Likezera brabo, tamo chegando na meta dos 20 mil likes. Bruxo pra vocês, bruxo pra vocês. Alçam pra vocês. Top demais, galera. Só trancada bonita. Coraçãozinho pra vocês. Tamo quase, 18 mil likes, vamos lá. Leandro Serra Alves, Leandro Serra Alves, mesa 11. Oi? Segunda chamada, Leandro Serra Alves, mesa 11. Quando chegar a 20 mil likes, eu pergunto por que o nome do Michael, tá Michael, se o nome dele é Valmir. O que você vai ficar, acho que eu vou encerrar. Vou encerrar, vou ver. Vai indo já, meu pneu? Os pneus estão lises, eu tenho que ir pra outra cidade ainda. Vai encerrar. Vamos aqui, ó, vou ver quanto é que tá de armazenamento no celular que tá gravando, porque é muita coisa É, tem só mais seis gigas Adilson, 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 Adilson Segunda chamada, Adilson, 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 Adilson Vai deixando o seu likezira aí na tela, se do que ele. Verdade de canjota, pato Dedé, vence história Valentino, alê Dedé, atenção Dedé, paulo Valentino, ex-a-luf. Vamos, parceiro. Dá pra carregar o celular aí? Não, tô falando eu, eu, eu. Não tem nada aí? Não tem, não tem, não tem, não tem. Ah, o gurizinho descarregou toda a bateria. Não tem como não. Aqui é... nosso ouro é a bateria pra nós trabalhar. Exato. É tipo... assinar nosso atestado de ordem. Estamos em 15 mil pessoas aí na live, galera. Liberei mais um espacinho na memória. André de Coronete. André Coronete. Atenção, Lati. Alê Lati. Vou chamar seu parceiro aqui, viu? Se não tiver, dá por. André Coronete. André... André Coronete. Segunda chamada, André Coronete. Segunda chamada, André Coronete. Terceira chamada, André Coronete. Fica junto aí com a gente, Sinuqueiros. Fica junto aí com a gente, Sinuqueiros. 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 André Coronete. Terceira chamada. Aê, André. Fica junto aí com a gente. Galerinha, vou... Vou deixando carregando aqui o meu outro celular. Edgar Santos e Dudu Serrano. Mesa 7. Enquanto isso... Edgar Santos e Dudu Serrano. Você vai no banheiro, bebe uma aguinha. Opa, começou outra série. Vamos que vamos. Edgar Santos e Dudu Serrano. Dudu Serrano, mesa 7. Edgar Santos e Dudu Serrano, mesa 7. Já vai matando com tudo. O quê? Ah, tá bom. Só toma cuidado com os tripé aí. Pode pegar tudo. Mas mete ficha, como dizia. Só deixa a mão. Calou, velho. Roberto, meia noite. Roberto, meia noite. Mesa 8. Começamos mais uma série aqui no canal Mundo da Sinuca. Roberto, meia noite. Aô do Dom Malandro. Aô do Dom Malandro. Aô do Dom Malandro. Ateção do Dom Malandro. Segunda chamada Doutor Malandro Atenção Doutor Malandro Sua vez Matado e descolado já do baininho O PH já tá voltando pra cá Tô dando jeito e outra coisa aqui Júrica Júrica Mesa 3 Júrica e Júlio Silva Júlio Silva e Júrica Mesa 3 Alô Júrica Júrica Júlio Silva Sarandi Alô Júlio Silva Sarandi Mesa 3 Atenção Júrica 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 Atenção Júlio Silva Júlio Silva Júlio Silva Júlio Silva Sarandi Mesa 3 Atenção Júlio Silva Atenção Júlio Silva Sarandi Júlio Silva Silva É série curtíssima, pra você ligadaço aí, tem que estar ligado mesmo. Galerinha, quando eu voltar, vamos informar o placar com o Mazitec, mas eu vou ver lá se meu lanche tá pronto. Eu tô varado de fome, rapidinho e já volto, hein? Atenção Roberto de Satokaya, Roberto de Satokaya e Quirinho, atenção Quirinho, você Quirinho, você, vocês dois? Atenção Libório, Libório, você, quem sabe o que é? Atenção Guardinha do Sul, Guardinha do Sul, mesa 5. Segunda chamada Guardinha do Sul. Atenção Guardinha do Sul. Libório, vocês dois. História, Libório. Atenção Curiçado, eu já falei pra vocês não bater bola na mesa, hein? Vou começar por essa mesa aqui. Buriçado não pode bater bola na mesa. Apesar que eu tenho uma ruta aí pra orientar vocês. Atenção Diego, Diego. Alô Juliandro, Juliandro, mesa, mesa 13. Juliandro. Atenção Juliandro, segunda chamada, Juliandro. Juliandro, você, mesa 13. Atenção galera, galera que ganha, pessoal. Curiça a faixa de ficha aí, informar que ganhou, beleza? Atenção Uau! 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 Ah! Ah! Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Atenção, pessoal que assinaram a rifa do Puga, vou abrir a rifa do Puga para o ganhador. Bom, bom, bom. 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 Obrigado.